. Bora. Ai, ai. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Dizendo mais uma live pra vocês. Vamos que vamos, nós que vamos, daquele jeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que não fique caindo a live aí. Desligar aqui que não tá desligando, não. Aí. Oxe, bagou a próxima aí, caralho. Nossa. Tchau. Aí, voltou. Não, 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 não. Não dá, rapaziada. Se o OBS tá desse jeito aí, eu vou interromper aqui a transmissão e vou voltar de novo. Pra ver o que acontece com essa porcaria aqui, ó. Olha lá, tá estável, mano. Pior que tá estável, velho. Eu não sei o que que é do OBS isso aí, velho. Não pode ser pra coisa. Não, não. Tchau. Tchau. Horting each other. Money spent on medical comes off our bottom line. Horting each other. Horting each other. Guys. Horting each other. Horting each other. Horting each other. detrancada aqui é ele mas parece ele né eu e aí e aí e aí E aí é eu e aí e aí e aí e aí e aí eu vou embora não para onde cara aí bora daqui viado que jeito ah tem um jeito agora viado acordei agora não tem ninguém aí dentro não sei se é o delega tá preso ali dentro do bagulho ali mano ali ó é aí caralho cheguei aqui aí tá preso aí dentro como é que tu deixa meu patrão preso vai daí bunda rachada olha lá relaxa mas é uma mosca de boi né vai dormir dentro do bagulho é uma pareja tem cinquenta mil aí na mão não tem no banco tá beleza é isso que tu vai fazer pega o visão falei pro oficial ali ele foi só pegar o armamento dele tá vindo aqui já te soltar aí só esperar aí já tá vindo aí daqui três dias o cara chega aí sai daí patrão ele tava pegando arma ali agora quer fazer feio eu te ajudo a fazer feio quer ver ele não quer fazer não tá nem ouvindo ele de verdade tá ouvindo ele aí não pode falar agora vou cachê eu vou tentar de novo afasta aí afasta aí vamos ver se ele quer fazer feio que isso que isso que isso que isso você vai tá você vai é isso não você vai não quero nem saber não tem nada a ver com isso aqui eu não compactuo eu não compactuo não não volta lá patrão volta lá o caralho me larga me larga me larga vai fazer horrível puta merda sai na base da dedada caralho aí é foda eu vou dizer vamos ver se ele quer fazer feio vamos ver eu ainda falei pro punk vamos ver se ele quer fazer feio sei de nada sei de nada e aí mano o presídio tá mais é o pavilhão aqui tem gente nós ir embora ah eu já tô ouvindo isso já faz desde quarta-feira não, não, não vamos embora escuta aqui escuta aqui patrão não é só esse maluco tá se chapando tem gente de ir embora já tô ouvindo isso desde quinta-feira já já sei patrão 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 seguinte patrão 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 escuta patrão fala comigo escuta patrão patrão vem comigo patrão informação quente patrão é verdade onde que foge patrão como por que chave tá com rádio aí não mano tô sem não, tô com rádio tô com rádio verdade ah não, tô sem rádio vou te passar bem então pra tu ver a real é isso tá falando me fechou e aí meu mano como é que cê tá tô com rádio agora qual que é a rádio tá que pariu os caras fala fala família agora eu tô aqui suavidade gente compra chave tem como comprar patrão agora para de trollar eles estão trolando se liga gente agora o chão fugiu hoje eu te levo lá patrão chega aí chega aí chega aí ponte vamos aí ver qual é que é essa porra aí vamos lá é igual aconteceu sexta mas vamos ver vai ter que confiar no teu P1 irmão mas eles estão seguindo tão patrão tão seguindo arruma um carro pra mim que eu esbarati lá vocês se organizam na favela eu entro vocês querem só que precisa de gente boa não tem um patrão pra resgatar nós eu tô aqui que porra é essa e patrão ali na via quando nós sujistas vão entrar no carro e vai pra favela é isso que eu tinha falado patrão pega o carro e põe umas armas no porta-mala pôr umas armas no porta-mala e munição pra quem for saindo da cadeia já se armar e boa entendeu caralho não acredito mano a gaúcha sabe a gaúcha sabe onde que é a posição porque tem que ficar eu vim com a quantidade maior de carro possível porque cada um quebra pra um lado todo mundo se agrupa na favela igual tinha falado e nós estamos fazendo aqui até o que? até agora tem que pular patrão agora senão ele se toma agora bora bora brau preciso dos carros mano preciso dos carros tem que ir rápido patrão para que não tem quanto não tem muita coisa com isso e eu tava aí e tava aí quando a galera deve tá funcionando armada e aí e aí e aí e aí e aí Deita aí, cowboy, deita aí, cowboy O pessoal vai estar esperando nós lá na posição onde a gente sai do túnel, o carro tem que estar posicionado lá A gente já sai com o carro posicionado E outra coisa, todo mundo antes de entrar na porta de fugir, coloca uma roupa normal Já tira essa roupa da cadeia, entendeu? Então pode com a roupa da cadeia Eu vou fazer uma padeira Eu vou fazer uma padeira Bora para a cela, bora para a cela Bora para a cela Bora para a cela Think about it man, you're part of America's best Bora para a cela Estou vindo ou não? Agora estou Tem cara que acordou dentro de uma cela Como é que você está achando lá irmão? Fala para mim Ah, está louco É foda, é foda Eu nem posso falar nada que acho que vou uns 3 diazinhos aí É louco Pau no cu rapaz Embaçado mano, embaçado esse bagulho aqui Estou vendo que esse bagulho está vazio para caralho mano Caralho Caralho Epa Você acha que dá ruim ou não? O que? O bagulho ali? Aquilo que eu fiz assim Ah, acho que era suave ali mano Ali acho que não é Ali é suave Meu patrão está preso cara? Ali acho que não dá nada não Se fosse que outra pessoa dava Se fosse eu e tu arriscava dar Tu não acha? Acho, aí dava Aí dava Aí dava O que que eu te falei? Tu viu o que eu te falei né? Então Pega Sabe? Aham Tem rádio aí que conversar? Tem nada mano, estou precisando de uma rádio urgente caralho Fala com a minha família Tem nada Atenção vagabundagem É hora de ver o sol nascer quadrado Todo mundo no pátio Repetindo Todo mundo no pátio Tchau E aí rapaziada Mano, o seguinte, mano Os caras veem o delega aqui Os moleque aqui falaram que tinha um lugar aqui Acordou o delega agora Os moleque tá falando com o lugar aqui Que comprou uma chave aqui, tá ligado? Eu fui ali e comprei, tentei fugir com os caras pelo telhado ali O bagulho deu ruim pra caralho, tá ligado? Só que não pegaram a chave nem nada Só que eu já comprei a chave Aí eu não sei nem que fita que é essa não O lugar, o lugar o Lelo me explicou Tu vai fazer o seguinte Tu vai descer naquele túnel lá Que a gente conhece Sabe? Na hora que descer, a porta tu vai pegar a esquerda Tem uma porta na esquerda, perto do ring Perto daquele ring Aí lá Tu usa a chave ali naquela porta E aí vai te jogar num túnel Tá cheio de polícia, mano Tá cheio de polícia, cheio de polícia Eu imagino, tem que achar uma brecha Eu vou falar com o Lelo aqui Ele tá nos esquema aí pra fazer acontecer Beleza, como é de descaracatar esse bagulho comigo aqui Nada, fica de boa aí no pavilhão De bobeira Fala pro delega não ficar emocionado agora não Ele sumiu, ele sumiu O pessoal tá tudo sabendo Ele sumiu Então peraí que eu vou dar um jeito aqui Tem um gringo aí dentro que eu acho que vocês vão sair juntos no final das contas Se ele te ajuda, ele já sai uma vez Vou falar pra ele aqui Fechou Agora tirando Tomara só a bunda, cara É outro, cara O bagulho não tá fácil pra ninguém, não Caralho, tio E fita, mano Olha aí, se não é o Tony Montana E aí, Tony E aí Tá um fudido aí Não, né, caralho Tá valente da porra Só que isso aqui tá bem vazio, mano Tá estranho, né? Isso é louco, mano Estranho mesmo Tá vazio isso aqui? Então Sei lá, mano Teve uma saídinha aí Acho que na sexta-feira No sábado Um monte de gente saiu, tá ligado? E... O do sábado eu tava... Saiu um bandão Saiu um bondão Saiu gente pra caralho Então, pô Tem alguém aqui no 4 ali, não? Ah, tem uns moleque acordando ali agora Porra, que merda isso aí, cara Não aguento mais fazer serviço, cara Não tem material, cara Eu... Pra carregar de material já, sei louco E aí, Dupan E aí, caralho Olha aí, olha aí Olha aí, senão é o palhaço carequinha Que palhaço Ô, fala aí palhaço carequinha Ó, Cimar, deixa eu falar uma coisa pra vocês Tá ligado? Carequinha era um palhaço muito bem, querido Você chorou quando enterraram o carequinha? Não sei, tu chorou? Pessoal, tá perguntando pra você Não, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Você chorou? Tony Montana Se tu morreu, te enterro e chorou no teu buraco Não, não, não Ixi É pra acabar E aí, ô, doutor Como é que tá, cara? Se você morreu, me derra um pedaço E aí, ó, Cimar Como é que tá tudo certo aí, cara? E esse cacotinho cortei o brigado Segunda-feira, Rami Conto com você Se é com os papo de frango O que negócio é esse aqui? Ah, papo de frango é tu que tem aí, cara É... É... Bate, 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 bate É... Tá com umas ideias meio estranhas aí, viu? Ô, Cimar Tu conhece um punk que sabe menos música punk que eu, cara? É... É ruim, é... 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 Peguei eu uma agora Não, não, mas é porque eu sou eu É um barulker, tá ligado? Pergunta aí pro Tony Pergunta aí pro Tony Resíduo pra ter raridade Tempo que você nunca me derrubou Pergunta pro Tony, eu Pergunta pro Tony pra te ver É, essa porra tava no bagulho errado Era pra ser dos funk, cara É, é verdade Essa pra caralho, pô E tu, cara, cadê o... Ela tocava no... Tocava no conjunto Chico Pica Conhece o conjunto Chico Pica Que pegou o fuma do sertão Longe de mim, longe de mim Do lugar onde passava tão ruim Que ele tocava servia de mangação O Labão não foi preso? O Labão não foi preso? É, mas o Labão tá na rua, mano O Labão não foi preso, atorrou Foi preso, Luiz Meu Deus do céu, cara Torrou, torrou Disse que ele era preso Eu não vi ele ainda não, mano E ele tem o Tic, tá ligado, mano? Ele tem Toretto, Garovelha Que é merda Meu Deus do céu, não, não pode não Eita, caralho Terremoto aí, ó E três minutos vai começar a tremer Será que que quebrou as paredes 10 Pra nós fugir? Sei lá, mano Eu me meter bom com essa porra Tem ali ouço, tem ali ouço É, dois te ajuntes Ah, porra Vou até pra ali Terremoto desse aqui Tem que segurar Segura minha mão aqui Pega aqui Ih, olha aí, ó Pega aqui, pega aqui Anjo, olha aí Olha aí Olha aí Tapa o calcinho é esse, mano É segunda-feira É, você é meu funcionário, rapaz Me respeite É, isso aí mesmo É, Anjo Fala, coitado Aí ele tem que julgou, Tony 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 Chega aí, Fica Nesse buraco é prefeitura Olha aí, mano Olha aí, mano Aí é por causa de eleição mesmo, viu E agora, quem é que assume a parada? Você não ia se candidatar a vereador, Silvio? Eu tô doido pra entrar no seu partido Ó, quem é que vai assumir o negócio aí, cara? É, sei lá, rapaz Assumir aí É, 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 sei lá Interessante Tá louco Pra gente saber, né? É Porque vai dar uma guerra absurda, né? A gente tem que saber de que lado a gente vai dar É, é que tá Qualquer alegria me diverte, rapaz Pra ver a gente manda o seu madruga na frente dos outros ali já era Não, essa porra mesmo Vê aí, bicho O negócio aí tá embaçado Pô, que papo é esse que esse aqui é o namorado do seu madruga, é verdade? É, esse aqui é o Red que é mamar É o Red que é mamar, é verdade? É verdade, eu acho que é mamar Raspara o meu crânio aí, pô É isso É Tá aparecendo mais o Vicente, aquele que era policial civil Tá aparecendo o pai de família aí Sou caderno aranha Sou caderno aranha, já é isso O Lelo vai entrar aí, depois de ter moto a gente já entra nela depois É isso aí, cara Nossa, a maquina é preso, cara Ah, vai, vai Oito mil quatrocentos e oitenta e três, menino Oito mil quatrocentos e os quebrados Só isso? Ah, eu tô com nove mil quatrocentos e uns quebrados A balança, deixa eu ficar pra colar Nove mil quatrocentos e setenta e sete É, agora Já foi Já tem esquema bom, tem esquema bom, tem esquema bom Você não tá sabendo de nada, nem fala pra ninguém não É, tem a chave, já tem a chave pra sair Mas é só, é uma por pessoa É cinquenta mil, cara Vende ali, vende ali, depois faz Ah, vai me emprestar mais, jurego Não aguento mais, tá aqui Ai, caralho, caiu Terremoto, vamos lá Boa A gente tá travado aqui pra mim Tô bom, tô, tô bom, tô bom, tô bem, tô bem Deixa eu tirar a água do joelho, rapaziada Volto já, hein É um minuto Tô bom, tô bom, tô bom, tô bom Tá aqui, pariu, galera Quando eu cortar o pé com essa cadeira a qualquer hora, mano O pé dela tem um ferrou E se cortar o pé, a perna cai, tá A moral A ver Voltou o terremoto, não sei, velho Tá aqui É, rapaziada Vamos começar nosso projeto hoje A partir de hoje, aí Aí o projeto aí Tá na descrição Tá no nome da live É isso aí que a gente vai pôr em prática A partir de hoje Até o dia 6 do mês que vem Vamos bater essa meta aí Que metade dela Pra cesta básica pra galera aí Vamos catar as famílias carentes aí Entendeu? Pessoal aí que Infelizmente tá na rua Família, tudo Vamos correr atrás aí Meter marcha nesse projeto, mano Tenho certeza que vai dar bom pra caramba Com certeza É um projeto que, sabe Sei lá, velho Vai ser muito foda, mano Vai ser muito foda pra ajudar a galera Vai ser muito foda Agora esse outro aí é referente a do PC Não tem nada a ver com o projeto, não Passou tudo o Streamlabs aí É do PC Aí não tem nada a ver com O nosso projeto Mas nós vamos meter marcha nesse daí Vamos que vamos E lá vamos nós E aí menor, beleza, mano? Tamo junto, muleque Obrigado pela presença aí Boa noite Ô bicho ligeiro Oxe, tá ligeiro Bora ali, bora ali, bora ali Pera aqui, chega aí Ah Eu tenho dinheiro aí Eu tenho 50 mil aí Eu? Tem que ter 50 mil, mano Eu não tenho nem Eu só tenho 7 mil Eu só tenho 7 mil Já voltou já Demora Demora uma cota aí Não sei o que tá acontecendo aí Tem mais volta Demora um pouco Olha aqui Subir nessa escada aí Vai aqui Você vai sair nesse pavilhão Aqui Aquele corredor Tem um cara ali Que vende uma chave Também Ela é 50 pila, né, véi? É Eu vou ver Se eu sou de Fortaleza Lá fora, mano Ah Vem aqui Oxe, que porra Vem aqui Bora aqui Deixa eu entrar na rádio aqui Deixa eu entrar na rádio Aí Aproveitei o terremoto Consegui Tô aqui no túnel Tô aqui no ringue Rapaziada Surfista Então Tem que pegar e comprar a chave lá Tá ligado? Aí tem uma porta aqui Que dá pra meter o pé Chega aí Tu já conseguiu Fazer tudo isso certinho Eu já comprei a chave Já tô com a chave Aí o negócio é o seguinte É fortalecer Pegar lá Os piques lá Vocês ficam na rádio 9324 Fala pra galera ficar A gente vai fortalecendo vocês Arrumar o dinheiro Cuidado pros polícia Não pegarem essa chave Senão já era, fi Tu tá com o celular aí Eu não tô não Se eu tivesse com o celular aqui Eu tava bom Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô no ringue aqui Entrou tá eu e o Tá no ringue? Tô mano Tô Tô anotando o bagulho aí Tá ligado? Tá bem eu só Porque quem tem a chave aí Ah entendi Só sai um tá Entendeu E aí Vamos pra onde? Orienta aí mano Orienta aí E aí Tô cheiro da voz Aqui a porta preta E aí surfista Tão falando aqui Que por fora lá Tá cheio de polícia A gente vai ver aqui Como é que faz Se sequestra a polícia ou não Então mas eu tô dentro do bagulho aqui Aqui dentro Os caras me pegarem Já tô com a roupa de punk aqui E aí? Não saiu Não saiu a mensagem Eu tô aqui Eu tô já de vestido de punk Eu já catei a roupa Já coloquei Tá ligado? Tô com a roupa Fechou Fechou Ó o ringue Ó o ringue Faço chegar no ringue Tu passa por ela Peraí Do lado do ringue Só tem uns bagulho ali Aí você vem Do ringue Onde que nós Estava na reunião Tá ligado? Aí nós vai vir direto Tem um túnel O túnel Só vai sair na porta Azuma Entendeu qual que é? Caralho, tio Rapaz A gente fez uma gravação Aqui que tava fugindo Cara, cê acredita? Como é que é, mano? A gente fez uma gravação Que tava fugindo Fez a gravação aonde? Aqui onde a gente tá Vocês gravou Mas colocou onde? O celular? Não, não Foi o Mano Barto Lindo Parabéns O meu fez uma gravação Isso Legal A minha cara Ela ficou na capa Tô lascado Isso aí não é nada Da saída do bagulho Tá cheio de polícia Só esperando sair Grudando todo mundo Mas é inteligente pra caralho Pra ficar aí mofando Na cadeia aí Chega aí, mano Chega aí, chega aí Ó, tem um lugar pra trocar de roupa aqui, ó Se quiser trocar de roupa Que bagulho doido aqui, ó Que viagem do cara Esse localzinho aqui, velho Aí, aí, ó Pra trocar de roupa aí Caralho Lá com a camazinha Bagulhinho pra dormir Então Tem um bagulho de água ali De sede Acabando morre não E o local E aí, mano Entendeu? Aqui Aqui Que parque não tem nada aqui É tudo Com a roupa de presidiário aqui Porque depois a gente vê o que fala Ô, mano Qual foi? Que a ideia lá do mano É Depois que Desembolar todo esse negócio aí Ele não passou nada pra ninguém, tá? Até os policiais A nós pegaram nós Fizeram de cá dela Mas a ideia é Depois que todo mundo sair Lançar pra tirar onda Com esses coxinhos safados Isso que ele tá não Pegou a visão? Sem falar pra mim isso daí, mano O cara que mais se fodeu aí dentro aí, ó Já tava quase pra sair aí Os cara mandou colocar a roupa de presidiário E colocou 10 mil meses de novo Eu também A pena já tinha quase vencendo Tipo, faltava mil meses, tá ligado? Faltou pra 10 mil E eu que saí e me jogaram aqui dentro de volta Eu fingi na sua Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Onde que troca de roupa Aqui na sala Onde que troca de roupa No bebedouro? Tá ligado, né? Tô ligado, tô ligado Tava quase chegando Então, tô aqui Tava quase chegando em casa Pra não me pegar de novo Esses coxinhos Então, quando a gente for resgatar Vai ser várias pessoas ao mesmo tempo Pra dispersar a polícia também Então Eu tô aqui Beleza Beleza Xarope na voz Xaropinho Tava 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 O que é isso? Ainda bem que o que não falta é água aqui Água, água tem, água tem Não, tô com seis garrafinhas de água aqui Só na limpeza Foi te esconder aí, tem alguém vindo ali Só foi Não Consegui não ficar passando Tenta ser errado, né? Eu tenho nada, só tenho Caralho Algo incalmante Puta, mano Vai ser esse negócio aí, entendeu? Se você ficar pra trás, vai fortalecer você aí Entendeu? Ainda bem que seu piques tudo eu tenho, mano Se não tivesse, tava fudido Opa, a gente pode ir pro ringue lá O mano brau do CL Eu tô aqui, atrás do ringue, deitado Vai ter o visual dele aí, disse pra ele Lá no ringue mesmo, tá? Ele tá indo na direção do lado Tô aqui E aí, mano E aí, rapaziada E aí Tá na rádio? Rapaz, esses coxinha deixaram... Eu tô, eu tô Mano, eu tinha o pessoal dele Que tava sabendo, tá ligado? Acho que falou pra ele Esse coxinha deixou todo mundo fraco nessa porra, cara Por quê? Tão precisando do quê aí? Dinheiro Tão precisando do quê? Tão precisando de dinheiro Tem carro pra vender, cara Tão não vendo a minha casa Porque eu não quero morar na rua, cara Tão esperando a rapaziada aí? Que eu acho que não tinha mais por isso Ele foi lá É, é Mas parece que é o seguinte Já informou que lá na saída do bagulho mesmo Tá entendendo? Os caras estão tudo cercando lá Pois, tipo Dá uma olhada aí Bem aí, mano Tem polícia ao redor aí Porque tavam falando aqui Que a polícia tava toda ao redor aí Marcando aí, mano Cê ligou? Mano Ó, tem pessoal nosso lá Falando que tá de boa lá Mandei até dar a olhar de novo E tá aí a porta do bagulho Sabe qual que é? Tem que preparar aqui fora Tá cheio de polícia Olha aqui essa aqui, ó Olha lá Tá falando que tá cheio de polícia No torno de saída Os caras estão se preparando lá fora Essa preta ali Ó, tá Tá ele e mais dois carros Parece que não tem polícia lá não Eu vou aí Como é que é? Dá pra ir ou não? Vou lá Valeu, pode afetar Fé pra vocês aí Vai lá, fé em Deus, mano Tá bom O negócio é eu ficar aqui na contenção, né, cara Já que eu não vou sair É, mas quem já tá lá fora Vai tá fortalecendo os caras aí É, cara Eu tô achando que eu vou ficar aqui dentro Já que eu não tenho grana pra sair Então eu vou ter que ficar sem meu carro, cara Desenrolar esse carro pra vender aí Qual carro que tu tem? Eu tenho um China MK2 modificado Ó, surfista O cara tem um China MK2 modificado pra negócio aí pra poder fugir Peraí que eu não escutei de liberdade O cara tem um China MK2 modificado pra poder fugir, tá ligado? Ele tá na negociação aqui É aquele que pula, sabe? É Law Rider Law Rider Suspensão idólica Law Rider Isso, isso mesmo É um Law Rider, tá ligado? Capotinha preta Motorzão pra fora Fechado na preta Cinquentinha já leva Aí, ó Cinquentão já leva aqui, ó O cara tá falando aqui, ó Vou te levar, vou te levar Não, ele tá falando do carro aqui, mano Ele tá querendo dinheiro aqui pra fugir, cara Ah, só tem duas vagas aqui Tá ocupada já O cara tá vendo com alguém lá, mano Não interessa não O meu gerente tá tudo ocupado as vagas É, complicado Eu não tenho Só tem na minha moto aí lá, mano Uma vaga Eu não tenho pulseira, mano Complicado, mano Mas é isso, cara Se não der Eu vou ficar aqui na contenção Pra não deixar os coxinhos aí atrás Oi, oi Tô aqui, mano Onde já meteu o pé daqui, tá? Onde já entrou lá e meteu o pé Entra tu também Pode vir, pode vir Tô aqui fora É, rapaziada Fé em Deus Fé em Deus, aí Fé em Deus, aí Tô indo, tô indo Olha lá, mano Pode vir, pai Ô, Dallas, tô indo Eu tô indo Fechou, valeu Eu vou te fortalecer lá pra você fugir Fechou Qualquer cor, mas a Sony vai passando aí a visão aí, mano É nóis, é nóis, é nóis Punk, vai entrar? Não ganhou, carro branco aqui Já tô Ó, Punk saiu, Punk saiu já Punk saiu Bora, Punk, bora, Punk Bora, 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 bora Só entra no mala, Punk Só entra no... Tá, vem, Punk, vem Vem, Punk, entra, 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 entra Não, espera os caras aí na banda Ninguém não, rapaz Já meto macho ou espero mais? Não, espero, espera, mano Tem mais uma vaga Vai dar merda Qualquer coisa tá pro carro Como não tem pra dar mala Fechou Não dá nem pra trocar de roupa Tô sendo procurado, mano Calma, calma, vai dar tudo bom Caralho, tô nervoso, mano Olha, de verdade Caralho, mano R.P. é foda, rapaziada Obrigado aí, Ogria Obrigado aí, Ogria Não pode demorar muito não Polícia, polícia Ó, tá, ó Tem vetro lá fora, tá? Não passou reto lá fora Vamos sair desse bonde aqui De três carros Cadê, rapaziada? Tem que sair logo, Vi Sai no bonde de CL Cair e dispersa, tá ligado? Ó, tem carro vindo aí Ai, nossa Ó, eles não vão atirar não, viu, Lian Calma com esse carro, mano Tem que esperar pra ver Se vai ter lugar pra todo mundo ali Pra sair todo mundo junto Tem quantos aqui no carro já? Tem mais um Eu tô na mala aqui Mais um mala Vocês não querem já levar Sobe um aqui na BF Que eu já tiro daqui já Eu, 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 então Eu tô na malha mó arriscado Pera aí É, tu já foi preso Eles vão querer te pegar de volta Isso, vamos lá Isso, vamos embora Me liga topa Caralho, molaque Caralho, molaque Caralho, molaque É isso, cara Caralho, tio Fechou Fechou, vou pra mala aqui Fala comigo, fala comigo Bora aqui Falei, pequenininho Vai o outro lá com ele A gente acabou de sair de lá Agora a gente não viu viatura não Vou pedir pra A gente dar uma olhada Dá uma olhada aí Perto lá Me falaram agora Que tem viatura da civil lá Perto do fundo Qual a coisa você me deixa numa garagem Só me deixa numa garagem Vai pra onde? Não sei, velho Tem que tirar o resto que tá lá O DLH e o Caralho, o pior que eu não posso trocar de roupa, mano Eu tinha acabado de trocar de novo, você acredita? Pode ver Vou puxar um carro pra ti E vou ajudar ali mais, eu acho Como é que eu faço Tinha que me deixar lá e voltar, malandro Me deixar lá no QG Pode ser lá no QG É isso, vou lá, vou lá Vou avisar aqui Salve nos caras aí Ah, é qual é a coisa? Vou deixar o punk lá no QG Pra ele ficar safe Já, isso, isso Quem acabou de sair leva Isso, isso Olha só, falta ratinha lá dentro Falta uma galera lá dentro Vamos tirar todo mundo E aí, gringada? Tem uma carona pra cidade, gringo? É, vamos lá, vamos lá Posso entrar aí na mala? Entra aí, entra aí Tem que pedir pra Tem que passar um rádio lá pra dentro Pra passar essa O Fernandinho, o Morningstar Acabou de me ligar aqui Vou ligar e falar com ele no caminho aqui Eu tô indo pra aí, vou te encontrar Tá, fechou Olha o Fernandinho, cara Ele tá me ligando agora Ele me ligou também Ei, Fernandinho Tu tá onde? Tá Armada difícil Isso, isso Eu acabei Isso Eu acabei de botar o punk Tem arma lá no baú nosso Quem é aí? É que é o seguinte, mano É eu, é eu que tô aqui Ah, é Dá água, pão Que meu truta Há quanto tempo Quem é ator, meu bom? Tudo bom, mano Tudo bom Quem é você? Quem é você? Não sei se você se lembra do gringo Tá ligado? Oi, aí, gringo Caralho, mano Me ligou, quem? Tem pão do caralho Cê é louco, hein Aprendido, hein, viagem Olha, olha, olha Daquele jeito, pô Olha aí, fortão aí Daquele jeito Tá uma semana aí Guardado aí Opa, você pode acreditar Que eu saquei o surfista da cadeia Ontem Foi ontem Fui mulher dele hoje Saquei todo mundo Bota fé, cara Bota fé, mano Cê é louco Eu fui preso ontem Foguei três vezes hoje Imagina Aí Mano, eu queria passar naquela digital Dei pegar um celular, mano Só que só eu passo Primeira coisa, eu vou te levar Vou te levar Cê é louco, mano Só que essa roupa não tem como Vou tá procurado Não sei até quando, mano Quinze minutos, né não? Não tem tempo não, mano Não tem tempo, mano Não, não tem tempo Fica contando aí do lado direito Fica contando lá do lado direito Lá em cima Ai, ai É como É como você que vai se vendendo droga Tá ligado, pô Vai ficar ali no alertazinho Até que cê me entende Mano O Brasil tá bem assim, ó Tipo Cê tá procurado Tá ligado E é isso É isso Vai ficar quinze minutinhos aí Procurado e depois Marra É Quinze minutinhos Meu aqui tá em oito Oito minutos e cinquenta segundos Agora não Missão Ficar forte Procurar esses polícia tudinho Tá ligado, mano? Vamos pegar esses vagabundo tudinho Marra esses caras de ponta cabeça Eu quero um tal de... Cirilo Eu quero aquele careca maldito lá Quero aquele careca maldito lá Que era o jacaré, mano Pan, que é o seguinte, ó Compra o celular e bota no mesmo bolso Mesmo bolso Qual que é o mesmo bolso agora? Compra o celular e bota no mesmo bolso Que tava antes de ser preso Aí fudeu Qual que é o bolso? Tá ligado? Mano, quando compra Ô surfista Quando compra já vai pro bolso já, mano Ninguém sabe qual Aleatório Pode crer Salve Caralho, mano Porra Caralho, tio Deu bom, deu bom Deu bom no telefone Deu bom, porra Deu bom Só não muda mais de bota Deu bom nessa porra, veado Deixa eu ir agora pra sempre No mesmo bolsozinho Bora daqui, mano Caralho, a cidade tá toda destruída ainda, mano É louco Bora QG, caralho Eu ia pegar um rádio pra tu, quer não? Eu tenho aqui Esse aqui ainda tá pra Vai se fortalecer, deixa Passou quanto meia lá no total, mano Mano, eu já tava compreendo Na pena, me jogaram mais 10 mil, mano Passou aí, ó É louco, o bagulho tá virando perpétua já, mano Cuidado, cuidado Ixi Ia apagar perpétua, hein O tempo aqui não tá passando, tá? É revisável Gosto do tempo de... 6 minutos aqui Pra mim não passa não Se tem como não tem não Não passa não Vamos ver o cara aqui, ó Eles saíram quase juntos, é isso? Agora não era bom chegar no QG procurado não Bora dar um rolê aqui É... Ia ser condena revisável, tá ligado, né, pô? Cada 25 anos Cada 20... Se chegar meu 25 anos Ia revisar com... Cada 5 anos, tá ligado? A vez que você tava apto pra sair, entendeu? É louco, ó, mano Ia olhar se não te passasse pro Corredor da Morte Aí o bagulho ia ficar assim mesmo Como ia ficar o psicológico, pô? No Corredor da Morte Tá maluco, ó, pão Ô, esses 5 minutinhos aí, gringo Quando acabar o tempo aí, tu dá um salve É, pode 5 minutos ali Mais ou menos 50 segundos 79 bagulho, mano Eita, cara Pegar o resto Rapaziada, deixa eu ver aqui o Fernandinho O Punk tá se atualizando, o Punk aí, tá ligado, irmão? Acho que ele esqueceu Aqui, só no celular da canina Agora vai se viciar E aí, cara Eu tava conseguindo falar contigo não Mas eu tava com o CL Na hora que tu ligou pra ele, ele atendeu Falei Agiliza pra ela lá Porque se faltar a pessoa pra levar ela Eu pego ela lá Tá lá no Zoom Com quem? Com quem? Com quem? Qual pessoa? Cê, louco Obrigado pelo falar, louco Tamo junto Obrigado, hein Caralho, mano Porra, mano O Ceará lá Ficou lá na maior expectativa Do meu lado, mano Não entendi como Pra ajudar o cara, mano Será? Ah, disse pra ele Opa Não Ei, tem uma PRF me seguindo, viu? Tem uma PRF me seguindo, tá? Tá, tá, tá Tô aqui Tô aqui no anfiteatro Descendo pra cidade Vou passar aí frente ao hospital já já Não, eles só vieram na minha lock Não entendi nada Eu não entendi nada disso daí, não, mano Bagulho louco é esse Deu PTA, deu PTA Mas sai fora Não, não, não Tô com o punk e o gringo Tá vindo, tá acompanhando, tá acompanhando Primeira, então a primeira, aí Olha pra esquerda Tô tentando Ele baixou direto, ele baixou reto Dá do posto, caralho Vai ter que ficar sem parar É porque marca a localização, né? Vai pra junição É, marca, marca Vai ter que ficar sem parar Marca, vai ter que ficar rodando Então, vai parar, beleza? Peraí, peraí, qualquer coisa eu vou avisar pra quebrar Se juntar mais polícia Valeu Vai pro norte, vai pro norte Vai pro norte, vai pro norte Tem, tá vindo atrás, Lino? Não Não, não, não Mas ele fica marcando Fica, fica marcando onde que tá os foragidos, mano Fica lá pro norte, vai pra ilha, pra paleta Calma, eu vou aqui pra uns caminhos totalmente aleatórios Que ele não vai prever, tá ligado? Se eu começar aí pro norte Ele não deve apitar toda hora Deve apitar de vez em quando Aí ele vai pegando Prevendo onde eu vou Boa, 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 boa Ainda bem que você foi malandro e não foi pro PG Mas... Tu é louco, imagina Calma Obrigado É muito foda É, agora tá ali, ó Três minutos Três minutos Tá vendo, né? Três minutos e... Eita caralho, eita caralho Eu tenho um negócio aqui pra tirar Pra desvirar, peraí Vai, 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 vai Tem que descer, tem que descer Tem que descer Desce, é melhor, é melhor Não, tá rapidão, só rapidão, pô Se esconde, pô Se esconde, pô Se esconde, pô Entra aí Entra aí Deixa, 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 deixa o pô Que levar Vem fudendo Vai dirigir? Tá sem pneu, pô Sobe pra cima, sobe pra cima Relaxa, relaxa Dá tudo certo Receberam o aviso Mas não receberam mais Vamos sair daqui Vamos sair daqui E botar o pneu lá em cima Botei só um pra ver se dá pra mim E vai melhorar a dia Ah, ficou horrível Ficou horrível esse carro Cuidado aí, família Que fica marcando pra onde tá Pra polícia seguir, beleza? Ah, nossa outra polícia caiu em nós aqui Num lugar nada a ver, velho Tá louco, caralho Mas já fugamos já Pegamos fuga, pegamos fuga Estamos de boa É do meio, desgraçado Mas parece que fica marcando a localização, tá ligado? Onde tá os fugados, entendeu? Fala, Charuto É o tempo que acaba Mano, eu tô com dois prisioneiros na fuga aqui E ainda capotei a porra do carro Tô dando fuga aqui Os caras tão... Não, não, não Acho que já dá para de blipar pra eles Tem um túnel ali Já, já a gente vai lá resgatar mais Valeu, valeu Ah, gunilo, caralho Vou botar aqui, botar aqui Tu tem três? É, bota os pneu aí Quer pneu? Tu tem? Quero, porra Não tem condição de dirigir assim, não O cara tá tendo mais cuidado Pode dirigir mesmo Ponto de trás dali É, você entra na mala Eu saio daqui rapidão Depois que ele passa por um ali embaixo Caralho, olha que merda Quando o cara quer ir rápido Ai, sacou o pneu Foi, porra Sem querer eu tava entrando no porta-mala Levou, levou Caralho Olha quem que tá segurando o volante É a mulher? Fala, pergunta que eu perguntei Olha lá em cima, viado Calma no cu do caralho A Martana perguntou se Quem tá segurando o volante É a mulher Pergunta Eu ganho assim pro costa de volante Aí sim, caralho Fala, fala Até o segundo Treze Aí, segundo Boa, boa Tá rodando por aqui Tic-tac, tic-tac Que dia eu vou sair Sair, porra Aí, loja E câmera letra Beleza, mano É, aí, caralho Vamos ver agora É troca de roupa aí, panguinha É troca de roupa É isso, caralho Boa, boa Peguei a roupa já no minhão, nois Passei um colete pra um de bala aí, colete Ô, fanguinha Caralho, mano Quer ir pro QG? Quer ir pro QG? Pode ir pro QG Acabou o tempo, né? Beleza Acabou Acabou, acabou Caralho, a gente paradinha ali Eu acedi o baseado Comecei a relaxar e ver aquela perra Me deu uma pressão, filho Chegou o G-Lay Eu achei que ia vir mais atrás, tá ligado? Eu também Pensei que achei que ia mais, tu juro Achei que ia vir o monte Mas aí, foi na hora certa, mano Foi na hora certa o bagulho Deu um terremoto, mano Deu um terremoto, tá ligado, mano? Eu achei de polícia naquela porra Aí, esses filhos da puta Acho que tem que voltar batalhando Não sei qual é que é, tá ligado? Segundo os caras falaram Ele tem que entrar em serviço Aí, aí, foi a hora mesmo do bagulho Eles demoraram, não foi, mano? Foi, mano Porque na primeira leva Tava eu, delego, os caras lá Não, os caras já estavam tudo Já, tipo, pegaram na cima do telhado Eu tava lá Eu tava lá Eu fiquei esperando, tá ligado? Tava Só que eu já tinha fugado Duas vezes Eu tava esperando os caras Pra se despejar, tá ligado? A porra Desse jeito O pilhão tá na cabeça Justo Cuidado que o pilhão tá nem boas mãos Já usou o colete, pai O colete é igual o colete Papo reto, mano Papo reto Eu não usei colete nenhum Eu tô de colete, mano E o colete só tá no peito, mano Ah, tá rolando a pesão Não, 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 não Não tinha, não Acho que acabou o bagulho e voltou Sei lá o que aconteceu Ninguém sabe Ninguém viu Caralho Sacada, porra Lili cantou, papai Lili cantou Tá bom? Ai, caralho Vou contar a história desse cidadão aqui Ah Que filho Boa, família Boa, boa Olha a história desse cara aqui Ontem ele mandou na DIP Querer emprego, né E tal Aí eu, tipo, passei uma missãozinha pra ele Simples Coisa besta Mas no jeito que tava a polícia Era foda, né Então, as contas Ele cumpriu a missão lá e tal Aí depois ele ficou mais de boa Aí ele me ligou Depois da delegacia Que já tinha sido preso Mano, o China tinha acabado de passar aqui Comprado cinco coletes E duas algemas Pra sequestrar uma polícia, né Aí No meio que ele me liga Os caras me ligam também E dizem que estão com um policial sequestrado Se eu precisava pra alguma coisa Aí eu consegui negociar a pena dele Pra 150 meses Aí ontem mesmo Eu peguei e fiz a fuga dele lá Peguei ele lá na torre Aí, caralho Colou de paraquedas Consegui negociar pra nuir 10 mil É, vai ter nossos irmãos presos lá dentro lá Mano, tem que fortalecer os caras Que ela tá tudo dura igual o coco O bagulho ia ser foda, mano É, mas vai todo mundo sair agora O Punk Também depois se tiver alguma dúvida aí Pergunta Tem aí com ele Ele, por mim, tá 100% aprovado, mano O cara a gente usa pra caralho Ele tá aí pra fortalecer É bom no P1 É bom de bala É bom no farm É brabo É até pra fechar, mano Nossa passaporte, mano 3710 Ele me contou um pouco da história dele Que já tá aqui na cidade há um tempo Mas tinha passado um tempo fora E voltou agora Tava sem família De pista Marc Oquize Isso Famoso xaropinho Deu, mano Calma aí, meu parceiro Seja bem-vindo à família aí, meu irmão Pô, valeu Vamos, meu parceiro Bem-vindo, bem-vindo, xaropo Esse aqui é nosso Nosso chefe aí, o 01 Decisão final sempre é dele aí, irmão Quer conhecê-lo, presidente do motoclube aí É isso É nóis, mano E o surfista vai ter te falado aí Como que é a situação aí, entendeu? Sim, sim Fala comigo Chega aqui um papo aqui particular E você, surfista Pode ser, irmão? Ah, é, pô É Vou mostrar aí, dá licença aqui, mano Permissão aí, beleza Só vem aqui embaixo Licença aqui, família Licença aqui Tudo nosso Fique aí à vontade, mano Aqui mesmo Pode sentar aqui na cadeira Pode, pode procurar aqui mesmo Sentado de coca, de banda, de lata Que boa, pô Fique aqui mesmo Não, pão Tem uma ideia aí, tá ligado Faz tempo aí Eu conheço você O surfista, tá ligado Sempre os caminhos Entre o surfista Nos cruza Tá ligado Não sei se o surfista falou Mas ontem tava trocando papo com ele Tá ligado Pra chegar e entrar pra família aí E chegar e fortalecer Tá ligado, irmão Boa Pra chegar e fortalecer Daquele jeito grandão Aí você me conhece um pouco aí Tá ligado Se eu peixe, eu peixe 100% Tá ligado Fazer a rotina Vem contar aí já Tá ligado Entendeu, irmão Tô Tô cheio de parna aqui É isso, pai É isso, tá ligado Tamo aí Se postar A própria família aí Aí é por você, pai Se quiser chegar com nós E consultar com nós Aí será bem-vindo Então de boa Só que tem só um porém Tá ligado Eu tô lá na família Ele cai, entendeu Vou ter que chegar lá Com o patrão lá Com o Patrão Coringa Com o Patrão Coringa Trocar um papo com ele Com a ideia, entendeu É, trocar um papo com ele Com a ideia lá Com a ideia lá Eu sou físta Já conheci bastante tempo Tá ligado Nós sempre se fortalecendo Nós ajudamos Desde os primórdios Da capital É, nos horários mais cedo aí Quando tem BO Nossa família não tá acordada A gente se junta aí Aí cobrar os vagabundos juntos Sempre dá rock Sempre dá bom Faz tempo que você tá lá já, mano? É, tem lá um Dois meses e meio Por aí, tá ligado Não, peguei muito meu filho Tem que só me agradecer ali Aprender pra caralho Pela porta da frente Pá, o pessoal sabe Que se mata a séria É um bom menino Pá, e é isso É melhor ainda É isso que eu tava falando pra ele Pra ele fazer na paciência Entendeu Então tá esperando Sua saída aí Sua próxima saída Como foi hoje Vou aproveitar já que tô aqui Tá ligado E já troca um papo Tá ligado Você vê os caminhos Entre eu e o seu filho Tá sempre queijo E aí tem gente na cadeia Tá ligado Jogado de cantor Pá, acabei de sair aí Zorick Zorick, o negócio é o seguinte Fala com o Red Que é mamar aí Ele tá ligado no bagulho É o seguinte Eu mostrei pra ele Tem um lugar aí Que vende a chave 50 mil Comprou a chave Aí os caras Tá fortalecendo Os caras na fuga aí Entendeu Vai correr atrás De um dinheiro aqui Pra soltar todo mundo Dessa porra aí Fechou, fechou Sou bastante desenrolado Tá ligado Aqui nos papos Tá ligado Desenrolado pra qualquer coisa Qualquer situação Entendeu É isso Tem que ter o Red Que é mamar É, aí eu vou chegar Ceará, pô Ceará Ceará Ele tá parecendo O pai de família Jailson Mendes Dá uma olhada Você vai achar ele aí Tem ele Seu Madruga Tem os caras Tudo pra tirar ainda É Luíde É Luíde Toho Eu Pra mim Foi uma surpresa boa Muito boa Mano Tô Vim com essa ideia aí Gringo E tipo assim Tenho certeza Que vai ser top Pra ambos É isso pai No seu tempo A hora que você quiser Pode encostar Mano Você pedindo Baixa lá Tá ligado Já era Já Pra chegar E encostar aqui Que será bem-vindo É o que eu vou fazer Eu vou fazer Trocar um papo com ele Conversa lá Conversa lá Com o Poderoso lá Com o pessoal lá Na frente do negócio Tá ligado Com o Lir Com os caras É Vou trocar o Papo com o Lelo Porque o Lelo Foi um dos caras Que me abraçou Desde o minuto zero Os caras também Lá da fechamento Com a gente 100% 100% mesmo Tem tempo ruim não Os carinhas Porque sempre Andar ela e caba Passar de lá Pra vir pra nós Mas a maioria Abraçou Abraçou Podendo E o Lelo Foi um dos mais Tá ligado Então acho que O Lelo O Poderoso O Lelo O Lelo O Lelo Só quero agradecer Tá ligado Por exemplo Os gerentes deles Os gerentes deles Nos momentos Que a gente teve Mais atrito Entre nós Como família Foi os caras Que tipo assim Não mudaram Tá ligado Chegava aí Pra trocar A mesma ideia Como se nada Tivesse acontecido Acho que isso Que é válido É massa Ver que tem gente Assim Tá ligado Por aí Não mistura A coisa com a outra Depende do que seja Entendeu Então é isso Então é isso Eu vou passar Vou passar uma radiozinha Aqui pro Lelo Vou trocar um papo Com ele É Trocar uma ideia Já era Pra fazer uma reunião Lá Com os chefões Tá ligado Bater de pé Com ele Entendeu É isso Obrigado Obrigado aí Seja bem-vindo Ainda aí Mano Vai pelo Fala Tamo junto Eu mando um e-mail Pra ele Pra ele Pra agarrar roupa Tá ligado Esse é o colete Que eu sabia Que tinha visto ali Já Caralho Rapaziada Que cavalete Do caralho Aquela cadeia Mano Deus que me olhe Você sumiu Sabiu Você da cadeia Agora Sofrimento da porra Mano Cadê Tá com nada Não Passeio Foda Que quando o cara Vai preso No começo É zero visita Né Pânico Zero visita Vai receber visita Um dia só De casa aqui agora Caralho Foi junto Seguramente ontem Ontem Não foi não Então E o que Como que é A visita Foi liberado ontem Não Antes de ontem Tipo foi Acho que na quarta-feira Foi quinta, quarta Quinta Liberaram visita É Recebi visita Só da minha irmã Lá Escutei o Lodi Gritando lá Do lado de fora Os caras querendo entrar Só uma visita só E Já era Se uma visita É por detrás Do vrido Né Do cristal Lá do lado Isso é tudo Expecionando Caralho É fodido mesmo Só no telefoninho Aqui falando É loco Mano Resgatar um por um Lá Não tô ligado Não é bagulho Sinista Prefere Jumbo ou Calico Aí Aí é foda Né Mas vai fazer o que Né Mas vai comer a vida Lá dentro Tem a Tem a Namoradinha Lá dentro Tá na Manoela Não Não Só couro Couro Que Manoela Couro Que porrada Tá ligado Cangapé E o bagulho Louco Você é louco E cantar porra 5 para 1 Que eu tô ligado Lá dentro Olha isso Tá ligado não 5 para 1 Não Não meu amigo Vou falar pra você O bagulho Quando eu tava preso Quando eu tava preso Eu roubava 5 para 1 O bagulho Tava doido Lá dentro Que eu vou falar pra você Só pena que voando E morte Acertado Depois tu mudou Que loucura O que é que deu aí O que é que deu Eu avisei Que eu abri aqui Olha lá bate 20k de cadeia Pra se apresentar Paralho Ou então O teste maior Do maninho aqui Agora do xarope Parece agora Nossa fuga É Vamos lá resgatar O povo Vai lá Mete em marcha Mete em marcha Vai lá fazer Faz a boa aí Vamos ali Vamos ali trocar a calça Já mete em marcha Vai lá Vai lá Vai lá É nóis É nóis Cê é louco Tá varejando não Tá varejando não Ficar passando viatura ali Aham Tá aí em cima Vou me armar Já Passa pro Metgala A pistola Que tem aí Que eu peguei agora Recente Beleza É de alenco Tá já leu Ai Ai Surfinho Tem as armas lá Será que dá certo hoje? Caralho A pistola qual que é? A sub que eu comprei lá Aí que comentou Tá aqui Tá no baú Que ele pegou pra nós Ele guardou aqui Ah, beleza Foram duas sub, uma minha, uma sub E uma PT, velho É E aí, galera, tudo bem por aí? O da liderança só tem duas sub aqui, mano Não tem nem... É de gala, cola aqui Ei, mano, aqui na rua já Relaxa aí, rapaziada Eu tô aqui No escritório do QG Eu vou esperar virar dia pra sair aqui Só pra evitar confusão Beleza, beleza, troca de roupa Já troquei, já Troquei cabelo, troquei de roupa Já fiz o shopping hoje Aí, os caras estão aumentando A pena de quem tá guardado de 10 pra 20k Os caras estão todos lá na cadeia Os caras estão aumentando mais ainda, mano Jacaré Pereira, aí, ó Aumentado da Ocimar, aumentado do Paulo Abraço É É, tô vendo aqui o noticiário Tá um absurdo isso aí, viu, cara Será que ele... Fala comigo, fugitivo É, esse bagulho que eu tô com o meu compadre Eu tô tentando falar com o surfista que não consiga Ele não atende eu, cara Eu preciso de um sujeito É que ele tá na rádio aqui, tá na maior confusão Ele tá ajudando os caras pra fugir lá, mano Ah, mas vai fugir também, maluco Nove e meia da noite Demorou Vê com ele aí, ó E passa uma mensagem pra ele, tá ligado? Aham, aham Vou dar um toque nele no rádio aqui e tal Pra ver essa fuga aí Porque os caras tá lá tudo organizando E as polícias viram e mexem Tá na porta do túnel, na saída do bagulho Nós tivemos que fugir Rapaz, se tiver polícia na hora de fugir Vai quebrar e vai entrar Aí, foda-se Vai ficar marcando o único jeito de sair do bagulho Tá Entendeu? Isso aí não faz sentido nenhum Eu saí, aí eu tava com a roupa de presidiário, tá ligado? Fiquei procurado e as viaturas tudo rodando Onde que nós estávamos, velho Quase se fudermos Caralho, eu tenho que arrumar uns carros, cara Carro que presta de preferência Tem um monte de cara lá de carro, mano Tem a pessoa da L-Carros Os caras tudo de carro lá Tudo pra fortalecer O sofista tá com mais dois Maluco bom de vir P1 aí Entrou pra família aí Pra fazer essa contenção aí, velho Pô, mas só que tipo Na hora do resgate Qualquer coisa Eu passo a P1 pra alguém que tá lá, pô Tipo Provavelmente vai sair bagual juntos Ó e vai sair juntos Um dos dois, tá ligado? Só e é bom É um bagual, é bom de P1 Então Tudo pro P2 E deixa P1 pra eles E ele se vira, pô Então, então Tá aumentando a pena, tá? Tá aumentando a pena Eu vi, cara 20 mil ao CEMAR Que eu nem sei Nem sabia que o CEMAR tava preso Não só ele Para o Labate Aumentaram de dois aí Eu quero só ver Chegar o nome do Chuck Nossa, essa é louca Mas é isso, mano Qualquer coisa Dá um salve Manda mensagem Que eu vou chamar o sofista Na rádio aqui e falar Fechou Demorou Valeu Montaram o PP lá no campinho Lá no Elipo Ô surfista O Juninho tá te mandando mensagem Tentando te ligar Não consegue falar com você Ele vai te mandar mensagem Aí tá Referente que os caras Vai fazer uma organização De uma fuga Às nove e meia da noite Obrigado pelo polo aí Oi Oi Não ouvi Não ouvi Não ouvi Não ouvi Tá sem ouvir É louco Os caras querem deixar Nós falidos A chave tá no jeito Deixa eu ver Quanto que eu tenho de dinheiro Fechou Fechou Quem tiver da família aí dentro Vai se reunindo com eles E vai ajudando a comprar chave 135 mil Mano Gastei duzentos e poucos mil Na cadeira Ah Vai pegar comida Comida e kit médico Pra porra de polícia Me roubar Ah Não vai ficar assim não Vai cobrar essa porra O Rataria Que é ele que me instruiu Fechou Tu vai sair junto com ele Que o Rataria é do circo Né Então vai dar boa Deixa eu ver aqui Já se junta com ele aí Quem que vai me pegar aqui Eu Eu com o Xarope Eu vou junto com o pessoal do circo Então vocês vão sair ao mesmo tempo mesmo Agora eu queria que tu pegasse mais um da nossa família Pra vir junto Não vi ninguém mano O problema é esse 41-23 41-23 Vamos mandar cinquenta mil Aê surfista Mandei cinquenta mil aqui Pro Pro Red Que é mamar aí Ouviu aí ô Code Ô Zurique Talvez você possa Não posso estar falando na rádio agora Mas passa pra ele aí Já tá na conta dele Cinquenta mil Pra ele fugir Cuidado mano Se cair Se ele perder a chave Alguma coisa Já era filho Não posso mais fortalecer Fazer o possível Pra dar o dinheiro Pra todos vocês saírem É o Luiz Torrou Já são cem mil Pegou a visão surfista? Peguei a visão Beleza Cê é louco mano Que doideira essa cadeia Aqui na loja de roupa Trocar de roupa Eu não sei quem que é O Deixar minha roupa guardada O Red E a outra Trocar de diário Jogar fora E pôr uma outra roupa Mas por enquanto Tem que ficar aqui Tem alguém aí Pelo QG aqui? Ah Nesse giroflex Já gelar logo a bunda Cê é louco tio Tô sendo procurado Por um minuto e pouco Cê saiu da cadeia? Não Tô viajando Isso aqui é o horário normal Cê sai Cê vai ser procurado aí Quinze e quinze Veio um policial Aqui na rua Traz o QG aqui No bequim Aqui no McDonald's Aí depois falou comigo Aqui que o pai Que era preso Ô Ô Segui Escuta eu Tá mandando ir pra céu Aqui Qual que é essa tita? Eles vão revistar? Nossa Véio Como que é a ideia É que a polícia Falou com você Se perguntando de mim É Viu Ouviu Tá mandando todo mundo Ir pra céu Eles vão revistar? Provavelmente Eu tô com a chave já O problema é esse Aí é foda Se os caras achar Toma Aí fudeu Bota bem na hora certa Véio Aí Aí Deus O policial invadiu Nosso QG aqui Botou a envolve Na minha cara Que eu botei Pra coer Mas eu sou bandido Rapaz Muita polícia Eles vão revistar geral Aqui Eu tenho que ter feito não Carinha Eu não 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 Se tu conseguir Ir Indo pro telhado Com o rato Vocês deviam Se esconder no telhado Já Mano Já tá cheio De polícia Aqui Caralho Não Mas vai dar certo Vai dar certo A gente tá falando Sobre uma rebelião Aqui É Que vai rolar Vai rolar trocação Lá na hora Da fuga deles Dentro e fora Eles vão sair Atirando na polícia Que foram atrás Entendeu? Tu não tá armado Zurique Tá armado Zurique Nossa Se tu não tiver Armado E tu tiver Escutando Tu vai procurar Aí dentro A Paola Bracho Ou vai procurar O Bagual Pra poder pegar Uma pistola Com eles Ou com o Chuck Ou com alguém Aí Quantas vezes Vão ter uma pistola Ou um açude Pega aí com alguém Não tem bandeira branca Nem chance De ir pra grade Vai ter que algemar Meu cadáver Não volto pra aquela Porra Nem fodendo Galera Tô por aí O que que tá rolando Aí mano Acabei de chegar Fugir 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 Vem aqui Vem aqui em cima Vem aqui Aqui no escritório Ele cantou Subi pro Labão Aí Por favor Punk Que aí Ele vem junto Troca a bala Com a gente Tá A polícia Mardina aqui Na cara do Vem pro circo Vem pro circo Labão Caralho Velho Tem um Tem isso aí O que que deu O seguinte É o seguinte Nossa Velho O pessoal O pessoal Hoje arrumou Uma forma De dar fuga Compraram a chave Lá Só que aí A galera Que fugiu Até agora Tá de boa A polícia Não tava Muito atenta A isso Agora tá Tendo lá Segurança Máxima Tá ligado O cara Tão protegendo Tudo lá Aí Tipo Tão planejando Aqui O pessoal Do circo E a galera Da LK Vamos quebrar Dentro e fora Os polícia Na hora Da fuga Do Chuck A rapaziada Nossa Também Zurique E vai Todo mundo No mesmo tempo Tá Entendi Você agora Tá onde Sofia Eu tô No circo Com O Punk Então Mano O Pote Pegou Duas Duas Subiu Uma pra mim Uma pro Né Tá ligado Aí eu vim pegar A minha Tá ligado É uma sub Aqui Aí eu quero Saber Do Montana O Montana Daqui Oi Eu tô no escritório Aqui mano Eu tô aqui Caralho Eu quero ir com Trocação de porra Nenhuma não Meu amigo Tá louco Então pronto Mas você vai ficar Entocado aí Bicho Não mano Vou ter que arrumar Outra roupa Aí Vou começar a fazer Meus corre Aqui também Caralho Ó essa que eu tô Na mão Aqui Aí eu careca Aí eu careca E o Rui Também tava aí Embaixo Lá Os caras vieram aqui Vem no QG Aqui Os caras vieram aqui Tá E aí Tá cheio de polícia Em volta Aí mano É então Cara Não tô vendo mais O policial Que tava aí dentro Pode brotar Olha lá Era cena De outra pessoa Entendeu Tem que ficar alguém Aí fora Aí mano Tem que ficar Bando na forma Eu vou ficar Ficar só Não tem sangue Eu tô Eu tô aqui dentro Eu tô aqui dentro Eu tô Tô usando aqui Pra ver se eu acho O vagabundo Ó Ficou com essa Sambie aqui Que eu tô Mano o policial Me revistou E me mandou Pra enfermaria Nunca mais Me elogio Valendo Mas tomaram a chave Ué Não Eu me mando Pra enfermaria Já Eu vou ficar De quebrada Aqui Pai Não Peraí Peraí Não Não Demorou Demorou É isso É nóis Valeu Então Não Não precisar Que arma Vai ser expulido Só se os caras Vêm mesmo Pro quebra Tá ligado Mano Ah Estava procurando Você Ah Mano Perguntou de você Mano Perguntaram Na verdade Ele afirmou Que você tava Preso Aí eu Falei Não Eu tava Mesmo Que vagabundo Que é preso Você tava Sem a roupa É Tava nada É Ah Agui louco Cara Você é louco Se eles Se eles Se eles Descobrem Essa batida Na cela Demora muito Você fugiu Volta Volta Vai Vixe Ah Então Ah Eu fiz certo Claro Mas pode ficar suave Que eu vou ficar no QG Aqui Tá suave Que coisa É É Mano Voltou Que sorte E aí Caralho E aí Que hora que você saiu Vagabundo Saí agora há pouco Mano Nossa Tô cheio de material Aqui comigo Caralho Tô cheio de ferro Tô cheio de ferro Aqui também Jogar Aí Bom que você dá Pra trocar Jogar no lixo Mais Não Joga não Que isso aqui Mano Isso aqui Dá muito material Que a gente precisa Boa Eu preciso comprar comida Acho que eu vou lá Caralho Bagulho louco Mano Foda Foda Bota Foda Nisso Fugir Janacas Fugir E que hora Que fizeram a chefe Do que você fez Como fez Tem um americano Vendendo Lá Tá ligado 50 mil Mandar dinheiro Para Luíde Tem que mandar dinheiro Para os caras Tudo Voltando Terminou O que que faz Você é louco O Luíde Também está lá Ele está Torrou Só mandei 50 mil Eu mandei Não sei Só mandei 50 mil Para o Red Que é mamar Eita Caralho Eu estou Eu estou Eu estou Madruga Também Eu não sei O que eles vão Fazer Acho que é demorado Mano Tem um Pescaro Não tem a sua chave Tá Estou viado Estou encaixado Mano Deixa eu fazer o corre Eu preciso comprar Rango Ô Zurique Passa a informação Que tem que ficar No rádio da família Os caras que estão Guardados aí Tem que ficar Na rádio Porque eu estou Mandando grana Para os caras E depois vai dar ruim E aí patrão E aí Cantou É mano Cantou a fuga Comprar a liberdade Né velho Nossa Rapaz De polícia Vinha aqui Perguntando de mim E o caralho Polícia Opa Ah eu acabei De vindo Da casa Ali Tinha uma De botinha Os caras Estavam esperando Aqui para dar O bote Tá ligado Ah Então Eu estou Esperando Eu estou esperando Para ir na loja De roupa E catar essa roupa De presidinha Jogar fora E com a outra Ficar de boa Entendeu Ah Bom saber Então Eu vou dar Uma rondada Ali então Beleza Demorou Valeu Vou dar um salto Muito tiro Muito tiro Caralho Tio Servista Fala comigo Pode falar comigo Só os contatos Servista Pode falar comigo Servista do meu lado Tá Estou indo Estou comprando um rango Estou indo para o circo Vai rolar mesmo Pode vir Pode vir Oi E aí patrão Se eu não morresse E aí mano E aí E aí E aí Milidade cantou Galera É foda Cê é louco Porra Que bom A hora é Deus É louco Comprei lá A chave 50 mil Uma porra De uma chave Tá ligado E deu bom Porque os caras Tipo Tá ligado Os caras Foi no batalhã Bateu o ponto E tinha pouca polícia Aí nessa Daí Metei no pé Mas os caras Já vieram Atrás de mim Estava como procurado Agora eu não estou Como procurado Mas já vieram Perguntar de mim aí, hein? Qualquer coisa, eu falo, ó, vocês que devem saber dele, nós não sabemos, ele tá na cadeia, como é que entendeu? Eu não sei, exatamente. Até agora não subiu, não subiu mensagem nenhuma aí de... Agora eu fiquei fodido aqui, mas alguém pode me buscar aqui, velho, no pier? Pô. Tirar a foto aqui. Tirar a foto? A foto do... do farm... Você tá louco, mano, quer morrer, eu mato logo agora, agora a gente virar a foto. Tá maluco, cara? Tá bom, tô com o farm, mano. E aí, doutor? Já, já. E aí, eu passo aí, te pego. Caralho, mano. Valeu. Mandar uma mensagem pra geral aqui, ó. Olá, bom, nós tamo aí, a gente pegar aí, pô. Fechou, mano, valeu. Pera aí, eu tô descendo a pé ali pro pier pra comprar o rango lá e... Você tá indo lá no pier? Isso. Pera lá no rango lá, Jack, nós tá indo lá, ô, lá, bom. Oi? Galera. Pera lá no rango aí, que nós tá chegando aí. Moro. Ó, tem um policial de moto lá em cima, aqui na rua de cima, acampado, hein. Taca aqui. QG ou do... 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 tá indo pras maçóis, aqui. Tá escondido aqui, não sei o que tá pegando aqui. Labão. Labão. Tô ouvindo, pode falar? Assim que você quer te resgatar você, você entra na rádio 2088. Ah, o que você fala? Sei com a sua moto, o... o... o escritor falou. Rádio 2088, vai com a sua moto. Minha moto explodiu, bebê. Então tem... Rábuma de gringo, porra. Rábuma de gringo, que é melhor. Mano, eu tô sem nada, velho. Desencana, desencana, então. Mano, tinha que precisar aqui pra poder dar fuga, tá ligado? Você tenta pegar uma moto na pista aí ou um carro que seja bom, porra. Arrumaram a tranca da porta ali, é? Arrumaram a tranca da porta de entrar aqui no QG? É, então. Eu ouvi isso agora também. Dá uma olhada ali se arrumaram ali. E aí, rapaziada? Começamos a missão aí, tá? De ajudar as famílias aí através de doação. Olha, lá, mano. Arrumou? Cara, faz uma boa pra mim aí, mano. Joga um cinco... Calma aí, rapidinho. Joga um cincão aí na minha conta, velho, por favor. Vou jogar, vou jogar. Valeu. 646. 646. Beleza. Valeu, valeu. Rapaziada que tá na rua do QG aí. Entrou dentro do QG, fecha a porta. Não esqueçam, fecha a porta pra ficar trancada essa porta aqui pra cima. Oi. Eu vou ali na favela ali. Peraí, peraí, peraí. Só vou deixar o farm aqui só. Caralho, maluco. Cargulho doido da porra, mano. Muito tempo, né, cara? Tá louco. Quanto tempo. Pior que eu já tinha vencido bastante coisa da pena. os caras me jogaram mais 10 mil nas costas, mano. Nossa, aí é foda. Obrigado. Os caras falaram que eu tava com roupa de punk e os caras te pulgam, né, mano? Cadê a roupa, né? Não tô nem preso, doutor. Pai, menti um caô. Os caras, peraí que não vai te prender. Tome-lhe, 10 mil. Aí é foda. Eu vim de visita aqui, não sei de nada. Obrigado. Fora que os caras batendo sem motivo, atirando. Fala de borracha, puro, deixa você lá. Tá ligado? Os caras tá falando que você ficou mais de meia hora desmaiado aí, ó. Sem lembrar de nada. Foda-se, foda-se. Pau e porrada. E cantar, carai. Mandando cantar, carai de hino. Tacarai de hino, rapaz. Porra. Cadê o teu, Jotinha? Pô, punk, rapaz. Sou nacionalista pra cantar, hino. Faltando queijo aí. Vou lhe comprar um core bank. Tá, não precisa urgente ir na loja de roupa, mano. Agora, como que vai? Não importa a mala de um carro, naquele jeito. Aí, vai com nós, então. Quer ir lá? Então. Tem que ir esperto. Se voltar pra cadeia, fodeu. É só trocar a roupa, ó. Alguém da rapazera vai querer ficar no barco que for de casa de necessário, usar na fuga. Quer ir lá, pô? Que você vai importar maluco. Vem aqui. Deixa eu ver o que vai rolar aqui. Dá um tempinho aí. Aham. Porque vai começar um carro brabo daqui a pouco, tá ligado? Vai ter uma fuga em massa. Pode ser. Minutamente aqui, vai rolar. Obrigado pelo polo aí, Léo. Tirar o gol do joelho aí. Tá ligado, meu tio. Marcado. Vamos ficar réis comigo, né? Marcado aqui. Pegar os caras, jogar os caras no barco e sobe com os caras pro meio do mar. Então, mano, tem que... Então tem que rodar com os caras, fritar com os caras pra acabar esse tempo aí. Porque se jogar direto pra água aí vai dar merda. Os caras vão descobrir cedo demais e vão seguir, tá ligado? Fica marcado. Tem um ponto, tem um ponto. Vou ver com o surfista aqui, peraí. Tá precisando de ajuda aí, Pank? Com alguma coisa? Não, Paneira, mas os policiais não têm barco, pô. Os policiais não têm barco. Mas tem helicóptero. Oi, Pank, tá me ouvindo? Oi, oi, tô ouvindo. Tá precisando de ajuda aí com alguma coisa? Não, não. Tem que trocar de roupa daqui a pouco. Tem que dar um jeito aí. Vou botar a roupa, entendeu? Tá. O que é isso? Vai soltar a minha roupa fora. Vai soltar a minha roupa. Vai lá, pega um carro da costureira, entendeu? Tem porta-malas do carro da costureira? Se tiver, é boa. Aí eu vou no porta-malas do carro da costureira, aí vai tipo dois, três do carro da costureira de boa, entendeu? Vai com o carro da costureira. Vai onda na escolta com o carro atrás. Qual que é o plano, cara? Não entendi. Ah, tá o carro da costureira. Aí eu vou no porta-malas do bagulho, tá ligado? Todo mundo vai sem a roupa, tá normal, no carro. Aí vamos lá naquele... Num salão, num salão, numa loja de roupa já meio afastada. Entendeu? Aí eu vou... É, pra me colocar uma outra roupa, pra ficar com outra roupa. Porque ficar com essa roupa aqui, eu tô fudido. Aquela sua outra roupa lá não tava salva? Não, eu tive que salvar de cadeira, mano. Aí eu me fudei muito. Que merda. Aí eu acabei de deletar, eu rasgava de cadeira aqui. É aquilo, mano. Vamos aí, vamos fazer esse corre aí. Eu vou com vocês. Não vou lá, não preciso mal. Esse bagulho vai sair tiro, vai sair... Não, você é louco, mano. Ah, é tiro. Tiro é legal, cara. Até gosto. Tiro é legal, porque quem cair... É muito bagunçado. 20 mil meses. Aí o bagulho vai ficar foda. Aí vai ficar legal. Vou ficar com uma lockpick aqui, porque se eu precisar... Ah, você não tem kit de vida aí não, né? Deixa eu ver. Aí, boa. Obrigado, cara. Tem um coletinho aí no bagulho não, pra nós? Ah, tem, tem, tem. Cara, o cara me bateu, mano. O cara me jogou pra casa do caralho, mano. Eu caí da ponte do pia, velho. Ai, caralho. Não, e o cara, o cara tá vendo... O cara tava na contramão, tá ligado? Aí eu joguei pra calçada, pra ele passar. E ele jogou na calçada junto comigo, velho. É foda. Já viu isso, mano? Só com os cachorroquinhos, velho, aqui da cadeia. Bagulho ruim do caralho. Aí. Cachorroquinho de Osasco? Ô, vou te contar uma coisa, cara? Osasco é bom, pô. Alguns. É. Tem um podrão aqui, mano. Traz uma corda pra mim, velho. Fazer favor, eu passo na hora que chegar aqui. Vamos contar o quê? Chegou a fonte. Aí sim, cara. Eu me dei um vídeo aí, cara. Eu vi, mano. Quem que tá segurando o bagulho? Só a mulher pra você jogar? Você não quer segurar? Não, eu, cara. Eu, mano, no braço. É louco, mano. Segurei, segurei no braço, mano. Só que ele não tá configurado certo ainda, né, mano? Tem que baixar o bagulho aí. Tem que baixar, tá? Eu baixei, eu baixei. Eu não sabia que tinha que baixar. Aí eu fui configurar. Tem que baixar e configurar. Aí o pedal da hebreagem não funcionava. Ih, mas tem que configurar tudinho. Sim, não, mas eu já baixei, já configurei tudo, já tá bonito, já tá perfeito. Eu só preciso mexer na sensibilidade do volante. Tá. Porque eu viro pouco e no aceto ele vira muito, tá ligado? Eu quero deixar virando igual. Tá. É, eu quero só descobrir como que é isso aí. É fácil. E aí amanhã eu faço o corre aqui de furar a minha mesa. É isso. Caralho. Caralho. Mas era assim, ó, tipo aqui, ó. Você coloca uma madeira aqui assim, ó, tá ligado? E prega ela na madeira. Aí cata as presilhas assim, põe aqui e aqui e aqui, entendeu? Aqui é o coração madeira. O que eu pensei em fazer? Dois furos aqui em cima. Aham. Tipo na medida certinha pra ele ficar com aquela dobra, tá ligado? Certo. Encostada na mesa, na raquina da mesa. Faz os dois furos aqui, aí vem com o parafuso por baixo. Ah. Vai ficar maravilhoso, vai ficar perfeito. Aí quando você precisar, você só tira, pá. É, só soltar. Coloca o porca, tá ligado? Vê se eu coloco aquelas porcas de borboletinha lá, igual a sua, que é fácil. É. Já era, mano. Esquece a Ruella que eu esqueci da minha e é isso. Não, não esqueceu, eu só deixei sem. Não esqueci não, eu vi que eu deixei sem. Que arrombado. Deixei sem por causa do espaço lá, mano. Aquele lá tava vindo pouco, o parafuso. Pior que caiu, eu tive que ir com a maior treta para colocar de um mano, isso é louco. E fita, velho. Ah, mas aí você tá com o pedalzão novo, né? Então. E na hora que, antes de baixar o bagulho lá, eu pisando na embreagem no... Para configurar no Aceto e o bagulho não ia. Falei, caralho. Que porra é isso? Cadê a embreagem? Onde que é esse resgate que fizeram aí? Tem que configurar no aplicativo. Tudo é no aplicativo. Aí no aplicativo você vai colocar o nome do Corsa, assim. No aplicativo você tem uma lista. Aí você escolhe. Não, não. Não, você vai... O Aceto Corsa tem todas as configurações lá, mano. Não, mas você não tá entendendo. Você não vai dar certo. Vai, pô. Já deu, caralho. Barulho assim. Já deu, tá funcionando tudo. Câmbio, embreagem. Então, mas se você fazer dentro do aplicativo, já fica lá salvo para todos os bagulhos que você for usar, entendeu? E aí, punk? E aí, caralho. É que fim, mano. O que que deu aí? O que que deu é que eu te paguei 50 mil, mano. Pô, mostram aí que tá com o surfista. 50 mil na chave? É, mano. Não vou nesse correio aí, não, mano. 50 mil e arriscado a perder a chave. E a polícia atrás e já vieram aqui atrás de mim. Talvez se precisar de um help aí, se precisar salvar alguém e tal, aí vocês me... Bagulho tá louco. Então, eu vou ficar por aqui. Então, eu vou ver o que é esse, mano. Porra, o que é esse? Isso aqui é peruca. Meu pai faleceu e deixou essa peruca aqui. Caralho. Tá aqui, pariu. Que porra é essa daí? Joy Ramoni... O Mark Ramoni gordo? É, eu botei essa peruca aqui porque os caras, tipo assim, foram me sequestrar umas três aí já e eu... Agora eu botei essa peruca aqui. Os caras falaram, né? É, ouço eu ficar falando e bater no rádio. Às vezes a gente escuta, mas não tem como falar. Ah, você tá ligado, tá ligado. Pode saber se... Ah, mas que bom, cara. Que bom que deu bom. Agora nós temos que arrumar dinheiro pra pagar pra todos os caras saírem. Já arrumei lá pro... Ceará, pro Dallas. Mandei cinquentão pra ele. Nem rádio, eu acho que arrumou, mano. E se ele moscar lá, tem uma, tá? Se arrumar o dinheiro, o cara comprar a chave, a polícia tomar a chave, aí tá por ele, filho. Ah, eu não posso fazer nada, não. Ah, perdeu. Porque já fiz as contas aqui, vai dar mais de 300 mil, mano. Vai dar o quê? Quantos caras nós tem preso? Tem que ver quantos tem preso, total. Não faço nem ideia. 50 mil por cabeça. E quem tá lá dentro, sabe o que o cara tá fazendo, Labão? Subiu agora a bagulheria do jacaré? Tipo assim, Paola Bate, já subiu dois nomes. E Alcemar, pena incluída, mais 20 mil meses. Rapaz, e daí se eles saírem, aí... Se eles pegarem, eles vão querer botar em cima, né? Então, os caras já vieram aí perguntando por mim, por isso que eu tô aqui, Mochiato. Ah, bom saber, bom saber o que ele vai buscar. Entrou, saiu daquela porta, é trancado. A arma tem aí, à vontade. Ah, então tá bom. Ah, eu vi mesmo que tá arrumando a tranca ali. E aqui é o seguinte, mano, não tem bandeira branca nem chance de ir pra grade. O pô vai ter que algemar no cadáver, tá ligado? Vai... É, agora eu faço isso aí, mano. Ó, eu já escutei isso uma vez, hein? Mas agora eu vou confiar que vai ser a merda. Essa porra, né? Como é que te pegaram? Que eu nem fiquei sabendo. Também não sei não. Eu sei que eu acordei no hospital lá e as polícias me algemando. E depois fiquei sabendo que trocamos tiro e o caralho. E ficou doidira, né? Fala, galera. Olha aí, Labão, hein? Fala aí, Maju. Caraca, coisa. Nossa, foi bom ver vocês. E foi que felicidade de ver você aqui dentro também, cara. Tomou uma ducha, hein? Então... Não, eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho. Vou tomar um banho pra trocar de roupa, na verdade. Então, nós temos que catar um carro da costureira, um carro mais... Tem que ser da costureira que é melhor. E eu vou no porta-malas escondido, tá ligado? Todo mundo sem roupa de ponte. Porque eu tenho que pôr uma roupa lá. Só tenho essa agora. Quer que já pegue lá? Eu já rasguei a roupa dos presídios. Eu já rasguei. Joguei fora. É isso, eu também. O que é de ir lá pegar o carro da costureira ou não? Eu vou lá buscar o carro pra você. Qualquer coisa que eu lavou agora, viu? Pode ir, vai. A Maju vai com você, Labão. Vai lá, vai lá, vai lá. Fechou. É nóis. Depois eu quero falar com você também. Demorou, é nóis. Não, peraí, peraí. Maju, você tem carro aqui ou não? Tem, eu tá aí. Eu tá aí, eu vou te dar a chave, então. Não, preciso que venha. Desencana, desencana, Maju. Dá pra chegar nele, você tem meia, gente. Você é louca? Tudo aberto, essa porra. Cara, lá de longe, vê só um moicano. Pois é. Já vou ter que colocar. Ainda bem que não é lá no bagulho da roupa. Tem um bagulho de seu cabelo ficar... Meu cabelo ficar careca, entendeu? O pai é bonito aqui, ó. Vamos lá tirar o cavanho. Pronto. Quanto aqui dentro... Então, Punk. Então. Lá dentro eu tinha ficado muito tempo de dia, né? Teve uns dias que eu fiquei muito mais cedo acordado lá com o pessoal, com as meninas. E aí... Não, eu queria conversar aqui na quinta-feira que vocês foram lá pra aquele túnel. Lá pra baixo, né? Eu tinha entendido de alguma forma que o pessoal ia atirar todo mundo. Aí eu fiquei muito chateada, mas fiquei chateada com o surfista, na verdade. Porque eu me senti um pouco abandonada, mas depois eu fiquei pensando que talvez... Foi a primeira coisa que os caras falaram, tirar a mulher do surfista e tal de lá. Não, sim, sim. Tipo assim... Porque o primeiro momento era só pra tirar só as lideranças. Liderança e o máximo gerência. E olha lá, a gerência depende de quem era também. Aí depois os caras... Não, mano, vamos resgatar o máximo de pessoa possível e tal. Aí deu um bagulho ruim, mano. Tem cara que ficou acordado lá 24 horas no bagulho e atocou de nada, tá ligado? Não, eu vi lá a situação. E aí foi um dia que eu fiquei muito tensa, porque... Bom, todo mundo queria sair de alguma forma, mas eu levei muito pro... Fiquei muito emocional, mas eu acho que mais porque... Muito mais porque o relacionamento com o surfista do que qualquer... Não, mas... É... Eu não... Eu cheguei até comentar depois com as meninas. Poxa, não sei se eu vou ficar... Se eu vou ficar trabalhando assim, agora eu vou ficar com medo e tudo, mas eu quero deixar bem explícito que foi um sentimento que... É igual agora. Depois conversando com o pessoal passou. É igual agora. Mas eu não quero que você escute por ninguém, entendeu? Então, eu tinha dinheiro, eu consegui sair. Então, eu já comprei a liberdade com a chave. Só que é o seguinte... Que nem, eu já mandei 50 mil lá pro Ceará, pra ele poder sair. Entendeu? Aí tem que mandar pro Luís, tem que ver pra todo mundo pra mandar o dinheiro pra os caras saírem, entendeu? Tem que esperar os caras acordarem. Eu já mandei uma geral na rádio, manda direto a geral pra entrar na rádio. Tem arma pra vender aí, não sabe se tem arma pra vender aí, não? Olha, eu tenho dinheiro aqui. Eu tô juntando pra comprar uma moto, mas dá pra comprar e também não é prioridade, de forma alguma. Nossa família é o primeiro. E se os meninos precisarem, eu consigo fortalecer isso. Legal. Beleza. E outra, eu acho que o CL pagou pra mim. Eu preciso depois conversar com ele quando tiver oportunidade. Não vai ser hoje, porque eu realmente tava louco. E aí depois, se os meninos chegarem a cobrar e tudo, eu não paguei. Eles só realmente me passaram a chave lá embaixo. O Brau fortaleceu demais. Os meninos, quando eu saí... Os caras dele já fortaleceram pra caralho. Não, careca, careca. Eu tenho um aí, mas eu tenho um aqui. Zorick tá em cana. Caraca, achei que ia... É, então, eu falei assim, caraca, o Zorick já saiu. Parece, né? Mas eu era-se primeiro. Tem não. Calma, calma, recetiva aí. Aqui, aquela... Sabe aquela outra Uzi? Nossa, tá ruim. Caraca, tá foda aqui, meu. Quer água? Tá precisando do que aí? Comida, que esse lanche não serve pra porra nenhuma, essa merda. Eu tenho aqui, ó, ó. Tô tentando tomar uma arma aqui, mas acho que não vai ter seus olhos, não. Nada aqui. Posto 14, mano. Pistola, sub. Posto 14, hein. Aí, 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 já deu. 28, tá pegando... Não, não tem arma só pra vender, não, né? Não, mano. E aí, tipo... Tem arma só ali, tem... Opa, tudo bem. Não, não tem arma só ali, não sei de quem que é, não, mano. Então, eu tinha encomendado a fazer cidade. Mas aí, eu tenho que te mandar o dinheiro aí, que eu não paguei ela ainda, não. Eu sabia que você ia... Que você ia... Entrar pra família? Não, eu fiquei... Não, isso não. Eu fiquei muito feliz por isso, mas eu fiquei muito triste de você ter chego aqui na cidade. Eu tentei... Eu ia te procurar, eu ia andar por perto, assim, pra ver se eu te encontrava na rua, de alguma forma, e te levar pra poder... Quanto que é mesmo, ou... Quarenta? Pra poder mostrar, sabe, as coisas da cidade? É, a cidade. É, porque é outra... Outra perspectiva, assim... Qual que é o passaporte, ou, pai? Peraí, pô. Peraí, enquanto eu tô aqui dentro aqui, eu não consigo falar com ninguém, eu não consigo nada, mano. Eu só fico ouvindo. Peraí, pra quem quer arma aí, quem quer... Pra fazer a... Como é que farma, essas coisas assim, foi a Vivi que me ajudou, e o Cody também me ensinou algumas coisas. É, só farmar que eu não tô fazendo muito sozinha por causa da moto, eu já tive um acidente de moto já, entendeu? Não, calma. Eu não tô indo pra longe, de novo. É o 48, tá me montando. Tô juntando dinheiro pro cá. O 48. Aproveitado. Mas esse dinheiro eu já vou mandar pros malucos fugir, mano. A hora que os caras acordarem... Chegou aí? Chegou o meu... Chegou, chegou. Ó, pô. Tem, ó, o meu aí, tem, ó. Chegou boa. Mano, bora, né? Bora. Tá boa. Ó, agora a porta tá trancando, hein, rapaziada? Aí em cima aí, deixa trancada aí. É sempre trancada, tá? Se deixar sua porta aberta aí, ó, vai dar ruim, hein, mano? Sempre trancada. Entrou, trancou, saiu, trancou. Desse jeito. Pra mim também teria que ter um carro assim, mais devagar, né? Também, dentro. Ó, se eu for lá naquele vidro, me vê. Se eu tiver aqui dentro do bagulho, o cara tá passando a viela, me vê. Ó, o caralho, tio. Hoje é hora os caras ver esse negócio do carro aí, porque o pô, tá roubado, pode já. Paz, alguém vai conseguir vir aí, mano? Tá. Deixa eu só abaixar aqui um pouco o rádio, que o rádio tá muito forte. Isso também, vocês vão vir pra gente fazer um segurado aqui, pô. Visão na rádio aí, rapaziada. Quem tá armado aí, pô, dá assistência aí, ó. Tamo aí. A rádio é 28. É o quê? Vinte e oito e oito. Tá, tá pegando aí, que tá pegando aí. Quem tá armado, entrar na vinte e vinte e oito aí pra fortalecer os caras aí, mano. Jogar os caras a fugir aí, fazer o esquema dos caras aí. É, porque tá desatualizado aí, mano. Tô com ela na presídio aqui, onde tem uma mecânica, tá ligado? Tela agência de roupa, eu tive lá pra presídio. E aí, cara, não te pegar. Os caras vão arrumar uma fuga em massa aí, mano. Os caras vão te fortalecer aí também. Fala que é dos punk, mano. Se não, os caras vão te largar pra trás, caralho. Perto do refeitório aqui tá eu, o Chucky, o Rataria. Vê quem tá com grana aí, ó. Já pá, qualquer coisa. Melhor oportunidade, já pula lá naquele túnel. Fica lá dentro, abaixado atrás do ringue lá deitado. Entendeu? A porta, os manos já viram qual que é. Vai passar pra vocês aí. O Rogerinho já viu. O Rogerinho já viu. Mas é o seguinte, mano. Tipo, tem um dos nossos aqui que tá sem condição também de sair pra fora. Tá ligado? Quem tiver sem, vê se pega aí quem que é o nome, tudo, o passaporte. Me passa que eu vou mandando dinheiro aí. É o Matias. É o Matias aí. Tem como pegar o cor dele aí? Matias é quem? É o... Matias Viturino aí, o Gleice. Ele é quem? O Gleice? Beleza, tô mandando aí. O... O carro da costureira tá on, hein? Caralho, mano. Não tá nem digitando. Tá pesado aqui. A mente tem que tomar até chama. Rapaziada, quem tiver vindo, já vem para o porto Cicente aqui já. Tá em preso aqui, pronto pra fazer a ação, velho. Só brota. Bem armado, mano. Fuziu os caralho. Deixar a porta aberta aqui, hein? Vi eu, ó. A Tiffany acabou de pegar no meu pé aqui. 38 e 39. Sabia de serão. 38 e 39. E aí, vamos lá? Pera aí, mano. Pera aí que agora eu tô pagando todo mundo pra sair. O cara já fudeu. Eu já esqueci o passaporte do cara. 38 e 39. E aí, vou. O cara já vai. Não. O cara já vai. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Como que é o nome do seu madrugue aí? Rapaziada, a gente tá metendo o marcha já pra prisão, mano Como que é o nome do besouro aí pra pegar aqui, pra pegar o dinheiro, mano? Zuri, que rapaziada que tá aí, toda rapaziada nossa que tá aí, mano, já foge pro túnel agora Mano, o túnel não dá pra entrar, mano, a polícia tá brecando Fica perto do túnel aí que vai entrar papo de uns 30 ou 20 carros aí, mano, túnel Vai quebrar as polícia tudo aí Cara, e os caras tão muito acelerados, velho Vai ter uma fuga em massa, mano, vai ter uma fuga em massa Não, eu sei, cara, mas o bagulho tem que ser certinho, mano Se não tá dando pros caras aí pro bagulho, eles vão dar um tiro no escuro, porra Foda, tô guardando esse material aqui Tá no jeito, hein, Zuri, que tá entrando Nossa, tem 900 e tantos quilos, mano Mas já tá cheio Os baú já se encheu tudo, mano Oê? Os baú já tá tudo cheio, os dois É, mano Só tô esperando aí, vendo o negócio do carro aí, pra gente fazer esses temas Aqui o carro já Só corre, só corre Passa pros caras aí, mano Vai, Ceará Vai, Ceará Vai junto com o bonde aí Os caras vão sair tudo correndo aí, mano Vai junto com os caras Segue o rataria, velho Segue o rataria Obrigado pelo follo aí Opa, é isso, beleza Seja bem-vindo aí Beleza, seja bem-vindo aí Tamo junto Lilisla Lilisla também Obrigado aí, pô Pelo follo aí Tamo junto Obrigadão Tô forte Caralho, mano Que foda, hein, mano Cara, vamos lá, velho Calma aí Tem que esperar Cadê o carro? Já tá no esquema? Tá, porra Então bora, porra Eu tô falando de duas horas já, arrombado Você não fala nada Cadê pra entrar esse porta-mala, mano? Aí Corre aí, calma pra cima, hein, mano Até a porta azul do bunker Segue, mano Veículo tá trancado, Labão Tá trancado Carro tá trancado, Labão Mano, tá do lado do rato Carro tá trancado, mano É verdade, vai, vai, vai Meu Deus, mano Meu Deus do céu, velho Vamos ver onde tem uma loja aqui, mano Seja afastado Mano, tem uma perto do cemitério Cemitério? É Bora lá Você tá armado, né? Claro Tá roda de passar Tá roda de passar As polícias estão aparecendo a entrada aqui Se ele quiser, você faz Corretar isso aí, porque as polícias estão tudo pra lá, né? Exatamente Agora é hora boa Esse carro é muito ruim É ruim, é ruim Motorista é pior, então vamos lá Aqui, rapaz Você é louco, vai balançando aqui essas portes de entulho aqui na minha cara Não era pra ter entulho, né? Um carro de costureiro Então Ai, que estacionada Tanto bicho, velho Eu vou ficar de olho lá fora Tem muita polícia, eles tão atirando, não tá passando ninguém Tem, velho Tá roda de estar eles aí fora, né? Alguém na escuta aí? Tô, tô Tu tá onde, mano? Tu? Eu tô em cima aqui, mano Tipo, só esperando o policial vacilar pra mim conseguir entrar aqui no local Mas ele tá Tem polícia bem na porta, tá ligado? Tem, né? Tira o bagulho do braço aí Bota o chinelão Tem, tá, tá um policial bem na portinha aqui, mano Não tem como entrar no local aqui Caralho, toque a máscara pra careca, velho Caralho, toque a máscara pra careca, velho Não tem como entrar no local aqui, velho O que? O que? O que tem? Não, 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 esquece aquilo Vamos lá mudar esse cabelo aí, cara Não precisa, mano Tem uma máscara aí? Fica careca? Tem, mano Tem, eu tô procurando ela mesmo Fica ligeiro aí, mano Segue o rato, tá ligado? Tem que conseguir Tem que chamar os caras aí, mano Traz geral Porque a única chance que vai ter é essa Mano, o rato tá bem de boa, mano O policial começou a atirar no pessoal aqui, mano Não tem sentido Ele tá dando muito tiro Quem chega perto, ele tá atirando Ele tá atirando em todos os presos aqui Que tão perto dos locais aqui, mano Caralho, cadê essa porra, mano? Todo mundo que tá tentando comprar a chave Os caras tá prendendo, velho Aí os caras ficam marcando onde o cara... Porra aí? Meu Deus do céu, vai Vai, vai, vai Sabe o que parece assim, cara? O marciano dos Looney Tunes, tá ligado? Porra aí pra ver se fica essa porra Bota esse bagulho da minha cabeça Essa não serve Mano, vamo no barbeiro lá, cara Você atira, mano Pode ser, vamo aí Vamo aí Aí depois você põe de volta Bora, bora Bora, bora Tem salão aqui, hein Os três irmãos ali Aqui, ó Três irmãos, todo mundo lá mesmo Como você sabia, cara? E aí, mano Beleza? J. Kenji Ó, que drifteiro J. Kenji J. Kenji Mano, quero ver a hora que eu começar a fazer drift lá, não Mano, cê é bom Fugir, fugir, mano Os policiais começaram a vasculhar aqui E dar a pele de todo mundo Cara, tem que invadir logo Essa é a hora de invadir, mano Ai! É, vai necessidade desse boy aí, mano Caralho, tá andando de lado Aí Fugir, fúir, fúir Fugir, fúir, fúir Fugir, fúir Fugir, fúir Fugir, fúir Fugir Ficou top, hein assim, assim é, ali só seu cu mano, que gamers em 3D, ó vai trembalar, mano vai trembalar, vai gerar alfa a rua, viu prepara lavou o filho do a puta caralho, agora que eu vi você usa brinco, velho rapaz tá ali brinquinho rapaziada, que tá aqui nessa rádio ainda Zurique, como é que tá aí? vai ter que colar aí no meia, meia, meia capiroso bagual pra sair junto, todo mundo junto eu tô aqui, eles vão trembalar, nós vai sair tudo junto tô no calico branco, viu entre os pessoal do spunk aqui vai se misturando, depois entra no... minha filha, tem que ter uma roupa, caralho não é uma roupa, né, mano não é esse cabelo não, né vou te falar quem ficou real, bunda rachada do caralho arrombado faltou uma barba grande, né ela tá barba dentro do seu cu diminuiu um pouco, tá muito alto é bem eu, né, palhaço Bozo criançada quando te viu aqui, alô, criançada, Bozo chegou o primeiro da frente, a gente vai ter uma base de direção drifted, drifted uuuuuh ó, só faltou torque, hein nossa, que subidinha ó, que subidinha boa andei muito com esses carros mano, é do lado do ringue ali aquela porta ali do lado é o que entra do lado é o que entra você entra, vai um pouco pra frente já tem outra porta a mesma parede daqui entra ok mano, eles tão falando que eu quero esperar agora um pouco quem tá puxando o bonde aqui é o Paulo Bolsonaro Paulo tá puxando o bonde lá ainda bem que eu nem tô lá, mano você é louco vai ficar aí, cara aí, caralho, é dos vagos vagos, é mesmo olha que eu vi essa porra, que eu saí lá eu tô com uma lockpick aqui, acho que eu vou arrumar um carrinho decente tem lockpick até as horas, mano vamos dar uns rasantes ali, mano, pra ver como que tá olha, o bagulho tá fervendo, mano você escutou a rádio escutei, vamos aí, cara tá louco, mano, quer voltar pra cadeia não, caralho você não vai voltar não, você tá comigo, porra nossa, aí vai é você é, eu nunca fui preso desse tal foi, então, mas agora vai vamos aí, cara, vamos aí, cara deixa eu ver aqui ai meu Deus, tem que motivar a galera ia sair, velho é que a gente aqui também, mano, não adianta muito, né, velho é, disfarçado de ficar aqui na casa quer ficar na praça pra tomar dinheiro e pedir RG mas na praça é melhor do que aqui na praça, cara tá perto do presídio lá pra ver a mão tem que ver o Luigi, mano o Luigi é a hora que acordar e tem que transferir dinheiro pra ele, caralho pior que o Luigi essa hora, fodeu, né, mano então pior que ele vai sair, se a galera vai sair agora então, e aí que eu quero ver, tô falando pior que o Luigi, mano, peraí mano, é ele tem o, mano, Bebum caralho, tio ah, o Bebum eu duvido acordar agora, mano vamos ficar brincando a viagem da vida vai o Bebum pegou perpétuo, ó perpétuo o Luigi brosso, ai, tá dormindo, mano tá dormindo mesmo nossa cara, como é que ficou, mano é até um brinco, agora cara, eu tô aqui dentro me diz onde é essa porta, pelo amor de Deus, mano mano, é do lado, velho é do lado do lado, do lado do ringue aqui, ó mesmo lado da porta que você entrou você entrou porta preta, do lado aí você vai na mesma direção da parede que você entrou aí dentro mesma direção você vai em direção lá do ringue, pra frente chegar do lado, aqui você vai ver tô aqui, tô aqui, tô aqui tô aqui, tô aqui sai saindo um buraco quente aí tem cara saindo, tem cara saindo, tem cara saindo bora, 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 sai junto, sai junto ô ô, tô de prontidão aqui, viu surfista qualquer coisa que você precisar ir, socorrer alguém fazer algum BO aí, você me fala, mano minha mente tá uma merda hoje pior que tá, mano tá ruim pra caralho hoje pra mim aqui, velho eu vou tentar ficar fazendo maratona, cara olha, tem que sair daqui, caralho aqui, moscando vamos pegar esse aqui, depois nós desova ele em outro lugar e pega um você pegou, tem um monte de lockpick lá no baú lá, mano ah, eu tô com uma aqui, tá de boa uma só, mano, é masterpick é? pega mais umas três pega lá mas não é mais devagar, masterpick? é, deixa eu pegar mais umas três você não confia em mim, cara? aqui não, por isso que eu tô indo pegar mais três ah, então vai pegar lá, roubando vai, vai, vai eu não confio em mim acho que por que que eu tô indo pegar mais três caralho é suja é isso, é um polícia, é um polícia e aí, Luiz Redi tá fudido, tá todo mundo saindo da cadeia, mano caralho, você não tá meu Deus eu tô saindo aqui já, porra caralho pegou três pegou três eu tô saindo, rapaz, cara esse carro é bom, mano e aí, Luiz Redi eu tô aqui já Guilherme, sai, mano tem que os caras e os caras tá saindo, porra de primeira, tá? já tá aí, já tô no porta-malas do carro os caras tão lá, hein, meu Deus milagres acontece, né? ah, é mais devagar, né, masterpick? não é, não é, não é, bora e eu também tô cheio de lag aqui aí ficou melhor ficou mais devagar ainda é ó, tô indo lá pro presídio, hein brinco vamos abastecer esse aqui tá no presídio, não, pela voguê vamos abastecer esse carro aqui vamos ficar fazendo o quê? dando peãozinho, cara? sei lá, não vamos escutar na rádio aí não tinha nada pra fazer de madrugada ficar escutando rádio viu bombes na rádio deixa eu abastecer aqui já checar do jeito carai carai, mano o UID tá fudido, o UID dentro da RP ele nem sabe o que tá acontecendo ele tá fudido mais, hein nossa, esse cara é bom pra carai tem ponte aí, né ainda não, já era é louco, tá a mesma bosta a cidade pra você que tinha arrumado tudo não, você ficou uma semana lá aguardado, filho e aqui só piorou as coisas, mano tô falando, cara acho que lá tava melhor que aqui, pô tava o carai, mano pra falar pra você, mano fora a liberdade tomando coro sem fazer nada tendo que cantar em nacional, mano vai tomando coro cantou? tem o carai, rapaz já põe pra carai nem mexi boca de nada, mano arra de dedo pros caras cadê os caras do Papa? será que tá lá? quer passar lá? é tem uma notícia que tem uma UPP lá, hein é verdade, hein eu vi eu vi essa notícia lá e não dá quadra tá vindo no meu resgato aqui já tava me tirando daqui, viu então a gente tá voltando depois entra aí, mano tem um monte de carro tem um monte de carro mas aí você devia estar igual eu e os irmão calvão foi aí, funcionou? tá, meca pera aí que eu vou te mandar um dinheiro qual é teu teu pico aí, pai? vou te falar agora como é que vai acabar com a tua ponta já é voltei, voltei tomou um chá que tava horrível aqui um chá tá, minha é sai aí, Zulik notícia aí do é TV vai confiar é Eita não foi da TV rodoviária é perder eu confio mais na TV rodoviária do que na rede TV isso parabéns Manobra filho tá vendo nossa senhora ai furou ah vai mesmo achei que não tinha furado alguém vai pegar outro tem lockpick aqui pra caralho é o troca tu eu vou gemar o Chuck e o Bagual aqui o Bagual e o Paulinho acho que vão levar ele pegaram eles? caralho p*** porra não era a hora hein ali porra os caras são emocionados velho é louco mano viu que o bicho tava pegando primeira oportunidade depois do terremoto deu o terremoto inesperado meti o Peb aproveitei que as polícia foi lá pegar serviço e bora mas saiu a pé os caras foram te buscar? não a gente tava mó bonde de carro lá pessoal da LK todos esperando eu e esperando um monte de cara ah eu tinha que ir lá na favela dos caras eu tinha que ir lá na favela dos caras que hora que você saiu? saiu a hora que bateu o sinal pra sair bateu o sinal? é eu acordei e depois de um terremoto acabou o recreio teve a lavagem eita eu acordei depois de um terremoto e eu saí depois de um terremoto meu deus ai estouro azar mano dos espertos meu brother rapaziada isso sai ai mano aproveita não dá tem polícia aqui não dá pra passar vale a pena tocar fala ai meu brother o que ai doutor bom? pode dar um sinalzinho ai cara pra nós faz favor se quiser arrumar ele ai também quantos que dá? o reparo e? e o pneu e o pneu dá 800 qual pizza? 769 769? exato oi andro de amarelo é salvador exato tamo junto monstro falou falou valeu esse carro vale a pena o que você achar isso? ai ó o Bolsonaro foi preso por mais de 10 mil meses e chora lá dentro ainda tem mano que eu vi lá dentro tem o Angolan tem o Bisu e tem o Blex lá mano o Blex você já mandei o dinheiro pra ele tá? aham então já expliquei expliquei pra ele lá como é que funciona também mas expliquei pra tudo tem que mandar tem que mandar o do Bisu ai mano de quem? besouro ah o nome dele é Marco ou não sei o que ele disse mano vixi Marco Marco teu cu com ferro é é é Marco um nome bem esquisito ai mano vixi Maria deixa eu achar ele aqui é Marco mano a hora que eu mandei pra você chegou o aviso que você mandei? chegou o aviso que eu mandei pelo menos? cara eu não sei dizer porque eu já não to mais lá quem ficou lá foi eles tá ligado? não mas quando eu fiz o depósito pra você não chegou o aviso pra tu? não não chegou não chegou vixi Maria vou mandar aqui mano então os cara não vai nem notar eu acho mano é porque eu fiquei direto olhando minha conta ai eu acho que não vai pra casa dos rastreador do presídio o banco não consegue mandar mensagem eu to aqui pelo mar aqui estou esperando Luiz ta me ligando e ai Luiz? o cara por que eu compro essa chave ai cara? tem um lugar ali que vende a chave lá em cima tem um americano vendendo cinquenta mil você tem esse dinheiro? você tem esse dinheiro? eu vou te mandar eu vou te mandar vou te mandar o dinheiro não tem não entendeu? eu vou te mandar uma grana grana deixa eu parar eu vou parar de dirigir esse carro aqui que eu to ficando nervoso é oito oito zero três oito zero três uma compra uma compra compra pra fugir? onde que eu fujo? se os cara pegar a chave toma ai já era o negócio é o seguinte tem o lugar da fuga tudo você tem que ver com quem que tá ai porque os cara já se organizaram fugiu o maior bondão agora mano tá fugindo mais gente é eu vi eu vi que agora é lá no túnel tem que ir lá pro túnel lá e tem uma porta lá e você pode vai ter os cara esperando lá do lado do outro lado do túnel cinquenta mil é onde que é? em cima dos telhados? em cima dos telhados? é em cima do telhado tem um lugar lá lá perto da porta lá onde vai fugir onde que vai sair pro túnel lá que é o negócio entra aqui na casa aqui ladrão que eu vou falar com ele lá dentro da casa fechou fechou oito zero três oito zero três estou te mandando deixa mano eu to aqui no túnel na vermelha do lado do saindo to saindo porta mesmo que eu to aqui dentro to no ringue aqui já mandei o do Luigi aí ó já mandei o do Luigi aí ó já mandei o do Luigi nem sabe onde comprar a chave o Luigi qual carro aqui? a gente tá dentro da cadeia aí eu vou procurar o nome vou procurar o nome do outro aqui algum carro pra você entrar aí? o Luigi aqui mano o cowboy demorou, demorou sai que nunca ta vendo esse aqui mano to esperando que isso foi dar um mijão tá na moitinha 41 tem ninguém na porta aqui bem na porta de vocês eu to aqui vou vazar em outro carro eu vou te buscar viado eu vou te buscar o braço tá aqui tu tá ali em qual carro? pô mas que carro que faz supra tá ligado? branco que sei o nome dele que nem o... o carro que fica pô branco tá ligado tem muita polícia aí? não caralho os cara que tá falando que tem muita polícia aqui vai sair tudo junto tá ligado? tá ligado? tá ligado? tá ligado? meu caralho também é só ter que ver tá ligado em que você sabe que vai falar Quem que tá com o carro do surfista aí? Só na correria hoje aí, cara? Só na correria. Vamos ali na Q-Bank em frente ali, mano. Vamos embora. Vocês vão voltar pra aqui pra onde estão? Valeu, valeu. Valeu, cara. Tamo junto. E aí, boludo. E aí, galera. Conhece a tropa dos calvos? Os irmão Calvão. Os irmão Calvão. Barco aí sobrando pra nós. É o jeito, caralho. Tô bom, cara. Tô bonito, você achou? Eu olhando assim dá vontade de sentar em cima e cagar. Quantas vagas. O Lavo tá me tirando aqui, falando que é eu. O Poderoso, não tá mais realista agora, cara? Como é que é realista? Não tá mais a cara dele? Não tá, tá bem. Tá igualzinho. Ah, igual o Melovo, que ficou arrombado. Falou, falou, falou. Valeu, valeu, Lavo. Onde que você quer ir, Gaban? Aí, em frente aí. Ih, tá tudo quebrado. Quem é que tá com o carro do surfista? Agora sim, vai tá poderoso de novo. Agora sim, tô com o 777 na ponta. Agora vamos. Você tá sem celular ainda? Lógico que não, caralho. Ah, tá. Primeira coisa. Olha, ó. Pegou dinheiro. Pegou dinheiro. É, é. Pegou dinheiro e depois... Meu Deus. Que acidente da porra, velho. É, eu vi. Mandei do Luíde, mandei do Coisa. O Luíde tá sem rádio, né? Então. Caralho, que agonia, mano. Será que ele consegue sair? Quem é que tá preso aí e consegue falar com a gente na rádio aí? Quem é que tá dentro da cadeia? Acho que só quem tava com rádio lá era eu, pô. O moleque tá sem nada lá. Puta que pariu, mano. Tá o Luíde tá lá. E tá o Besouro ainda. Já mandei dinheiro pros dois. Então. Foda que eles... Acho que eles nem sabem que tem esse dinheiro, eu acho. É foda. Não, o Luíde sabe. Mano, o Luíde sabe. Já saí, já tem seis carros aqui. O Luíde sabe. Fala pro Luíde procurar o Besouro, viado. Tem alguém incêndio aqui pra ficar no barco aqui, mano. Fala pro Luíde fazer o corre com o Besouro, aproveitar que ele tá com o celular, mano. E aí, o Zuri que conseguiu sair, como é que tá aí o Zuri? Pra sair, tô aqui na porta com... Tem cinco carros aqui, pronto pra largar. Esperando pra ver se sai mais alguém. A saída aí, mano. A saída. Como é que tá por aí? Vocês conseguem ver? Tem alguém ali de frente? Informação de quem tá fora aí? E aí, vocês? Pior que eu tô longe, eu nem tô passando por um bagulho. Nem tô perto. Tem alguém em sede aqui? Caralho, uma cidade vazia, velho. Todo mundo, um cavalete do caralho que fez. É, isso aí, pô. Isso ficou assim todo esse tempo que você tava preso. Você é louco. É? IRP, foda, hein, rapaziada. Você é louco, mano. IRP, louco da porra. O mano do... Que tava com o carro do surfista. Falou que ia entrar. Cara, ou os caras tão na outra rádio, ou os caras bateram as botas, velho. Eu acho que bateu bota, viu? Porque aqui à frente tava cheio de polícia. Eu vou dar um rasante aí, mano. Só pra olhar. Rasamos já. Aí saímos fora. Aí saí. Pô, tô de barco aqui em incêndio, mano. Alguém pode dar uma moral aqui também, pô? Fala, pegada de barco lá melhor. Esse carro aqui não tem. Você não tem como avisar. Você não tem celular, né, mano? Não, não. Tá aí, eu saí. Tá cheio de carro aqui. E aí, Luiz? Aonde que fica essa chave aí, cara? Fica em cima, mano. Fica lá em cima, do outro lado. Tem que, mano... É uma treta do caralho. É em cima de um bagulho, mano. Os caras vão ficar sabendo aí dentro da cadeia aí de onde que é, mano. Já tem que fortalecer pra você de onde que compra a chave. Não, fortaleceram nada, pô. Eu fico perguntado aqui. O cara me socou. Ainda falou aqui. Eu só... Eles até achando que a informação é de graça, não sei o quê. Pai, me desmaiaram aqui, cara. Me desmaiaram aqui, pô. Você é louco, mano. Cara, aqui não fortalece, não, cara. Entendeu? Tem que pegar... Bota nos favoritos, cara. Então, caiu o labão aqui. Nessa caminha daí. Só que, mano, tem polícia pra caralho, velho. Tô quase eu trocando tiro com a polícia aqui. Não adianta, mano. Se eles têm a nossa chave, se... Se você não compra a chave agora. Vê quem que tá preso aí, mano. Fala que tem uma grana, que é do spam, que quer sair, caralho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu já falei, cara, já falei. E daí o cara... Um falou assim que tinha chave, daí ele meteu o louco, falou assim. Não, não, não. Não tem negócio de chave com ninguém aí, não. O negócio é a chave lá no cara, mano. É em cima do... É eu aqui. Do barato, mano. Tem que sair os portão tudo aí, perto do túnel. É um gringo, Luiz. É um gringo que vende, mano. Ah, você desligou, mano. Pô, cê. Como é que eu vou avisar, mano? Eu falei que é um gringo que vende, mano. Mas como é que eu vou explicar pra ele onde que é o lugar, mano? Não é dentro da cadeia. Tipo, perto do lado e fora, mano. A mente pesou, mano. Demais, demais, demais. Tá muito pesado. Pra mim também, tô voltando. Não vamos ficar nem aqui perto, não. Eu sei que até o cachorro ia me pegar. Tá onde? Tá onde, rapazão? A moscana aqui não vai se f***, mano. Eu tô no barco aqui já. Fica abaixado. Cara, tá muito ruim a minha mente aqui. Eu não sei o que que tá rolando, não. Ah, a minha tá boa agora. Mas tá no barco já. Que incêndio. Mano, o Luigi vai se f*** muito lá dentro, mano. Vai não. Os caras não tá dando confiança pra ele, mano. Você falou que o cara desmaiou ele e o caralho é pato lá, bateram nele. Que porra de chave e tal. Você vai pegar cheia de graça de não ter informação e toma ele porrada. Os caras também não se ajudam, né, velho? Ah, tem que até esses caras na rua tudo aí. Eu poupo a f*** em cima desses caras, rapaz. Tá, aqui no lado de Sandy. Fica no barco aí, que eu tô indo no barco aí. Charou, tu tá vendo o barco? Tá onde no barco? Tá perto aqui. Brota aqui, brota aqui. No barco. Na garagem do barco. Aham. Fica aí, fica aí. Obrigado pelo colo aí, ó, teu cu. Eu tô com o parceiro aqui da... Eu tô com o teu cu, cara. Eu tô com o teu cu, cara. Valeu, obrigado. Eu desci pra pegar o... Nossa, ele tá muito pesado hoje. Tá muito ruim. Pra mim também tá, velho. O ruim disso daí que os caras tá pegando os caras. Ah. E tão aplicando mais pena, mano. Mais pena, tá ligado? Tá vencendo a pena, os caras tão metendo mais pena em si. Isso não existe não, caralho. Tipo, como o cara vai sair... Ele não tem dinheiro. Esse cara aqui é de pista, que não tem grana nenhuma. Como é que esse cara vai sair de lá? Fala pra mim. Tá cumprindo a pena. Se o cara enfia mais pena no cara, o cara vai sair nunca. Só isso. É, exatamente. Tô com o red aqui, mano. O red aqui me salvou. O que você dá, mãe? Mas se resgatou na cadeia. Não, não. Eu saí com outros caras aleatórios e só me largaram aqui. Boa aí, cara. Dá mensagem pro Luiz, cara? Já mandei, mano. Mandou? Mandou aquela hora, tudo. Caramba, o senhor tá rodando aqui igual o imbecil também. Então? Vai para onde? Maju, cadê você? As meninas aí, cadê? Onde vocês estão? Estamos aqui no QG. Vamos pra aí. Vamos aqui em cima. Vai, vai. Vai lá ficar lá, mano. Vai, vai lá ficar pegando lixo lá, sei lá, que é coisa que mete bala nesses caras. Tem que tá matador aí. Eu gosto dessa opção aí. É, então. Aí eu matei. Já quero ver, acertar o... Ô, visouro aí, alguém viu ele aí? É que é bom. Vai, com o de crash no pé. Não falou não hoje. O Luigi tá lá dentro no desespero lá, já bateram nele, já fizeram uma merda. Eles tão tudo, eles tão tudo lá dentro, mano. Foda é... Tem, tem, tem carro indo para a Sanchore, para a Marinha do Sanchore, tem PRF indo para a Marinha do Sanchore. Sai daí, sai daí. Se tiver aí, sai daí. É papo reto. Ele tá olhando se tem barco na água. Sai daí, sai daí. O que foi, cara? Isso aí. Isso é um gringo. É isso que eu tô vendo. Esse aqui é uma pessoa, mano. Ele é uma oferta de salvar. Aí, ó. Aí, ó. Cataram o Paulo lá dentro, aí. Caralho, você ouviu, mano? Você viu? Você leu? Ah, vi. Esse cara é foda. Fuga da prisão foi fechado. Afasta de cima exatamente o local. Aí. Perímetro, fuga da prisão. Puta que pariu, mano. Aí é foda. Vamos lá em cima, já. Que perímetro? Vamos lá em cima, vai. Eu vou morrer, mano. Tá falando, mano. É pra acabar. Parou, parou. Eu e o Red estamos vazando, viu? É, Labão. Vai passar a ingressa aí, Labão. Aham. Alô, tudo bom, senhor? Opa. Vamos lá em um emprego aí, ó. A pai vir trazer pra trabalhar aí. A senhora, que é a dona aí, velho? Eita. É isso aí. O senhor preencheu os parpéis ali, ó. A senhora, que é a dona aí? Cadê? Cadê? Você trouxe a sua carteira para registro? Os caras pediam o currículo, só tenho o cu pobre. Ah. Caraca. 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 Caraca, que pôr foi isso, ó. Aí sim, esse cabelo aí, ficou chato. Nossa, tá meio disfarçado, assim, com essa roupa. Não, assim, esquece. Labão também já aposentou, né, Labão? Não, mas eu... Tá na fila do INSS, já. Eu não sou nem procurado, assim, no Ficha Limpa, pô. É, propô. Aqui é um exemplo de ser vivo. Eu nunca tinha sido presa. Nunca. Só que eu, só que eu tenho passaporte 646, tô aqui desde o começo, nunca fui preso. Eita, meu Deus. É? É isso. Já matei polícia, já matei vagabundo, já fiz merda até uma hora. É, respeito mesmo. É. Pô, os caras tá falando, ficou pra trás, ficou o tal do jamaicano lá, mas não tem nada a ver com esse jamaicano não, mano. Era a família lá, pai. É, esse maluco. Sei lá, o Ceará na hora ficou não sei quem, ficou não sei quem. Só tô mandando um dos nossos. Não, é. Inclusive, foi, vai te perguntar desse daí. Consegue pegar os caras no pier? Consigo, consigo. A Maju tá indo pegar no pier vocês aí. Maju tá indo aí. Eu só vou ter que trocar o carro aqui, que esse meu carro só pega mais uma pessoa, rapidão. Eita, rapaz. É, mano. Tá aqui, pariu, velho. Tá aqui, pariu. Tá aqui, pariu. É, mano, moicano. É foda. Que merda, velho. Tá aí, tô indo. Cara, sabe um negócio foda, Montanha? Três vezes aconteceu aqui. Eu vou ter que colocar um calço na cadeira também, mano. Piso no freio, a cadeira vai lá pra trás. Vai lá pra trás. Tá falando. É, calma, é isso? O bagulho é louco. Mas ele é da hora, viu? Mas só não vai porque é do sofá. Eu não ia também. É o sofá? É, caralho. Eu puxo o bagulho ali do jeito que você viu ali e fico no sofá. Pô, bem melhor, pô. Entendeu? Funciona legalzinho. Entendeu? Mas se não tivesse cockpit, mesmo com o cockpit, quando não tinha esse bagulho aí no chão aqui, pra não vir em água, esse pallet aqui, o bagulho, às vezes eu pisava no freio ou alguma coisa, o bagulho ia lá pra casa do caralho. Caralho. Você é louco, velho. É, o meu fica de boa aqui, mano, que eu vou encostar ele na parede, tá ligado? Aí o pedal não tem como mexer, vai ficar de boa. É. Vai ficar travado. O câmbio ficou que é travado, o volante foi travado também. Gente, mano, o bagulho vai, na hora da emoção, você vai pisar no freio, acelerar, o bagulho vai lá pra casa do caralho. Pior que é, mano. Pior que é. Se o bagulho andar, um cockpit é pra frente, imagina se tá solto. É louco. É. Ah, o volante solta aqui, eu vi. Isso porque era ETS, se fosse de outro, tava fodido. Como assim? Era o trunk, se fosse de outro, tava fodido. Se fosse de outro bagulho, como que eu ia fazer? Aí que o bagulho ia embora, né? Você joga o aerotrunk, né? O lugar da prisão foi aberto, beleza? Cara, perímetro prisão só, velho. Não coloca fuga, caralho. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus. Caralho, Cirilo brincou agora, velho. Não, pior que tipo, tá ligado, mano? Não dá, velho. Não dá. Mas é pra os caras ficarem cientes que não podem pular pro buraco, sei lá, mas se lascar. É, porra, mas caralho. Não tem que avisar a fuga, cara. Não tem que ter um perímetro fuga da prisão, velho. Isso não existe, cara. É. Ficaria fácil demais. Nossa, velho. Esse cara vai ver o círculo. O cara vai ver o círculo e vai saber onde é. Acabou o segredo. Foda com o Luí de caralho, mano. Moscou demais, velho. É louco, velho. É, é foda. Ele acordou tarde, mano. É o horário dele, na verdade, né? Não tem nem o que fazer, mano. Puta que pariu, velho. Já estamos chegando aqui no P já. Os meninos já foram pra aí, ó. Beleza. Aí amanhã eu vou sair cedo. Aí mandei besouro, mandei black, mandei do Luí de. Saí cedinho amanhã, aí eu faço um trampinho que eu tenho pra fazer, depois é só alegria, cara. É isso, cara. Só pra curar lá o bagulho. Tá parado. Mano, aí eu vou ficar, velho. Vai se internar mesmo. Perímetro presídio. Aê, caralho. Boa, Matheus. Salvou o rolê. É, nossa. Pega, me ouviram, cara? Eu acho que... Se barco aqui é de alguém, tem que guardar ou pode deixar aqui? Guarda aí, guarda aí, é do surfista. Guarda o barco, pode guardar. Deixa ele ancorado, tenta ancorar ele. É forçando nove vezes. Ela é ancorado, já viu a fotografia do Lampião ancorado? Atrás do moito de pau, só com rins, assim, ó. Força nove vezes o carro, ancorar barco. Veículos ancorais. Calma aí, cara. Calma aí. Vamos pro QG lá. Vamos pro QG lá. Pega nós aqui no bagulho do barco, quem que tá aqui? Tô aqui em cima, no Pia. Peraí, eu vou descer. Eu vou aí guardar meu barco. Aí, quem tomava só o whisky cortado, refrigerante, tá ligado? Do bom ficar tomando água, rapaz. Refrigerante da Sabéspia é foda. Tô indo, tô indo. Cê é louco? Ó, refrigerante da Sabéspia é bom pra saúde, cara. É. Pensa nisso. É. É, pensa nas pedras no rim. Não, mas aquela água da cadeia lá, sei lá, mano. Parece que jacaré nadou na água, velho. Cê é louco. É pântano, água de pântano. É pântano. Cara, peraí, rapidinho, cara. Vou ao toalete de roupa. Foi difícil, Lázaro? Foi nada. Prechazinha, né? Não, trem balou, muita gente. Entendeu, entendeu? Saiu muita gente junto? Aham. Aí, quando eu entrava no bunker, tinha um cara mirado com uma arma. E aí? Aí, o policial que entrava morria. Entendi, entendi. Tô chegando na marina. Puta que pariu, ué. E aí? E aí? E aí? Meu Deus do céu. O senhor que é o chefe, tô esperando o chefe pra contratar nada. Ai, meu Deus do céu. O senhor, o senhor que é o chefe? É, é. Eu quero, é o chefe, então. Eu quero, eu quero um colete aí, cara. Por quê? Colete. Ah, bom. Também quero. Quer vender? Eita, eita. Cuidado, Marinho. Vamos. Eita. Nossa, rapaz, que bagunça que tá lá no presídio, hein? Cês não tem noção. Não, eu mandei dinheiro dos caras todos, caralho. Quase que caímos no inferno ali, velho. Mandei dinheiro, mandei dinheiro, mandei dinheiro pra pá de cara, cadê, mano? Mandei pro Luíde, mandei pro Besouro, mandei pro Beck, cadê os caras? Ah, então. É bem enrolação, isso demora demais, pô. Deixa eu falar, cês tem colete aí, não? Não. Pra mim? Se tiver, tá aí dentro ali, olha ali. Aqui? É, se tiver aí. Tá foda o negócio, cara. O bicho tá pegando, né? Estamos aqui. Ué, não tem muito o que fazer, velho. Não tem muito o que fazer. É, deixa o jovem, sai com a gente jovem. Ó, o surf mandou vim aqui, mano, peraí. Fica o jovem que mandou lá, mas fica aqui de boa. Não é foda, velho. Ai, meu Deus do céu. Já fica aqui, Luíde, os caras tudo guardados lá e caralho, mano. E o Torrou, mano? Cê é louco, velho. Nossa, o Torrou vai acordar tarde hoje. Puta que pariu, mano. Eu quero ver. Ele não ia, mano. Ele não ia. E ele vai ficar lá eternamente. Não vai, mano. Não vai. Ele vai conseguir sair depois com a chave. Ele tá com só uma grana. Ele vai ter que mostrar testado pra baixar a pena. Só se fuma. Depois que passar essa bagunça, dá pra sair também. Cê saiu ou não saiu? Antes da bagunça. Eu não. Eu não. Se sair, gruda e volta pra cadeira. Você já pegou ela aí, já. Com a chave? Com chave, sem chave, sem nada. E pior pra achar a chave. Como é que ele vai subir no bagulho? Como é que ele vai saber? Ah, mano. De verdade. Eu, sinceramente, eu ia rodar o presídio inteiro. O bagulho já saiu aqui, já. O bagulho é rodar o presídio todo lá pra explorar mesmo. É só eu só. Tá ligado? Vou falar pra você, rapaz. Só você saiu? A boa estava mais. O bagulho bem altão. E aí, vagabundagem. Era de pupate. E aí, vagabundagem. Aquela voz do jacaré tá meio rica, mano. Escutava o que ele tá, mano. E aí, vagabundagem. Era do som. E aí, vagabundagem. Hora de cantar o hino. E aí, vagabundagem. E aí, vagabundagem. E aí, parcela. E pau tourando, meu amigo. Madeirada e bambu quebrando no meio. Não tinha esse negócio, não, mano. Mandando correr. Isso aí, andando assim. Eu tomava logo é de tiro. E ficava lá, igual esse bicho aqui. E os caras nem aí. Ficava lá pra lá e pra cá. E você que se foda. Se alguém te socorresse, bom. Se alguém te socorrer, fique lá. Ela falaram pra mim que era... Ai, que sono. Falou pra mim que era bala de borracha? É mentira isso aí? Borracha, meu amigo. Borracha. Eu vou falar borracha. Borracha comeu, foi solta. Borracha. Ô, Muta, né? Você não viu o que eu ouvi, monstrão? Sabe aquele dia que a gente foi visitar você lá? É. Teve uma hora que eu fui de curioso. Eu vi uma escada do lado da portaria ali. Aí, eu subi na escadinha e tal. Saquei do binóculos. Pra ver se dava pra te ver lá dentro. Você ligado? Alguma coisa assim. Aí, eu olhando lá no fundo, lá no pátio e tal. Aí, vi uma galera e tal. Não sei o que, não sei o que lá. É. Aí, depois, mano, eu vi perto do bagulho que eu acho que era o refeitório, tá ligado? Tem uma portinha pra fora, pra sair. Tá, tem que passar pela porta do refeitório. Tem que sair da porta do refeitório. Tem que ir lá pra baixo. Aí, vai ser lá no final. Tem... Ih, mano. É, mano, é mó trita pra sair. Dá pra pegar a chave do bagulho. Tava saindo. Acho que eram uns cinco detentos ali. É. Mais uns dois policiais, mano. Um dos policiais meteu uma bala de doze no cara, velho. Ah, senhor. Eu tô falando pra você. Diz eles que é de borracha. Saiu lá, mano. Eu não vi borracha. Mas do nada, mano. O cara caiu feio ali. Então. O cara foi apagado. Fora as trita dentro da cadeia, faca comendo. E o bagulho todo louco. E o bebundo dando porrada. E o pau torando. Isso é louco, mano. O bagulho é o maior veneno do rato, mano. Bicho é... Bicho é... Olha, isso é louco. É, tá aí. Tem que ficar esperando aí. E agora os caras pegaram o Paulo lá também. O bagual pra Cristo. Quero ver os caras saírem, mano. Vai ter que invadir a prisão pra pegar os caras lá dentro, velho. Então. Tem que fazer isso daí. Tem que esperar se organizar aqui. Ver como é que tá pra resgatar os caras que tá, mano. Ô, surfista. Cadê, Maju? Pegou lá o cara, mano? Tão aí. Boa, sobe todo mundo aí, mano. Quem tá aqui na rua já sobe todo mundo. Que é jeito. Que escritório. Sobe aí, galera. Quem já tá na rua sobe todo mundo, mano. A não ser quem tá aí tentando resgatar alguém aí. O presídio foi aberto. Grande, Matheus. Voltei, cara. É, velho. Boa. A amiga encantou. É a ser caché? É, cara. Oxi. Olha isso aí, cara. É, cara. Só tá um calvão de cria. E aí? Como é que foi o bagulho lá, cara? Mano, foi bagulho doido, mano. Eu tava sem enxergar nada. Tava com o logo ardendo. Aí eu vi um monte de gente correndo. Eu só segui o embalo e consegui escapar. Fora o spray de pimenta. Era refresco, cara. Os caras põem. Aí a hora que eu entrei na porta, assim, daquele bunker lá. Mano, o Luíde, o Luíde, o Luíde acordou, tá todo desesperado. Não sabe não de que é o lugar que pega a chave. Não sabe de nada. Já bateram nele. Falaram pra ele que ele foi desmaiado e o caralho. Ixi. É, aí ele tá lá desesperado, desesperado. Não sabe onde que é. Foi pedir informação pro cara. O cara é tanto de dinheiro. Você acha que a informação é de graça? Pronto. Olha os pilantras, como é que tem, mano. Caralho, mano. Olha a rede que é mamada. Desculpa, desculpa. Não sabia que tinha muita gente aqui, não. Foi mal. E aí, Labão? Tá machucado aí, cara? Rosto machucado. Tem calviar aí, foi? E aí, como é que tá aí as coisas? Oxe, quem que é o punk aqui? Esse careca aqui? É o irmão do Bebum. É o irmão do Bebum ali. Mandou, mandou um talão de criança. Quer ver o cara daqui atrás? Ficou top. Ô, surfista, e como ficou lá, mano? Os caras pegaram o Paulinho e o Bagual, mandaram lá pra... Eu não vi, eu não sei. Não sei mesmo. Eu tava na rádio ali, só escutei até o momento que tinham algemado eles e nada mais. É, na hora que todo mundo foi fugir... Sobeu a notícia aí da RedeTV aí, falando que ele tá apanhando e dá pra escutar os gritos. Acha que tá doendo, pessoal. Coisa assim, escreveu. É, foi uma coisa assim mesmo. Quando eu tava vindo, quando o dono deu o taco de dinheiro, ele estava me seguindo. Eu falei, cara, me segue. Nós tava lá perto do cara que vendia a chave. Falei, ó, ali que vocês compram a chave. E aqui dentro é o local que vocês saem. E as costas dos caras se sumiram. Aí eu vim antes, que os policiais estavam fazendo rapista. Os caras tem que saber do lugar da chave e do lugar de entrar no túnel. Não, eu mostrei, eu mostrei. Eu falei, cara... A senhora só pra quê? Pro Besouro, pros caras? Pros dois, pros dois. Pra todo mundo que tava lá. Pior que a rádio. Os caras tem que arrumar uma rádio pra poder... Tá ligado? A gente tem que... Quem me deu uma rádio lá, então. Quem me deu uma rádio lá pra me falar com... Com seis e folha, sem mais. Eu liguei pro Fred. Eu liguei pro Fred. Olha, eu só sei que eu sou muito grato também ao CL, cara. Os caras agilizaram demais, mais cedo pra mim. Eu fiquei aliviada de uma forma. Eu tava contando aí depois dele pro punk. O nervoso que eu passei aí na semana passada. Mas já se passou também. E eu fiquei no desespero louco pra sair. Eles tomaram tiro lá, o pessoal do Cega tava vendo. É? Largaram eles mancando, né? Agora? Uhum. Porra. Eu vi o... Eu vi o Bagual, o Paulinho e o... E o Chucky sendo algemado e levado pra uma sala. Bem na hora do Fordunce. Fala, punk. E aí? Conseguiu sair, mano? Mano, a gente tá aqui no buraco aqui. Você tá onde? Você saiu? Já tô na liberdade já, mano. Já tô na liberdade. Tá, beleza, beleza. Eu te ligo aí depois, mano. A gente tá no buraco aqui segurando mó galera. Tá aí na forma de uma pá de gente aqui embaixo, mano. Só que aí, como tá ficando menos gente, tá ficando mais difícil de sair de line, entendeu? Nossa, velho. Tá foda. Tá foda. Tem um monte de meninos lá. Não sabe nem onde quer que compra a chave. Não sabe nem onde quer porra de buraco. Puta que pariu, velho. Que merda. Devia ter falado pra alguém lá dentro, mano. Mas eu passei, mano. Eu passei a visão. O mano... Você passou a visão pra eles? Passei. Já mandando dinheiro pros caras. Os caras tá duros igual o Coco. Já mandei dinheiro pros caras comprar a chave. 50 mil. É, já mandei mais de 300 mil lá pra dentro. Caralho, se eu soubesse eu ia atrás dos caras, punk. Então, nós vê aí. Vamos ver o que que acontece aí. Tá o Luigi. Tá, fala pros caras... Fala pros caras tentarem vir. É, se eu conseguir contato com os caras... É isso. Falou. Valeu, valeu. O Fred falou que tá num buraco lá. E o bagulho tem muita gente. O bagulho tá doido. O cara não sabe nem onde que tá direito. Os caras acham que tá depois do... E abre a porta, entendeu? Aham. É um buraco. Ah, eu sei onde eles estão. Eles devem estar andando ali por baixo daquele túnel, sabe? Daquele túnel, é. É, devem achar... Provavelmente eles estão lá caçando. Os caras saem lá na porta, os caras, a polícia vai meter a arma na cara, aí os caras vão ver o que é bom. Aí tá fudido. Mano, quando a gente saiu, tinha muita gente... Foi avisado, você conseguiu avisar pra alguém, pelo menos que ficou lá dentro, como que é o esquema, onde que é os lugares, tá ligado? Consegui, consegui. Então, boa. Porque o Luiz tá com o celular ainda. Só que eu não vou ficar ligando, porque é, mano... Vou ligar pro Luiz aqui. Mas ele é 13, ele vai ficar atendendo no meio do empate e de tudo, mano. Calma, calma. Se o Luiz tem a tua larga, não liga. Manda mensagem. Passar o escanto mais louco lá pra não poder falar no rádio, velho. Eu também, eu ia no meio das moitas. Você ficou bem ali do meu lado ali, você não viu a porta que eu saí, caralho? Eu juro, não vi. Tava assim, o ringue assim, é do lado, assim. O que eu tô te vendo? Aqui, atrás do ônibus, do outro lado, do outro lado. A gente foi dormir, pô. O que é? Puta que pariu. E com 50 mil ainda. Eu tomava o celular dele. Eu tomava o celular. Vê aí no painel. Tá não, tá não, tá não. Aí é foda. Aí fodeu. Agora, quem que vai tomar perpétua, nunca mais vai sair de lá, você já sabe quem é, né? Quem? Bebum. Como é que o Bebum vai chapar? Puta que pariu. Puta, não é verdade. Chapado, ele vai saber. E eu vi que ele levou um monte de cachaça, viu? Ele não para de beber mesmo, bicho. Ah, já tá pegando arroz, fazendo pinga, fazendo a porra toda lá, né? É, eu vi ele lá cavando, colocando arroz pra fermentar embaixo do solo lá. Ele tá, e tá, mano, bebendo. Virado na peste lá, eu ganhando dinheiro das polícias, as polícias não pagam, ele já puta. Tá fazendo vodka com batata, você viu? É. Pô, eu vi, passaram uma informação lá dentro também, que tem um tal de pastor aí, que ele é da PRF, tá? Da civil. Mentira, o pastor... Tem dois pastores lá dentro, tem um que ela... Tem dois, o pai e o filho. Tem um que parece o Louro José, tá ligado? É o bitocôndria, é o bitocôndria. É, é da polícia esse cara aí, só tomando informação. Ladrão de oxigênio. E tem um outro... Aí ele disse... Ei, deixa eu dizer, galera, ele falou pra mim que tem uma igreja lá perto da caça, que era pra eu ir pra lá depois fazer uma reza. É, eu levei a reza aqui na barra. Os caras rezem também com a mão neles, véi. Pelo amor, mano, você é louco. Rapaz, mas eu fiquei curioso, tem igreja por perto da caça, tem? Eu acho que não, cara. Não? É. Falou que tem uma igreja lá, e é pra ir lá, porque tem culto. Nossa, véi. Cara, cadê o homem na minha volta já? Fechou. Eu acho que ele meteu louco pra você, viu? Ele disse que falou que era a polícia, tava pegando informação, era essa a fita aí? Não, tava nada, ele tava realmente... Ele não falou que era a polícia, ele realmente só falava que ia rezar pros irmãos, melhorar, pedir glória, aí eu falava que ia ler uma parte da bíblia, começava a ler, aí eu... Ah, daí chegou a informação. Eu amei, senhor! Tem um pastor que é... Tudo pra sair. Alguém conseguiu falar com o bíblia, não? Eu não tenho o número dele, mano. Nem eu. O que é, Zurique? Desculpa, eu te cortei sem querer? Não, nada. É do... Pastor. Do pastor mesmo, que tá infiltrado aí. Deve ser o outro, então. Tem dois? É, mas é o pai e filho. É o mitocôndra e o outro é o pastor... Eita, eu esqueci o nome deles. Mas eu... 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 Interagir lá nos cultos deles, lá. Entendi. Pra pedir glória a Deus. Pra me tirar de lá. Deu certo, pelo jeito, né? Perímetro aberto. Agora... O Aninho, gente boa, é aquele lá que você... Que vocês disseram que... O Puck disse que... Que era emo e tudo. Acho que vocês zoaram com ele. Gente boa. Tobias. Da PMC? Tamai, tamai. Eu vou arrasar. Ó? Vai onde? Tô ouvindo, não. Escutando, não. Escutando, não. Oxe, oxe. Não, foi só ele. Tira a roupa, aí vai ficar tudo aí mais papo, tá ligado? Vai ficar armado e preparado pra qualquer coisa, velho. Tô sem arma. Pegar a arma aí no baú. Tá me escutando, não? Ah, minha arma tava aqui, eu acho. Agora sim. Tem arma aí, mano. A minha tava aqui, ó. Pistola horrível. Não, tem pistola, tem arma aí, mano. Não, tá lá na minha garagem. E cadê o careca, os caras? Careca, cadê você, mano? Tá na rua. Não precisa me arrumar uma aí, não, papo? O policial matou o neto aqui, mano. Mochila também, Steve. Tá louco, mano. Só uma arma mesmo. Vem aí, pô. Vem aí, dá uma arma. Não, eu não consigo mexer aí, não. Não, o Zulik vai te dar aí. O Zulik é gerente, consegue mexer. Eu tô sem, vou ficar sem, meu. Fica só com o inglês. A máquina vai colar aí. Beleza, demorou. Vou comprar ali a mochila também. Vou lá, punk, pegar mais gente. Olha lá. Já deu horário? Já pode? Já, já. 11h38. Ah, tá. Mas eu tenho que... Desde as 8 da manhã, você pode. Aí, tu... Não, tu entra nele. E aí, aperta... Você tem que fazer o chamado no telefone G. Aí, vai acender o chamado e vai aparecer no mapa. Não esquece de botar o cinto. Aí, vai aparecer no mapa pra onde você vai. E aí, quando você pegar o cliente, você vai mostrar no mapa. Depois da quinta corrida, você começa a ganhar um pouco mais. Vai ser bom. E aí, é bom que a cidade tá, assim, toda suja, cheia de desafios. Porque aí, depois, você vai ficar boa. Entendeu? Tá ok. No caso, eu tenho que fazer... Eu posso usar essa roupa ou eu tenho que trocar de roupa? Não, troca de roupa. Troca de roupa. Trocar de roupa. Tá. Essa roupa é só quando a gente estiver fazendo alguma coisa aqui. Juntos. Depois que tá todo mundo aqui. Fazendo farm e tal. Se daí é pra você... Ah, eu tava com o penal, mano. Tá, então eu vou lá. Por quê? Porque os caras estão procurando todo mundo que fugiu, tá? A polícia já veio aqui atrás de mim. Acho que eu tô assim porque é de graça. Aí, o Tarracalvão lá, os caras não raminho, não machado. Só por causa do bucho aí, né? É, tá. É... Se der oito horas da noite... Ah, tem vários puxos de dinheiro aí. Não é possível. Aí, voltou. Não é possível, cara. Rapaziada, tá um cai-cai do caralho aqui. Não é internet, tá? Ou é OBS, ou é a porra. Acho que lá na minha garagem eu tô com malgê, mano. Eu acho que minha pistola tá lá também. Tá difícil. Mas cai e a gente volta. Cai e a gente volta. Eu tô sem colete, tem colete ali. Já foi? Eu te... Foi. Ah, tá. Aí tu me chama, porra coisa. Fechou? Tá bom. Valeu. Eu falei pra ela fazendo uns trampinhos de taxista, porque como ela chegou agora a pouco... Ó, cadê ele, safado? E aí? Essa máscara aí não, caralho. Tchau. É. Porque ela não tá habituada a dirigir ainda. E aí o carro já é relativamente mais rápido. E é bom, né? Pra ela conhecer mais a cidade. Tipo, coisas que me ajudaram demais quando eu cheguei. Senão você fica um pouco perdido. A gente vai acompanhando que é o Bebun aqui, essa porra. É. Tá que nem o Bebun, Zé. Foda, mano. O Luigi tá preso, não sabe onde é o lugar de fazer a chave. Já bateram nele. Tá ligado? Os caras não tem comunicação. Falei pros caras tudo entrar na rádio. Os caras acham que não conseguiram rádio. Tá foda. A gente terminou, porque a gente ficou lá até agora lá, tentando ajudar algum dos nossos lá e ninguém na rádio, não é nada. E aí, Zuri, beleza? Ô, Punk. Tomou tiro pra caralho lá e nada. Quem é o palhaço? E o Punk? É, tem o nome dele aí. É o... Não, o palhaço é o Kurt Jester. É. Ele tem duas faces, é? Por quê? É. Não, porque ele tava arrumando confusão com as meninas lá dentro e até eu tava querendo pegar ele na porrada. É. Foi pra acabar, sei lá. Palhaço é... Tava, tipo assim, eu... Tava foda. Ah, dois, três dias atrás, seguido, seguidamente, atazanando as meninas de um jeito que eu mesmo... Eu fiquei... Eu fiquei pé da vida, bicho. Fiquei louca. É, vocês têm que sequestrar ele aí, vocês meninos aí, e fazer ele de danada aí. Não, é eu e as meninas aqui, né? Não, é eu e as meninas aqui, né? É, ele é nosso aqui. Ah, pô, tá querendo bater o cara aqui. É, então eu cheguei. É, chegar aí e quebrar ele do mundo. Cheguei aí. Eu e as meninas lá, nós decidimos... Cheguei aí, fazer ele, vocês meninas, fazer ele de danada, tá ligado? Coloca ali, já sai, é o Bucão de dia aí. Não, mas é, olha, a gente vai fazer um grupinho de meninas, nós vamos caçar, vai ser as caçadoras de gado. Tá. Nossa, aí vai prender, aí vai arregaçar todo mundo. Vai ser as caçadoras de gado. Como é que tá aí fora, a Vivi tem acordado, como é que é? Ah, a Vivi, a Vivi... Ah, ela acordou acho que umas dois dias só, eu acho. Nossa, mano. É. Mano, tem muita gente fugindo, velho. Puta que pariu, velho. Agora que desbugou, volta pro bunker, mano. Volta no bunker e fica lá de boa, tá ligado? Ela perguntou como é que... Fica lá no bunker lá, mano, alguém vai ver seu corpo lá, velho. Você tava nervoso, você... É, então, mano, fazer o que? Chama lá, mano, chama lá em cima, abre suporte, velho. Olha lá, que porra que é essa, mano? Você tá tranquilo lá, que eu... Tô fedendo aqui, tô trabalhando, mete o louco, cara aí. E lembrando aqueles primeiros dias também... Você é louco, mano, tá, mano, ó, tá demais, velho. Tá demais isso aí. Minha live caindo toda hora aqui, mano, uma merda. Não sei se é OBS, que porra que é. Ontem também eu tava lá no coisa, caiu uma vez. Até um dia depois lá que já falei, comecei a exploração. Não sei se é a Twitch, não sei se é... Se é o OBS, mano, tá foda, velho. A gente tava... Nossa, se eu... Ah, o chefe não tava aqui, ô... Cadê o carré? É o quê? Ah, o dia que o jacaré sentou o tiro em mim, mano. Ah, tava lá, não tava aqui dentro. Aqui dentro? Não, eu tava lá no... No, 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 comprando lanche, eu tava dentro do carro, tá ligado? Ah. Fiquei dentro do carro, falei assim, ô, Magué. E os caras falavam, ó, vai lá pegar lanche, quando vocês voltarem eu vou. Pra não deixar o carro sozinho. E isso, quando ele passou, tinha uns caras roubando, acho que o pneu da viatura. No comecinho. Aí a gente tava ali parado ali, mano, com o tiro do cacete, começou a sentar o tiro. Quando fui ver, eu vi a carequinha dele, que parecia num Guaraná Vitão, aquele maldito. Aí, ele sentou o tiro no carro, fi. Aí os caras foram e derrubaram ele. Mataram ele lá. Eu acho que a hora desse cara aí vai chegar, acho que o general vai pegar ele, vai fazer um rodinho com ele aí, vai regar saco. Ele vai cair na operação caça-gado, pode ter certeza. Até as meninas vão pegar ele aí, pra não dar nada. Eu tô lá dentro da cadeia, a gadiana as meninas, mano. Eu ia gadiar a Maju lá dentro da cadeia. Ah, é? Foi, eu não. Olha que talarico da porra, mano. Tá ligado? Gadiando lá dentro da cadeia. Eu fiquei me fazendo de inocente, assim, com umas coisas, sabe? Como se... Triste, deprimido e tudo. Mas, na verdade, eu só queria a liberdade em troca pra depois ver como eu ia fazer. Mas fiquei na minha, viu? Não, tem que agir, tem que fazer uma casinha, pô. Fazer um encontro, ah, quero te ver, pra não fazer um encontro e pegar ele. Ah, é? Hã? Ele não pegou o seu número, não? Não, Deus me li. Peguei nada. Tinha telefone também, não? A Maju mandou mensagem, acho que uns três nomes diferentes. Pois é, né? Mas agora eu votei aquele antigo lá, ó. Ah. Deu certo. Quer ver? Vou mandar um oi agora aqui pra vocês salvarem. Andei. Pronto. E aí, mano? Não, tem que ver. Você faz um... Mas pra ele fazer um encontro com ele, você quer ver ele, trocar ideia com ele mais, pra ele fazer uma casinha pra ele pegar ele, filho. Não, mas tem que ser de... Não dá pra ser assim, dessa forma assim, não. Assim, você desconfia muito. Olha isso, mano. Tomar cinquenta cachorro-quente pra... Tem que ser de uma forma, talvez, mano. O serviço já tá no túnel. Esquematizado. Quem for pego fugindo da prisão, será preso por mais vinte... Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Rapaz, uma semana você me passou... Quatro mil de pena, viu? E eu acordei muito. O que é que é o foda? É que a rapaziada tava achando que ir pra cadeia era beleza, mano. Tá ligado? Aí fica um tempão lá, mofando. E a rua aqui tá milhão, tá ligado? Então, assim, não compensa ir pra cadeia, assim, motivo banal, não, tá ligado? Deus me livre, compensa ir pra cadeia, velho. Tem nada de bom lá. Caralho, tio. Eu quero ver o Torro pra sair. Vai ser o pior, hein? Torro tá lá também? Tá lá também, mano. Ele tá, Luiz, tá, bebom. Será que se a gente armasse uma paradinha, assim, mais pra madrugada, assim, a gente não conseguia, não? Mas não tem como, mano. Tem que ver se os caras tá acordados, os caras têm que entrar em contato com nós, os caras têm que saber onde que é. É, verdade. Entendeu? Os caras têm que saber onde que é, porque os caras têm que ver onde que compra a chave. Se os caras perder essa chave, malandro, já era 50 mil, não tem como pagar a chave duas vezes. Aí não tem como. Aí, o cara tem que se virar e ficar catando latinha lá. Quanto latinha... Aí, ó, o tanto de chave que eu tenho aqui. Quebrada, né? Fragmento. Ó, eu tenho oito fragmentos. Eu coloquei quatro caras pra trabalhar pra mim lá dentro. Ué. Quatro. Caralho. É, Fih, você acha que não? Tem a limpeza boa. É, eu botei os caras pra trabalhar pra mim mesmo. Aí, tinha uma galera lá que não tinha dinheiro pra comida nem nada. Eu ainda chamava a polícia, fazia a polícia pagar cinco mil pro cara que não tinha dinheiro na conta. Ele alimentava o cara, ele dava água pra ele. E troca outros pedaços de chave. Tá louco, mano. Esses caras estão chapando, velho. Você é louco. Esses caras lá dentro, você já está cumprindo sua pena, fodido ainda. Sofrendo uma porradaria, tiro, gás pimenta na cara. Tem que fazer, baixar a cabeça, seguir o ódio. O cara, quatro. Os caras aplicam mais de dez minutos. Esse carro aí, esse carro vem. Lá de umas putas. We are the champion. Oxi. Rapaz, aconteceu alguma coisa com a minha roupa. Que porra bosta é essa aí? Aconteceu alguma coisa com a minha roupa, né? Mano, Luigi tá lá dentro, não sabe onde é o lugar. Caralho, tio. Se ele perguntar pra qualquer um lá, o cara fala, velho. Falou caralho, sabe o que fizeram com ele? Pediram dinheiro, aí ele falou que não tinha dinheiro, mano. Aí bateram nele, desmaiaram ele lá. Aí lembraram, o outro maluco lembrou que desmaiou ele lá. E agora ele sumiu, mano. Aí é. Agora ele sumiu, sumiu. Vai foda a polícia campando lá, os dois lugares. Ele é até de boa, cara. Ele é até de boa. Quando ele encontra, ele sai limpezinho e o Bebum, mano. Como é que vai ser pra ele sair de novo? Não, o Bebum e o Torrou. Eles vão ter que criar uma organização de cadeia. Eles vão ter que viver lá agora. O Bebum vai em perpétuo. O Bebum é o primeiro que vai em perpétuo lá. Vai ser o representante dos punks da cadeia. Que pariu, velho. Vai começar o trabalho de carcereiro lá. De carcereiro também. Mano. Rapaz, que alívio, viu? É o que eu falei. Tem dinheiro pra soltar todo mundo? Tem, mas comprou a chave. Perder? Já era, filho. Infelizmente. Não, aí pode catar latinha, filho. Entendeu? De qual motivo? Entendeu? Não dá. Aí os caras ficam lá campando, eles ficam lá pra isso. Os polícias. É. Eles ficam no meio dos dois caminhos. Tem lá o de comprar e o outro entra pra dentro. Tava eu, delega, tudo em cima do telhado. Fiquei sabendo lá pelos meninos do delega lá. E tinha esse bagulho de chave e tudo. Aí subiram o telhado assim, mano. Do nada. As polícias já estavam em cima do telhado, já enquadrando todo mundo e mandaram voltar. Ah, não é? Aí eu voltei. Aí deu um terremoto, tá ligado, mano? Falei, é agora, mano. Os caras vão ter que bater ponto. E o cara, quatro, para os caras voltar. Falei, a hora é essa, meu bacana. Ó, meti macho. Os caras já estavam lá fora esperando lá todo mundo de carro lá, pá. Olha, eu dei sorte porque eu saí cedo. Eu saí cedo e os meninos lá. Eu liguei pro delega. O delega tava com o celular lá dentro. Eu não sei qual é que é, se ele tá guardado ainda. Porque eu liguei, chamou, chamou, chamou e não atendeu, entendeu? Tá não, tá guardado não. Tá não. Acabei de ver no hospital. Você viu ele? Esperando o neto lá e tinha uns policiais lá. Os policiais mandaram ficar de olho num carro preto, numa BMW. Aí ele foi e falou assim, é, pode ficar esperto. Eita, Jotinha, tá passando mal. Alguém tem dois pneus aí pra colocar nesse carro aqui? Eu, eu tenho. O cara ficou esperando lá naquele túnel lá, ô, Punk. Na hora que sai, a polícia tava até lá, cara. Os caras tinham um monte de polícia esperando a saída do túnel, mano. Agora que não saiu, não tinha ninguém. Um camperzinho safado. Não, velho, eu já falei. Infelizmente. Não, não, não. Tem, eu vou falar, tem cara que é... Voltar pra cadeia eu não vou. Eu uso magia aqui. Eu uso magia. Feitizaria. Meu amigo, agora eu sou outra Maju, tá? Eu não vou ficar mais chorando com ele por aí, não. Se uma polícia encostar em mim, meu amigo, é bala. Eu vou botar pra aquele lugar, não. É verdade. Não tem bandeira branca nem chance de ir pra grade. O povo vai ter que algenar meu cadáver. Boa. Eda. Aí, aí é excitante esse discurso aí, viu? Entendeu? É desse jeito. Eu vou lá fazer os estoques, hein? E, 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 e arrume um peito pra esses meninos aí. Um peito, ele que for de frango. Preciso, preciso. Um peito de frango, qualquer peito ali. Tá bem aí? Valeu, já não é volta aí. É isso. Fica na rádio, fica na rádio, mano. Na rádio é o importante, não tá com rádio. Não tem rádio aqui, tem quatro lá. 9 e 3 e 24 a rádio. Pra pegar aqui os passageiros, mas eu tô vendo aqui. Tô dando um jeito. Boa, mas você tá colocando o cinto, que apareceu no GPS, né? Cinto, de cinto. Boa, fechou. Então aí ela vai ser pegando a manha, vai ficando cada vez mais fácil. E cada vez você ganha mais. Tá, mano. Guarda essa arma, você é doida, é maluca, vê que ela sai lá pra ver um passar, tá doida. O bagulho não guarda? Não guarda antes. Vou aproveitar e botar a gasolina aqui, porque a gasolina já tá na metade. Eu não tava guardando. Boa, boa, é isso aí. Cuidado com a gasolina, quando você chegar no pulso. Ai, caralho. É... Qualquer coisa que possa bater. Olha onde queria, rapaz. Olha o outro aí, ó. Cai doido e tremendo. Da bomba, tá bem? Ele mesmo. Os caras que tá aqui fora, os caras não tá... Mano, você é louco. Qual é o pulso que você tá? Tá. Pode ir até abastecer, tá bom? Uhum. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Eu deixei um dinheiro meu no baú ali. Dinheiro sujo dos gerentes. E amanhã eu lavo, porque eu não vou lá hoje, mano. Tá muito... Tem muito movimento por lá. Mas foi lá ajudar, velho. Mas com o sub não dá pra fazer nada, não. Tem que ser fuzil, mano. Sim. Tá foda. É que de longe, né? É o campo aberto. Muito longe. Foi pesadelo. Eu achei que todo mundo ia estar lá dentro, o Zuriki. Certo. Eu achei que ia chegar, tipo, uma hora que ia estar todo mundo lá dentro e a gente não ia conseguir ter como se fortalecer de alguma forma. Mas é impossível, porque as alianças lá estavam boas. Pra mim foi bom por esse lado também, porque eu conheci... Eu tinha me sentido mais forte também, ter conhecido as meninas. A gente acabou se unindo lá dentro, foi importante. Porque eu não conhecia ninguém, praticamente. Sim. Coisa boa. Agora tem que cobrar... Olha aqui, mano. Esses caras que ficam querendo dinheiro pra dar informação de onde é a chave, Ré. Todo mundo fodido, vai tomando porra, pá. Tudo bandido, um tem que ajudar os outros, né, mano? Se eu soubesse lá dentro como é que é, qualquer coisa, o cara quer cobrar, achando que pá, já matou com um monte lá pra essa parada errada aí. Rapaz, eu tinha as coisas na minha mão, eu fazia era perguntar se o cara tinha, se não tinha, se era do nosso, é toma, pega aqui. Sem nada. Eu tinha até fuzil lá dentro, até G3 eu tinha lá dentro, mano. O bandido não é único. Coisa que eu não tinha aqui fora, lá dentro eu tinha, mano. Não, mas a gente se uniu bastante lá, não foi? Foi, foi. Foi. Tinha a polícia que falou a hora que começasse esses caras a fugir ou sair, meu amigo, eu tô pedindo a demissão da polícia. O medo. Ah, isso é verdade. O cara falou pra mim, a polícia falou pra mim. Falei, é? Não vai ter perdão. Quem tiver na rua aqui é a polícia, mano. Pode ser polícia do caralho, vai tomar. Tá ligado? Vai catar esses caras aí, mano. Meter o gelado aí, ó. Deixar aí dentro, trancado ali no quartinho ali, tá ligado? Vai ficar ali, ó. Doze horas ali no relógio. Um papo. Tá ligado? Dez mil meses. Ele vai pedir, ó, por isso aqui, ó. Papo. É. Isso mesmo. Tipo isso. Entendeu? Pra se organizar com os líderes tudo, vamos ver o que a gente vai fazer. Porque agora tem mais um também que estão, tá? Não tem mais líder, mano. Não tem mais líder. Mataram o Magnus. Tá, porra. É verdade. Desfilaram com o corpo dele, eu também vi. Então. Quem matou ele foi o Paulo. Choveu esse dia, não choveu, chefe? Choveu lá dentro, fora. A agulha foi louca, mano. Virou a cadeia, começou uma treta lá, ó. Os caras do feijão, tá ligado? Os caras do feijão, tudo pilantra, mano. Entendeu? Não. Eles, as outras facas que estão se unindo a eles também lá, entendeu? Foi chuva de enxofre. É. Aí já tinha uma notícia já no jornal de que roubaram o corpo na hora do enterro. Oxe. É. Vamos fazer o que com o corpo? Você vai lá fazer abajur, o bicho é grande, dá pra arrancar a curva. Fazer abajur, tá? Ou empagar ele. Você nunca viu lá, japonês, japonês, o cara vende o corpo em vida pro japonês, japonês, tirar, fazer abajur, porra. É real, ainda mais se tiver tatuagem, dependendo das tatuagens, os caras gostam mais, porque os abajur ficam de classe, não precisa nem ir. Pensou? Pensou você com o abajur na sua casa, com a minha piroca desenhada? Não. Coro da minha piroca, não dá pra usar. Fazer abajur. É? Toda esteve. Então. Ou então fazer com o couro de teuco. Já pensou? O couro de teuco? Será que o Bebom sai de lá, velho? O Bebom não sai, mas não sai, não sai, não sai. Eu acho que nem acordado ele tava. Quando acordar, ele tá fundido. Eu acho que ele deve ainda dever uns 9.800 meses, sabia? Tipo isso. Nossa. Meu Deus do céu. Ele acorda e ele faz um caos e bebe, 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 dorme de ressaltar. 9.800. Augustinho. Ai, ai. E agora? Tem mais um cara agora que é da família e tá lá preso, tá o Augustinho. Augustinho Carrara. Não conheço. O Augustinho Carrara? E o Guga? Ô, Gugu. O que que tem? Também é... Deus me lembre. O Gugu e o Gugu é morrendo. A desgraça nem perde mim. Eu escutei. Eu escutei você dizendo que ele tinha entrado pra família. Não, tá maluco. Nossa, se ele entrasse, já falava que eu tinha... Deus me lembre. Eu não lembro de ir cadê. Ô, e aquele angolano também. Tu disse que ele era da família? Não, eu falei pra ele se ele queria entrar. Ele não quis entrar e os caras estavam falando pra fortalecer. ele fortalece ninguém não, mano. Tu tira uns mil só. Não, pô, que faz isso não, pô. Que o cara faz passar uma vergonha lá com a gente. Entendeu? O problema é dele. Eu falei pra ele dez vezes. Falei, cara, não, não, não. Não, não, não. Teve uma situação. Não, papua. Não, papua. Fica preso, filho. Eu vou dar dinheiro pra quem é da gente, caralho. Não, tem uns caras que são sem noção. Se tiver alguém que precisa de grana e caralho a quatro pra me fortalecer, mano, juro, é um milhão, filho. Quero saber não. Entendeu? Deu cinquenta. Tinha cara vendendo o carro lá. O carro fica. Deu cinquenta mil pra poder ser solto, velho. Poder comprar a chave. Caralho. Caralho. Passei na rádio. Os caras não interessaram. Falou que não tinha vaga na garagem. Caralho. Nó, hein. O carro do cara é foda, hein. O carro cinquenta mil deu agora, mano. É real. Caralho. Cinquenta mil. Caraca. Ficou lá chorando, ó. Viu nós indo embora e ficou chorando. Caralho, cara, o cara também não tem não tem uma família, não tem uma pessoa que mas isso aí também, né. Esses caras de pista aí vai ficar tudo. É, caiu na pista, aham. E o cara que tava descalço e que não tinha nem dinheiro pra comprar sapato. Tá lá, dez mil meses. Isso aí, né? ó, ontem, ontem eu acordei e tinha um rapaz que tava capengando, assim. Aí eu perguntei o que que foi, meu amigo. Ele falou, mulher, eu não tenho nenhum, eu tenho 150 reais na minha conta, eu não consigo comprar nenhum anjo. Os caras não tem nem comida, você acha que o estado da comida se você não tiver dinheiro, mano. E a sorte minha, mano, pouco antes de eu ser preso eu catei dinheiro, eu tava duro, liso. Aí eu catei dinheiro lá na casa que tinha lá, coloquei tudo na conta bancária. Já pensou, se eu não coloco e é aí. Eu também, mano, meti 100 mil lá que eu tinha guardado e caí. Eu tava fazendo as contas, mano, eu gastei foi 200 e tantos mil, quase 300 mil eu gastei naquela cadeia lá só de comes e bebes e ainda pros caras roubarem minha comida, pros caras roubarem meus kits de médico, tá ligado? Os policia catavam nós, bati e ainda tomavam, revistavam nós e tomavam os bagulho, caralho. Tomaram o meu, eu olhei pra cara do cara e falei, é isso mesmo? Eu falei, beleza, não esquenta a cabeça não que se eu marquei bem. É isso que você quer. Lembrar. Então você gosta de roubar comida de preso. Então, beleza. Mano, teve um que me aliviou muito hoje. Ele me deu, ele me... Ele me revistou e mandou eu pro... pro médico lá numa sala. Aí o cara foi lá e me deu um tratamento, eu nem ruim, tá? Fiquei lá deitado. Aí, aí, tá. Cara, a minha sorte que eu tenho que fazer, rapaziada. Tem que ficar de braço amarrado na rua, ficar moscando aí pra me fudir. A minha sorte foi porque eu caí. eu sempre corto meu dinheirinho na minha conta, né? Eu boto lá na aplicação e tudo. Caralho. Aí... Pior que eu não, eu fica tudo em casa. Não, eu botei tudo na conta. Aí eu fui bem, só que aí eu fui bem, mas eu comecei a falar pra galera que tava me fortalecendo, dizendo que quem não tinha dinheiro na conta podia pedir pra mim também comida e tudo. Mas o pessoal tava bem. com qualquer coisa urgente. É. Aqui, agora, eu tenho. Agora, tô aqui fudido. Aí. É, eu vou dormir, rapaziada. É, mano. É nóis, amanhã também de novo. Valeu, valeu. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou, falou, mandei pra ti, Zurique. Não, tá pra mim, tá pra mim. Foi pra você? Não, não. Falou, Zurique. Boa noite. É nóis, é nóis. Caralho, mano. Falar pra você, véi. Ai, ai, ai. Vamos esperar só ver o que que acontece com os caras que tá aí nesse bagulho aí. Vamos sair pra se organizar e fazer alguma coisa, véi. Tiffany, tá por onde, tá bem? Tô bem. Tô fazendo aqui as viagens. Boa, tá dando oito horas da noite, toma cuidado aí. Ah, tá, eu já vou retornar já. É pra retornar agora, então, né? Por conta do horário. É melhor, só pra você evitar de a gente fazer um resgate a mais. Tá. Então eu vou retornar aqui. Boa. Boa. É, eu vou ir mostrando pra ela como ela chegou recentemente. Tem que mostrar as coisas que precisa mesmo pra melhorar. Tipo assim, vou levar ela pra fazer lá a carta de habilitação dela. Não, aqui é habilitação, não. Não tem esse bagulho, não, mano. Se liga, nós é bandido, caralho. Ué? Ué, nós é bandido. Claro, pô. Eu tenho carta de habilitação. Nós é bandido, mano. Eu já vi deixando ela trabalhar com o táxi, trabalha. É bom pra ela conhecer um pouco a cidade, mas não. Ela tem carta, pai. Carta nem de namorada, ela tem carta, quanto mais de habilitação. É a mesma coisa. Eu não sei quem que veio entrar aqui e falou, onde é que tira o porte de arma? Eu falei, pra que isso aqui é porte de arma? É pra poder andar armado. Eu falei, amigo, nós é bandido. Tá moscando, caralho. Você quer porte de arma? Arrai. Mas tem níveis de bandido? Se você tiver um porte desse, você pode usar tanta coisa, por favor? Não, já perde na hora. Primeira prisão sua, você já perde. Perde? Claro. É igual bagulho de advogado. O cara que é advogado, a primeira bagulha que ele dá uma mancada, ele perde o AOB dele e já era. Aumentou até a cadeia pro... Você acha por que o Alcimara, ele pegou e saiu do crime em si, né? Em partes, ele não tá mais que 0,1 de nada. Entendeu? Aumentou a prisão dele, você viu? Tá aí, 20 mil meses aí, eu vi aí dele, Paulo Labatio. Sim. Deixa eu demorar aqui, ó. Por que o Gordinho tá aprontando? E aí, Gordinho, tá aprontando o quê? Tô voltando aqui, já. Tô só preocupada, eu acho. É que já, já tô no... Já tô no caminho, já. Beleza. Preso. Ah, vai tomar no cu, né? Ah, vai tomar no cu, né? Vai encarar? E aí? Aí, agora tudo... E aí, rebola no tarugo. Daquele momento. Já logo arrancou o Moikas. Não, pior que eu coloquei uma peruca ali, mano. É, você tá... Virou o irmão do Bebum aí, mano. Fudeu. Ó, bap. Porra, se esconda. Aqui, só daquele jeito. Já vieram... A polícia veio aqui atrás de mim, mano. Oxê. Acabei de sair da cadeia, passou um tempo, eles vieram aqui, isso já... Tá ligado, mano? Veio perguntando de mim aí, aí perguntou pro careca ali, falou, não, tá preso, mano. Os mutantes. Quem que é aí? Quem que é aí? Já viu os mutantes? É o Neto, rapaz. É o Neto. Neto, mano. E o outro. Eu tô esperando pra eu sair de lá e pra eu se organizar e ver o que a gente vai fazer aí, que a gente vai começar a tacar o terror nessa porra aí, mano. Pai, eu quero que eu seja bem sincero aí, pão, que não foi a polícia que veio atrás de você exatamente aqui, cara. Que eu fazia umas aulas aí de matemática e me disseram aqui uns 4 mais 3 aí que chegou aí pra... Trocar a situação aí, se é que você me entende aí. Uns 4 mais 3 aí. Esses 4 mais 3 aí gostam de tirar de tempo com os outros aí, né? É, cara, é foda, mano. Vou acabar com essa polícia. Me arruma três jarro de... Me arruma um rabo de lagartixa que eu vou fazer feitiço. Entendeu? Fazer os caras ficarem sem internet. Você é pai de santo? Entendeu? Até que você compra pra tirar o caboclo de cima da mulher do rapaz ali. Vixe, Maria. Aí é só... Aí é só terminando mesmo. Pois é. É só assim que sai. Rapaz, eu vou falar pra você, mano. Olha, tô... Daquele jeito, mano. Os caras lá dentro. Não consigo contato. Tem que ver se os caras tá a paz. Os caras sabem do bagulho. Mandei dinheiro. Luigi sumiu. Mano, tá foda. Luigi sumiu? Sumiu, mano. Sumiu. Ué, mas ele não tinha sido preso, né? Lógico que tava... Ah, não. Ele foi, né? Ele foi. Ele e eu tô home. Vixe, Maria. Eu venho daquelas bonecas do Voodo lá, com a... Se quiser dar um registro na tua mulher, aí o bagulho fica meio todo estéril. Vem de anjo, moleca de Voodoo. Vem, Edu. Aí sim. Ô, Punk. Oi. Tá aparecendo sabe quem? Hum? O Jailson Mendes. Eu não. O Jailson Mendes. Só faltou um suquinho e a peça. Faltou a camiseta branca. Eu vou me vestir de Jailson Mendes, cara. Aí é bom, hein? Fica gordão. Ele tem uma calça jeans normal. Olha lá. 158 preso. Puta que pariu. Que delícia. Amém. Caralho, mãe. Amém, amém. Operação mais... São um deles. 158 é pouco. Tem que fugir de tudo, hein? Fica das puta, larga. Então por agora nem é bom ficar andando com o negócio de punk, né? Alô? Tem que fazer um helicóptero cercando aí a cidade. Tava em cima de mim. Quando eu tava de... Olha, falou de heliscóptero aí, ó. Mas se os caras abordarem nós, eles sabem que nós fugiu. Se ele pegar, vai pegar seu documento, ele vai puxar a capivada, você volta, filho. Aí é feitiço. Aí é feitiço, na mesma hora. Entendeu? Não volto, não volto. Não, não adianta. Faço aí, eu faço eles aprenderem uma aula de matemática aí de 4 mais 3 e a fração do F8 aí, sabe? Tá que pariu, mano. Tá, olha. Essa fração aí. Ah, mano. Eu preocupo com o Luigi. E preocupo com o Torro e o Bebun. É os três que é preocupante, tá ligado? O Torro, se ele ficar sozinho, o Torro nem acordou, mano. Ele tá preso. Nossa, o Torro, se ele ficar sozinho lá, ele vai ficar lá. Vai. Vai ficar louco. E o foda é o contato com ele lá dentro, né, mano? Ó, ele falou, né? Tá ligado que é 23 horas, né? Já vai, já, já. É. Vamos ver. O problema é como, né? Tem que soltar ele na madrugada, ela dá um jeito, explicar e... Mano, vai ser foda, velho. Não tá aqui pra ele. Ou ele dá uma testada lá pra diminuir a pena, né? É. Aí ele lascou. Mas ele também chegou a pegar 10 mil ou... É, mano, segundo o Luigi lá pegou. Acho que o Luigi pegou 10 mil, ele pegou 10 mil também. Porque, tipo, o delegado lá, o... É 10 mil, mano. Os caras dando 10 mil, 10 mil e pronto. Então, tipo, o delegado lá... No último dia, 10 mil, mano. Não tinha esse negócio... O delegado lá que prendeu nós, tipo... Ele falou que o senhor Madrugada aí e o Bolsonaro foram os primeiros a pegar essa pena. E eu, o Brex aqui e o palhaço lá tinham sido os últimos. Ele tinha acabado a operação. Se eles estão dando essa pena aí, é... Estão dando. Estão dando, estão dando, estão dando certeza. Aí é, mano. Aí é a garateza, velho. Garateza das grandes. E cadê o surfista? Tá pegando os meninos por lá também. Ah, mas ele tá bem? Você tá falando com ele? Eu tô perguntando de vez em quando dele aqui. Recentemente perguntei. Perguntei pra ver se precisa de algum suporte aí também. É, pra acabar, velho. Pra acabar uma beleza, velho. Ai, ai. Tem que pintar os braços de graxa pra não aparecer nessa toalha, joia. Mas, tá... Mas, tá... Não tem nem como saber que é você, filho. Não mesmo. Tá pensando no Trevor. E aí, com esse horário agora? Pior que, meu... Tenho coragem de mais sair de noite não aí, enquanto isso. Eu não quero lá pra dentro, não. Tchau. 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 O que que é essa rádio? Ah, essa rádio é do... Os caras que tá fortalecendo pra os caras fugirem. Descendo vinhedo, desci do posto. Ah, deve ter uma falação. Ah, tá, tá, tô aqui, agora tá. Sabe num hotel cinco estrelas? No baile, na rua ou no frevo? Eu estou afim de revelar. Passou uma hammer aqui, ó, preta. Aqui no próximo HP ilegal. Não, ilegal, ilegal. Vê se a placa é pra outra. Tu consegue alcançar a hammer? Pior que não, nós tá com uma barca, tá ali. Ah, você tá com barca? Ah, tá. Esse posto 8, onde é que era mais ou menos? Ah, o diabo. Vinhedo, vinhedo, vinhedo mesmo? Pagar nunca. Ah, tá. Zero carro, zero carro. Eles podem te levar direto pra prisão e chamar doutor lá, mano. Essa também. Com certeza, eles não são malucos de levar pra hospital. Mano, rapaz, é delicado. Foca, foca então na civil, na PMC então. Não tem nada aqui, não sei o que é. Tá com a PMC, tem nada. Tinha a PMC na estante ali, tinha três viaturas na porta. Três viaturas na porta? Estão parados, só que o Alcimar, que também tá aqui também. Só que não dá pra saber o que é. Limpa aí, limpa aí, limpa aí. Tô aqui na frente da PMC, tem duas viaturas com aquela descida. Aquela onde eles vão pra ficar na garagem. Aí. Daqui a pouco eu vou entrar no meio dessa confusão aí, vamos ver que caraca vai dar, mano. Tá vendo aí? É, ué. O problema é ir ser preso de novo, velho. Aí não dá. Ah, você é louco. Tá rolando em vento. Ah, pra procurar aí o... O Paulo, o Bagual, o Paulo, o pessoal que aí, pelo jeito, não vão responder na rádio me atendendo. Eles abordaram, foi abordado. Foi abordado? Eles deixaram e abordaram, só que a gente tava pra trás. É, galera. Fui nem pra nós aí, mano. Foi valeu, pô. Não, valeu, né, Bolué. O Bagual, como assim? Ele tava fugindo e pegaram eles de novo? É. Puta, que pariu. A minha sonrada aí, Bolu. Tão subindo pulsão então, baixou. Tá indo avançar aqui agora. Eles abordaram, só que como a gente tava pra trás, a gente conseguiu fugir. Uma barca da Civil, sentido PMC. Sentido PMC? Ó o Madruga. Eita porra. Alguém tem um Power Banks? Acho que eu também tô precisando, mano. Tô sem, mas a gente vai lá comprar. Ou, alguém ficou lá dentro? Ficou muita gente, mano. O Luigi. Nossa, você viu? O Luigi. O Luigi já descolamos o que aconteceu com ele, velho. Eu também. Pera aí, mano. Ó, quem abordou ele? O Beboom. Fodeu, mano. Pera aí. Pera aí, Fê. Pera aí, Fê. Entendeu? Pera aí, Fê. Pera aí. Eu acho que ele é o... Nossa. Largar ele lá. Tá. Já fodeu. Porra, ele tinha feito tudo já, velho. Ia sair junto na hora certa. Moscou. Tá chegando um helicóptero. Pular. 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 Pular lá. Eu vou, meu amigo. Galeta, agora eu tenho que ver também se eu vou conseguir sair. E a última vez que eu fui... Não, é o seguinte, ó. É porque eu não sei onde compra lá, Charles. Eu queria que tu entrasse. Botasse ele no caminho. Tu já vai entrar lá com um paraquedas extra. Tu vai pro lado da torre lá e eu vou te pegar. Entendeu? Mas tu vai tá o quê? Tu vai tentar conseguir um L? Já pegaram o rádio? Quem saiu da cadeia aí? Estão votando lá pra... Pegaram o celular? Pegaram o celular? Quem saiu da cadeia? Já pegou o celular? Inclusive, leva o celular. Leva a rádio. Oi, 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 oi. Guiar ele lá. Guiar ele pra dar os bagulhos tudo certinho lá eu consigo. Mas tem que garantir que eu vou sair de lá também. Porque ela tá foda. De garantir qualquer coisa... Se eu sair junto com ele. Tem alguma zica lá e paga só o bagulho pra você sair. Entendeu? Se sair de lá, se a gente tiver lá dentro, lá sem o bagulho de preso, é de boa, pô. Dá pra sair, você entra lá num horário louco lá e já era. Pular lá tem que tá com a roupa de presidiário, tá? E tentar resgatar ele, entendeu? Fazer a boa. De jeito não. Beleza. Beleza. Deixa o pai ir, né? Vai. 3, 3, 4 aqui. Sentido cadeia, tá? Sentido cadeia? Tá. Mas aí não tem que fazer aonde? Vai invadir aquela merda? Vai dar ruim. Tem 51. Vai aí, os caras estão se organizando pra invadir lá, mano. Quem? Estão se organizando pra invadir. Ah, os caras estão vendo aí. Eu até queria, mas pra mim não dá um favor de cabeça do cacete quando chega lá. Ô, Vizão, eu passei aqui na hospital, mano. Vai deixar o som pra trás não, rapaziada. Mas é um só, tá ligado? Doente médico pra lá pro presídio, tá ligado? Tá, o Silvio que era que coroa, rapaziada. Qual que era a cor do Silvio? Escuro. Tá tipo meio escuro, preto, acho que era. Vomijar, enquanto vocês decidem, vomijar. Vomijar. Não tem condição de trocar bala. Chegou a barca aqui. Chegou a barca aqui. O Labão tá ligado aí. A gente quase foi ali umas três vezes. Não, não tem que a gente fazer. Não tem nem fumo, mano. Ele foi abatido de dar o nosso play legal. Caralho. Se levou pro presídio, já era? É, não teve coisa. É, o nerd noeu por causa disso. Pesou tudo lá, fi. Já era. Fala, rapaziada. Boa noite, capeta. Que beleza? Gata, atende o telefone. Tipo assim, ó. Vou lhe falar pra vocês da real aqui. Na outra rádio lá, o Paulo... Eu tô escutando aqui, mano. Tô escutando a outra rádio aqui. Tô na 28 horas. Eles se foram, tá ligado? Porque se perderam. Ninguém mais tem notícia deles. Ficaram presos, né? Ficaram presos de novo. Capita não, é Bolsonaro, sou idiota. Ficaram assim, capita assim. É, foi um porro pra caralho. Ô, Bolsonaro, você tava com ele aonde? Mas e aí, o sofista. Aí nós vai, pô. É isso. Pô, agora o negócio é o quê? Aqui, ó. Imagina... Pessoa pobre. O tempo que passou até agora já deve falar no presídio. Pega e vai presa. Claro. Aí compra uma chave. Vai lá, aí... Ela pega e vai presa de novo. Acabou. 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 Vai dar certo. É o único save deles, né? Que sabe que não tem como a gente entrar. Eles vão precisar de entrar na rádio pra falar alguma coisa. A gente não tem certeza até eles entrando. O que passou essa rádio, Bolsonaro? O que passou essa rádio? O que passou essa rádio foi o rato. Quem tá falando? Olha ali, ó. O rapaziada, o Bolsonaro tava saindo com nós do Brasil junto com o Paulo Bagoy y Schuck. Não, não, quem questionou? Quem questionou? Só pra eu saber Peraí, limpa aí, não ficou ninguém dentro do presídio não, e com rádio Cadê o... Vitei o delega aqui, que os meninos foram presos de novo Tem o Augustinho também, né? Eu resgatei ele, mas... Mas já é certeza, ele já tá dentro do presídio Não, não é certeza, não tem certeza Mas com a chave, com a chave A chave, ele saiu com a chave, Agostinho? Saiu, 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 saiu É simples, é só marcar PMC, civil, hospital e presídio Já marcou todos, só falta o presídio Ó, aquele já roubou tudo Tem que ver na TV, a gente não está aqui, tem muita polícia chegando aqui A polícia chegando? Parece que estão lá mesmo, tá? Também não, não Eles provavelmente vão levar pra lá, que é um ponto save mesmo Que sabe que nós não vamos poder invadir Vai virar um loop infinito, cara Lá tem hospital lá dentro, eu acho É, tem hospital Pro menos tava passeado na LK e mandar, que tá Não vai ter nem como passear nada lá dentro não, cara Vai dar meio Quebramos mais no presídio Ficou ainda Eu tô de vetura cromada, tá? Eu tô de vetura cromada Não adianta chamar os caras não, mano Ele tava querendo sair antes da hora lá Ô, o surfista O surfista O surfista Ficou só ele então Ficou só ele então Entra na rádio aí Entra na rádio dos caras aqui, ó Eu tô 20,88 Então, mas troca ideia com os caras aí Vê aí e fala mano, que a gente pode fortalecer aí Explica que tem uns caras nossos aí Tá vendo o médico É, eles estão dando um óbvio Todo mundo fu order Eu não sei lá Não sei lá Eu salvei o Tobias, cão Pô, deu o Tobias dentro do bar Por mim Depois não sei ouviu Era pra ter vindo o Tobias e o Viet Até é tempo, regrupar Rearmar Fazer um plano direito Eu sei lá 15 aqui, dois cofistas Não, esse caralho Esse cara tá no meio do mato, no meio do mato Muita polícia no meio do mato Não me dá na pista Tem dois helicóftos aqui no cassino Tá que é teadíssimo, mano Mano, isso aí é cara que já caiu e tá voltando tudo de novo aí pro meu bagulho, viado, vai na meta isso aí, sai disso aí, rapaz Vamos rala, vamos rala, rapaz, rala, rala Aí vai ficar um bagulho infinito, mano Rala, rala, tem muita polícia, rala, só rala Rala que tem muita polícia Rala, rala todo mundo Mano, tem L, tem a porra toda aqui, mano Tá, mete, 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 mete Mano, nós temos que tentar resgatar o Juninho, pô Tira essa roupa aí, mano Vamos parar um pouco pra pensar, rapaz Só o Gui vai daí, depois a gente pensa o que vai fazer, mano O que, mano, tá feio, meu negócio Tira essa roupa aí, nós vamos ver o que ele vai fazer aqui, mano É uma roupa mais pá, mano Esse cara do bagulho tá louco pra caralho Ele tá lá em cima É muita polícia Tem máscara Tem máscara aí, não? Não, oi Por agora, então, usar a roupa dos punk não adianta Não vira não, tá doido, vai, tem máscara Eu vou fazer uma roupa nova lá, do Jailson Mendes Isso aí vai pra onde, né? Então, é Aí, ó E aí, ó, e esse doido aqui, do jeito que tá na cadeia, tá aqui fora Aí vai ser bem bom pra criança Não, lá, 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 lá raparam o meu frango Tu não sabe o que diabo é frango, mocego Frango, 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 frango Frango na terra desse cara aqui, meu farra a cadeia É, eu tô falando frango no significado da sua terra, entendeu? Aí, eu tô ligado, rapaz, eu tô ligado Gente, papo tá bom, mas não tem comida não, hein? Frango é quem usa o órgão de escritura Frango é quem solta a bosta aí, ó Vai, tolo, bagunça É, ué, é quem caga pra dentro Frango é quem solta a bosta aí, ó Vai ter que tirar porque os cara... Solta a bosta pra dentro, caga pra dentro Ó, faz o seguinte, ô, o Dalla tem problema também A gente tem que fazer igual o pessoal tá falando aqui na rádio A gente tem que esperar o negócio de se acalmar Tem que esperar o negócio lá acabar, acalmar, pra poder já já Eles fazerem o processo de fazer as coisas que ficam lá dentro Tem que tomar o batinol da polícia, vai ter que esperar tudo isso aí Então, ah, compra a chave e faz de novo Sim Adianta Não, fechou Ó, a rotina é essa Vai só brigar, vai só ficar estigando eles a ficarem mais tempo Mas de qualquer jeito, ó Pra isso rolar, mano, a gente tem que ter comunicação com eles lá dentro, tá ligado? Vamos ter, vamos ter Aguantai vendo, ninguém tá, então Agostinho Carrara aí, nossa, velho Cadê? Vocês não tem o telefone do cara? Ninguém do ele não, né? Você tem? Liga aí, vê se ele tem telefone, mano, acho que ele tava com o telefone lá Ninguém do ele aí não, né? Tá você e... Sophie, tem os Tobias A Majoi, né? Sem celular Oi? Levantaram a Jesse e o João Franco Ele deixou o barco pra mim lá no... Quem tá falando que tá você aí, Maju aí, ó... Tão falando na rádio aí, opa Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, tá tudo bem Ah, então tá bom Bom dia Vamos lá na loja de roupa lá Vocês cuidam do carro Aí é fogo, né? Pois é Ué, vocês ficam dentro do carro, caralho É que você cuida muito, hein? Tá me achando com o cara de Lava Jata Aí eu ando aqui com os caras aqui O Dalla é frango e tem problema E esse aqui, esse do lado aqui Nem o... Não terminou o... Como é que fala? Faz fur de inglês Aí é foda Tá, é Pode guardar... Pode guardar no asilo, acho Acho que não Coisa não Mas não, não, não Vou deixar ele atrás da casa Vem atrás da casa É, amor, botei a... Falei pra tipo ali Fazendo tempo de taxista Agora por enquanto Pra pegar as manhã da direção Que que tá de moto na nossa mansão aqui? É isso, mano Mas aí que pra fazer aí no horário que pode É, agora tá complicado Ué, não sei, irmão Já espera a hora aí Caralho, velho É duas horinhas pra sair, tipo Pô, mas deu bom, deu bom, cara Nossa, deu bom pra caramba Olha o tanto de gente que voltou aí Mas tem muita gente lá, mano O Luigi tá na situação de... A hora que ele me ligou, ele... Puta, cara Ah, mas vai dar bom, vai tirar ele de lá, amanhã Não, pior que eu já tinha guiado ele tudo lá, pô Deixa os cara dormir aí, mano Não sabe onde é o lugar da chave Qual é que não sabe ele? Não, ele... Desculpa Fala pra viado Ele sabia, ele me ligou de bíblia Só que ele não tava vendo ninguém Mas ó, mas tem uma notícia boa, tá? Tem uns polícia lá que tá do lado do... Tá do lado nosso aí Então tá de boa Tem uns polícia guiando lá, entendeu? Os PRF, os polícia lá que tá com consciência aí do nosso lado É, 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 vem do nosso lado lá Como assim, quem é que tá com consciência do nosso lado? Tinha policial lá ajudando lá na hora da fuga É? PRF Esse cara tava comprado Esse cara só tá ajudando pra quem tava comprado já Pagado só pra ajudar dois, três Nada, era cara Eu levei um cara lá, um cara membro O cara... Tinha nem dinheiro Mas também, Gordinho Tinha uns dias lá que a gente teve que meio que se aliar com eles É... Sem muita confusão Sem muita agressividade Sem esculacho Sem... Sem porradaria, entendeu? Pra mesmo tempo... Que nós tem que ficar igual o rato aqui escondendo, mano Isso que é foda É pra rua, carai Pra... Pra respeitar a gente, sabe? É, 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 é Carai, você tirou do pet pro carro Alô! É foda em punk Pagado é meter pelado e roupa é só encrochar, meu amigo Aí, 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 ó Tá falando com o Luigi Carai, viado Nós ficamos sabendo, cara Nós ficamos sabendo Aí, carai Bicho Você tá com quem aí mais? Relaxa, príncipe Você tá com quem aí, mano? Dos... dos nossos? Sério? Torro não tá por aí? Torro não tá por aí? Luigi, calma A gente vai te resgatar, tá? Não se preocupo Ó Beleza, valeu Você tá sem a chave, né, cara? Nós vamos mandar de novo É pra você Tenta achar o Torro, mano Meio, não seguiram, não Vazaram Caralho E aí, punk? Qual que é a boa? Qual que é a boa? A boa nós tá explodida, mano Aquilo jeito tá feirem ele lá Até desmaiar Boa que não vai quebrar essas polícia tudinho aí, mano Organizar aqui O bagulho vai ficar louco Pra organizar? Ainda não tem que fazer... Ainda não tem que fazer nada, não Luigi, é o seguinte, ó Quando tu conseguir de novo E comprar a chave de boa Sem pressa Agora não dá pra fazer nada com pressa A chance era ter saído ali com o pessoal Não deu, não deu Mas agora vamos fazer com calma Já pega o passaporte dele Que eu vou mandar mais 50 pra ele aí Manda teu passaporte aí 803 803 803 Olha esse tom, Luigi Olha esse tom Olha esse tom, cara Não fica puto, cara Relaxa É, Coloca Tu tá com a 12 ainda? Tô, tô Vem aqui na... Pra levar Tu tá onde? Vem aqui no... Tô 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 Viu aí? Vai mandar mais uns 5 aqui pra te comprar comida Já sei a equipe de comida e tudo aí Agora? Ah não, na rádio eu tava na outra Eu tava na outra, eu tava no corre Eu tava lá Não, eu resgatei o pessoal lá Que era de outros lugares E resgatei o bosta também Aí tava correndo, entendeu? Então escuta, então escuta tudo que eu vou te falar Tinha helicóptero atrás de mim os caramba Polícia inteira De atura da civil, da militar Da federal, tudo atrás de mim Dois helicópteros Só que eu sou bom Fechou? É isso Pode passar Pega nada, quero ver, pega nunca Quero ver, filho Chama Aí Tiffany, já dá pra tu trabalhar Ah Tiffany, a hora deu Se eu quiser, claro Eu vou lá pegar comida lá porque tô cheio de fome Vai lá com o gordinho Ele vai aonde? Vai comprar comida Ele vai comprar comida? Vai, aproveita e vai lá com ele Vou lá comprar comida, bora É isso Aproveitar pra falar na rádio dos caras Qualquer BO aí Pra tentar tirar os caras aí Se tem algum bagulho, aproveita Pra trocar ideia Fala que a gente fica à disposição pra eles Pô, os caras são vários demais Eu quero ser o último pra eles Aqui, tem dois nossos lá dentro ainda Um deles tinha ficado dentro do túnel lá, caído na comodão Foi pisoteado Daí a gente vai tentar tirar ele de novo na paciente Quando eles estiverem em alguma posição A pessoa dá um salve aí, podem pegar mais alguém lá na roxão De mim e da gente A gente pode estar dentro, entendeu? É isso, é isso, sem crise Porque foi da OE Algumas coisas Respondeu, pelo menos que eles saíram até dessa rádio aí Não, tem mais alguém da de cá, hein rapaziada É isso que os caras deviam ter feito desde o começo, né mano Tipo, você ia ajudar Então todo mundo fodido lá dentro, mano O bagulho ia se ajudar pra sair Mas a gente se ajudou bastante mesmo Pelo menos eu e as meninas ali, o negócio tava nosso Vou falar um bagulho pra você Lá dentro Fácil falar, todo mundo Tinha a cara vendendo o bagulho e pronto E acabou, mano Qualquer informação Antes que é pavilhão e tal, os caras já queriam cobrar Ah, e não é cara de pizza aqui não É cara de fac Ah, mas é umas aí, né Pan Que você sabe da onde que vem a ideologia dos caras Tem a cara só por dinheiro mesmo E folhas, qualquer coisa era grana, 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 grana e pronto, mano O cara lá dentro, não conseguia fazer porra nenhuma com o dinheiro E queria dinheiro Tinha a cara vendendo o carro lá, carro caríssimo Lá por 50 mil pra tentar fugir O cara mesmo me ofereceu pra mim O gancho O carro Tem meu carro lá fora, já passa do seu nome daqui Me faz 50 mil aí com a mim Não tem nem lugar na garagem Não, e outro, é que você vai pegar o carro Vai puxar o carro como? Vai puxar o seu nome Não, o cara passou pro seu nome Quando você saísse, já tem o carro, entendeu? É isso que... Pelo amor de Deus Os caras... O cara não tinha vida, cara O cara não tinha vida antes de ir pra cadeia, cara O cara tinha carro, porra O cara vendendo casa aí que pagou quase um milhão por 50 mil pra poder sair A minha sorte é que eu tava fortalecida, ó Guardava meu dinheiro na conta Cheguei lá E quem tava precisando também, olha O máximo possível ajudar O máximo possível O dinheiro nem serve de nada lá dentro, cara Pra alguma coisa Não consegue... Não tem nada de real, não Outra coisa É outro tipo de comércio Outro tipo de coisa Ah, na cadeia é dois tipos de comércio Cigarro ou toba Tem gente que não fumava e já preferia É isso Eu não, tô fora É isso Mago, era louco Crédito ou débito, não É maço ou tobinha É, é Coolpix Era Coolpix Era Coolpix Era Coolpix lá dentro Era só Coolpix Tô fora Tô cara do joguei aí Uma novidade, você tá na rádio dos caras aí ou a Sofia? Tô, tá com silêncio Tá com silêncio? Tá com silêncio? É só de uma forma Cigarro Coolpix, né? Eita Era Coolpix Você não fuma e aí Como é que você saiu? Coolpix Ah, então não deixa difícil Coolpix É isso Nossa, hoje eu tô com cabeça quente aqui, velho, muita coisa aconteceu Pô, como é que faz pra liberar mais... O que? Mais o que? Mais negócio de roupa, que só tem dois do meu A pulseira E quanto que custa, será? Ah, coisa baratinha, de todo preço, todo tamanho, toda qualidade de pulseira Coisa baratinha, coisa de 700 reais Coisa coisinha Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Mas eu já olhei lá, não tem isso aí não, velho A coisa mais barata que tem lá na loja que eu via É Ó 600 reais Você tem que ir na loja, aqui E ver quanto que é a pulseira Aí você vê o preço aqui Aí você vai comprar lá A criptomoeda A criptomoeda Carrega Entendeu? Onde que é essa loja aqui dentro? É, lá na prefeitura Lá na prefeitura Lá na prefeitura Lá na agência de emprego Lá na agência de emprego Lá na agência de emprego Tá vendo aí que tem um cifrãozinho vermelho ali, ó A loja de cripto É Entendi, entendi Ah, 50 reais 50 reais, né? Depende O que é a doido É Não, mas que dó de colocar 50 É É Se é doido Não é bom Aí quebra o senhor de idade É É Embaçado O que é o cara Eu ia pegar em arma da segunda guerra Vai alguém É cara Esses caras me mandaram, me mandaram, me mandaram outra que não tinha nada a ver Eu queria que mandasse mais uma daquela, eu ia fortalecer, porra Peguei duas, tá ligado? Duas Chave Uhum Eu ganhei, eu ganhei do, 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 do O dono da porra toda, o cara que fez o caralho todo Liquidinho, meu amigo, liquidinho, coisa de outro mundo Coisa boa, coisa fina Empresários bem-sucedidos e desempregados falidos ficam lá chorando É isso, é verdade Linquedinho É, caralho Se não é lá, tá lá Galera, eu vou, eu vou de cabeça Beleza Um bom descanso Valeu, Pazueira Nois, obrigado aí, obrigado pelo fórum, tamo junto Boa noite, galera Se o Luigi conseguir ajudar lá, ele falou que vai mandar um salve no rádio aí, eu vou lá pegar ele Boa Fiquei no rádio aí da família, quem puder, eu tô aqui É, eu não vou ficar no rádio escala, se a rádio aqui tá bichada É, eu vou sair Valeu, valeu, Maju, boa noite Carro É, isso chegou um carinho barato lá, você pega É, verdade Quase 300 mil gasto em comida, os bagulhos É isso mesmo Nossa, tua roupa ficou irada, viu Pai Verdade Melhor disfarce Melhor disfarce É, pô A bairro Nunca ninguém vai descobrir que é tu, macho É, mas A coisa É, pedaço de bosta Só não consigo bater na vida Falei que o Tu é de pista, tá querendo entrar pro motoclube aí, mas só É, é de morador, tá demais Só que também os polícias não tem muita mão, os cara pede RG, fodeu Os cara não pode ficar pegando RG, tá ligado? Aí os cara vai ter que dar geral, pá Pra não ter nada inlegal É, a polícia quando te abordou a real Ela tem que, não pode te revistar, ela tem que fazer residual Aí se pingar alguma coisa lá de tiro ou de droga Aí eles que eles vão fazer a revista, entendeu? É É Aquilo já caiu a operação aí, foi a pressora Tava trabalhando lá Eu já coloquei uns ferros lá no bagulho pra material né mano E vou te falar uma coisa Tá lotado os dois, não cabe um peito Um peito do labão lá no cabo Vou já arrumar Os dois negócios Labão soltar um peito, não cabe lá no baú Eu tava pensando, pá, o que que tu acha? a gente vê se a gente adquire uma mansão que tem um espaço grande mesmo, tipo assim que vale a pena, sabe? não vira, mano, não vira não é porque assim, quando aqui lota muito eu fico com medo de alguém chegar ali e jogar um ursinho aí já era, vai tudo de uma vez aonde? no baú? ele é blindado aqui, quando a gente fica reunido, nós todos não, mas então é isso, tem as outras casas entre meus amigos até amanhã a gente vai nessa, vai lá, anônimo, com descanso valeu, valeu valeu, bisouro você também vai, bisouro? ah, já, já, o Dalla foi, hein? Dalla foi, Dalla tá uns corno tá foda, mano, hoje tá daquele jeito, né? se o Luigi der um salve aqui, a gente vai lá na missão, porra ah, já fizemos, né? Deu tudo certo agora quero pegar o bicho, porque eu fiquei triste que ele ficou esperar quem tá lá ele me contou o que aconteceu, tá ligado? tá louco, mano tu saiu junto naquela bagunça toda? quem? eu? o bisouro? não, sei, sei não depende da bagunça, velho a hora que eu saí, tava tendo tiroteio lá dos polícias lá naquele tudo, né? a gente ia sair junto na perimbola aí os caras falaram assim, ó pega esse carro que tá sem arma pega esse carro e sai correndo aí, gritando que é refém aí nós saímos lá, não tinha ninguém mano, os caras não conseguem entender uma coisa, mano a gente não consegue, tipo, nem ouvir um outro aqui do lado aqui, ó um bagulho muito tumulto e os caras, porra, mano com a cabeça pesando tava difícil, mano a minha tava melhorzinha ali, eu consegui sair quase que o trabalho de helicóptero dá vontade de derrubar vocês tão andando na armada aí? certo eu tô não, eu tô de boa quer pegar uma coisa tua, bisouro, essa semana aí pra encomendar? pra tu, pra Dallas que arma? é ah, acho que, sei lá, velho eu não sou bom, muito bom de tiro então arma é a mesma coisa que nada ainda mais aqui que tem um recolho, né? tem um recolho aqui, né? eu não sou acostumado com o recolho então aí tá aí, fica um monte de parado, sem nada daqui a pouco todo mundo dorme ô, tá louco, hein, velho puta que pariu e nada se adianta, nada vai pra frente a gente não foi visitar ninguém bora dar um rolê aí antes de dormir você tá querendo visitar alguém? vai lá visitar aqui os caras vão chorar não, pensando se a rapaziada acho que é todo mundo assim reunido eu não conheço o noidinho eu conheço o noidinho que foi visitar o colega dele na cadeia chegou lá, o colega dele já tava de saída naquele dia e ele picou, tá ligado? tava procurado tá ligado, tá ligado? pegando o Bartolomeu aqui vamos dar notícia fala, Bartolomeu pois não, meu amigo e aí, mano? como é que tá as coisas aí, ó ele cantou ele cantou ele cantou, né? mas como é que tá a situação aí? depende, que situação? situação aí dos caras procurados mortos os feridos ah, não sei eu fugi, cara nem eu ia pra trás tá maluco é louco, mano só que você tá ligado, né? que os caras pegarem você e voltam, né? fica tranquilo ninguém vai me pegar que agora eu vou pegar uma bazuca prefiro morrer, cara prefiro morrer você é louco, mano tá foda, tá foda tem gente preso lá tem cara que tem Toretta que tá preso esse daí não sai mas Bebum então também fechou fechou, meu amigo falou, Zé Ruela tá, falou, valeu ele saiu no meio do bonde porque ele tava preso também, tá? o Bartolomeu saiu no meio do bonde ai, carai porra, o vídeo tinha que articular alguma coisa lá dentro também não consigo Luiz, nada, né Luiz ah, eu não parei hoje eu tô agora feliz que tô aqui quietinho, sabia? porra esse carro é do Juninho, ó os caras do circo pô, vocês viram? vocês viram? eu postei o vídeo lá com o Toho eu não vi ainda não vou ver depois rapaz vou ver, vou ver tá bom, hein tá bom, hein e esse carro aqui do Juninho servou boa esse carro ou o Juninho não, ele mandou sair de refém, né na verdade, cara eu não sei nem eu não sei nem se esse carro eu peguei através desse Juninho eu não sabia os caras falaram assim ó, tô esse carro aqui sai correndo lá e às vezes os caras roubou do cara, né aí eu não sei passa pro Luiz aí, mano parece que o Paulo e o Bagual tava, né foi capturado agora eu não sei qual é que é, entendeu? sim, o Luiz não atende não pô, ele tá sem celular agora ele já tinha a chave pô, ele perdeu tudo é, então pô, até que pariu ah, mano ficar aqui tá me comendo juízo, velho na moral dá um rolê nessa cidade aí, vê o que é que é aí vamos dar um rolê já, eu vou de ralo também, viu, mano toma aí tô com sono pra caralho ó, vou na mala dessa porra aqui vai dormir, Besouro? vai fazer o que? ah, eu vou também, velho dormir? eu vou também eu vou guardar vocês conhecem o Juninho? conheço tá guardando na sua garagem aí que ele é do seu eu vou guardar você avisa ele demorou vai aí vou, vou aqui mesmo que loucura que loucura que loucura que loucura é, tem nós que fala oxi 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 é, hein, cara que mod é esse? que mod é esse? tem BR, BR, BR tem, não tem um lugar tem uns caras que trocam ideia em português é não mas é Tá tendo treta aqui com o mantém Nossa Mas isso que você passou ali no hidrante Abastecer esse carro aí mano, precisava de uma fuga aí, fodeu Tô com um galão aqui que alguém faz Parar ali pra fazer essa fuga Eu usei viu, abaixei 3 vezes esse carro Tava dando pra vir aqui e falar com o pessoal aqui O negócio também no carro e Ver como é que foi aí a situação Porque ele não tava muito na rádio, fizeram mais... Ah o charutinho tá aí E aí irmão? Foi a boa Cadê o Tóquio e os delegas tão por aí? Cara, eles tão na reunião lá em cima lá mano Fechou o charutinho tá aí também né Pai, não sei te falar Tudo bom, querida Tô, tudo bom Tu é ex desse patife aqui, cadeiro? É Infelizmente ou felizmente Tu tá solteira? É, tamo aí né Maravilha, maravilha então Pô, depois a gente faz conversar e tu quer me passar teu número? Um passo sim, um passo sim Que isso cara Nossa, ele falou muito C É, ele falou de mim Já tá pra te ver, viu Já tá no meio caminho andado Ah, você é muito responsa É Que isso doutor Que isso doutor? Que isso doutor? Que tá precisando contratar uma pessoa aí Eu vim aí pra trocar ideia com ele aí Ele tá por aí Mano, no momento aí se quiser tu pode guardar aí na padaria aí com os meninos aqui embaixo aí Que agora os moleques tão tudo em reunião, tá ligado? Ah, beleza Pô, cara veio aqui atrapalhar, atrapalhar, entendeu? É que eu queria ver como é que foi Não, pô Acho que é tudo aliado Foi por causa daquele bagulho lá que o Deadpool e mais dois saíram antes da rapaziada dar o aval lá, tá ligado? E acabou Acabou molhando cheio de polícia lá, tá ligado? Pingou Ah, entendi E acabou fodendo uma rapaziada aí que acabou tomando tiro na hora de dar pro galá, tá ligado? Aí agora tá os frentes lá pra resolver essas ideias aí Entendi O MM tá por aí, tá? Eu acho que tá todo mundo lá em cima, lá na quadra, na reunião lá, mano Mas o MM tá acordado? Tá, tá, eu acho que tá Tava aí pelo menos Não, de boa, pô O Luigi também dos nossos ficou lá dentro por conta disso, velho E aí voltou sem chave, sem por nenhuma, tá ligado? Aí tinha tentado falar com ele e tudo, sem celular, agora sem rádio Então, por isso que nós tava desenrolando porque nós já tinha conseguido vários carros, tá ligado? Tinha orquestrado o bagulho tudo pra sair da melhor forma pra todo mundo, tá ligado? Aí os caras se emocionaram lá, saíram A polícia ficou marcando lá, saindo do bagulho, tá ligado? Acabou atrasando lá de uma rapaziada aí, mano Entendi Mano, eu resgatei, tipo assim, pelo menos umas sete pessoas hoje Só riu Só riu Botei num barco e mandava pro pia Só que aí Só que aí A situação é que O Luigi quando voltou, voltou Ele tava com o celular, tava com tudo E ficou agora sem nada A gente não tem nem comunicação com ele, tá ligado? É foda Mas de boa Foi mais coincidência mesmo que eu terminei na hora da reunião Daqui a pouco a gente passei Deixa eu botar a paz Vou subir lá meus amigos, valeu, até mais Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, tá aqui Então Frank Tô pensando aqui É O Luigi se ele se juntar lá com o Toho Eles conseguem planejar uma fugazinha É É Vamos lá aguarda aí, vamos ver Tá acordado, não tá? Uhum Eu acho que eu vou lá na BNs Custom Bora lá trocar a coisa Calma aí, calma aí Tô aqui cara, tô cochilando Aí ó, aí ó Vamos pra comprar uma parê bem quietinha Eu ia lá na Bênis agora Tá bom, tá bom Vim aqui no delegado, mas tá tendo reunião, eu ia lá na Bênis, trocar a cor do carro, por isso que eu te liguei Eu vou lá, eu vou lá Depois que eu colar lá, é bom que a gente conversa Eu tô indo lá agora, valeu Vem, o que você tá falando? Um Jorge Ele não tá lá não? Ele tá indo pra lá, eu estava comprando com ele Mas eu vou lá não, não vou lá não Eu quero trocar a cor do carro Não vou lá não, o funcionário dele que eu não quero nem ver Verdade Fechou O funcionário dele que eu não quero nem ver Caralho mano, que arrasante isso de polícia do caralho É Fuga pô No Whisgo aqui Tá saindo na mecânica Nossa Nossa A gente tá na mecânica Mas sem planos, falei Caralho Luigi se fodeu mano É Ali a reunião que eu tava falando era por causa disso Que os caras da grupo quiserem sair antes e filmaram Quero Quer passar de Passar de quebrado em quebrado Pra ver se tem alguém lá dentro ainda Deles A gente tá fazendo essa ponte poluídica Cara Como assim de quebrado em quebrado Pô Juntar com alguma turma Não é? Falou lá É É De saber que tem mais gente É Ah Eles tava ligando ali Rapaz Mas todo mundo Já tinha saído tudo Eu acho que é Eu vou falar uma coisa hein Madrugada aí vai ser pesado Daquele jeito Jacaré Pereira Caçando os outros aí Vai ser daquele jeito Tá ligado? Hoje Acho que ia ficar mais na cadeira Não? Alô Pra onde lá? Ele? A Polícia tá mais focada na É Mas agora Quero ver madrugada aí Ele vai vir pra rua aí Fervendo Duvido que não Logo ele Duvido que não Acho que essa aqui é dele Só esse Ou não estão aqui Aqui é pro Fernandinho Né? Fernandinho E a do Ratinho A do Ratinho A do Ratinho A mesma coisa que é do CL A do Fernandinho É lá de cima Ah Olha Acho que ele não tá aqui não Acho que ele não tá aqui não E aí? Mano se ele tá aí? Tá bem? Ali ele ó Fala aí Opa Se tu descobrir quem é esse cara aqui Sem ele falar um A Eu te dou um prêmio, tá? É o Punk Caralho E aí o cara? E aí meu mano? Vai dar o prêmio Liberdade É verdade É isso É bom que tamo aí Os caras lá no cavalete ainda Mas não vai soltar esses caras que tá lá Tem, tem, tem Eu acabei de falar com alguém aqui no telefone Com o Rataria lá do Do Ser que me falou Quem rodou de volta pra cadeia foi Bagual, Paulo, Zóio, Paola Isso E o Chuck Rodaram de novo Tem tudo preso aí 20 mil meses A gente tem o Luiz Que rodou lá no túnel Tem o Luiz Tem o Luiz Tem o Luiz Tem a Rocinha Carrara Tem um par de gente Tem três caras lá, né? Tem um monte de vocês lá? Tem uns três, quatro É porque assim Eles não conseguiram acompanhar a situação ali Uns a cabeça pesou demais Aí tipo Na hora ali Se emocionaram que tivessem entrar no túnel E tomaram, entendeu? Aham Antes da hora Mas pode tentar É Ou faz uma fuga aí na madrugada Ou Espera pra amanhã, mano É Não, daqui a pouco fica mais de boa Fazer isso aí de boa mesmo Fica, fica mesmo Fica mais suave Eu peguei sete caras hoje, pô Eu peguei três vezes o barco lá Botava os caras no barco Prestava o barco Os caras deixavam embaixo do pio Depois eu ia lá e guardava Tá ligado? Que boa Foi massa Pode crer Não, hoje foi foda Hoje foi uma correria mesmo Hoje foi Foi da hora, mano E ver a galera se juntando aí Eu tô desde cedo na rua Senhores, eu me voo Boa noite a todos Valeu Valeu, plaza Valeu, plaza Começou a fugir O vagabundo começou a descobrir lá o local Começaram as primeiras fugas hoje Exatamente Depois da polícia Depois da polícia passava Eu revistava e ele tava fugindo Falou Quero voltar pro pio lá no Camais Mas queria fazer um movimento ali Então, tem dois assuntos agora Tem sido muito melhor cada dia Sempre Positivo É verdade Valeu os cara que Como não tem nada agora Vai ser oposição ao quê? O bagulho é todo mundo se unir Não, mas tem os dois Os cara lá que tava do lado deles lá Tá ligado, mano? Os cara dentro da cadeia Tava oprimindo nós E não sei o que vai ser desses caras aí Pessoal do Pejaço Esses malucos aí Ele mandou assim Ele mandou assim pra mim Precisamos de alguém Eleger e levantar alguém Por quê? Vai virar um caos se não tiver alguém À frente dessa porra Aí eu respondi pra ele Falei Urgente Já tá um caos Ou cria um conselho Salve, salve Vai ter uma cadeira nesse conselho Ou elege um Porque desse jeito que tá Não vai dar Aí ele Não vai Vamos ver o que vai rolar Foda é fazer a reunião Sendo que tem gente trancada Como que faz? Aí ele falou O delegado tá na tranca né Posturado Eu falei Posturado eu não ouvi lá não Ele tem que fazer um levantamento De quem tá lá Tu tem os olhos lá dentro Consegue fazer a boa? Só que a gente já tava tirando O bozo de lá nessa hora Entendeu? Aham Pode só o que que é Quer dizer Eu não tenho Mais olhos lá dentro Tá ligado? Tem o que que é O que que é O que que é Não sei se o que que é Tá preso Será que não? Não sei Não sei Não sei Eu não vi ele lá hoje não Eu também não Não sei se ele conseguiu reduzir Pena e saiu saindo já Eu não me lembro se Nem se ele tava comigo Acho que ele tava comigo Na fuga lá Que eu consegui reduzir minha pena A gente encheu o puliça de cocaína Ele ficou pancadão Certo, eu não acho que seria interessante Ficar um Só um a dois Períodos e um Sem Sem mesmo Ter um chefe Peraí Que a gente possa manipular o nosso preço Da forma que a gente acha justo pelo trabalho Manipular o preço é loucura Tipo assim Porque assim ó Nossa Se já Se já Se as coisas já tendem A se desorganizar Sem o líder Se a gente começar a liberar Da rapaziada manipular o preço Vai se desorganizar mais ainda Você imagina o seguinte Você não tem concorrente Você tem concorrente? Não Tá Tem a meta né Vou falar o meu caso Mas assim Não compara né viado Então vou falar o meu caso Nunca A gente tem vários concorrentes Que a gente vende droga Tá ligado? Então eu sou concorrente do cara lá do mantém Que também vende coca Eu sou concorrente do cara lá do Do posturado que vende bala Eu sou concorrente do cara que vende maconha Do Elipa todo mundo Do Elipa nem muito Porque do Elipa da Colistone Já vende uma droga no preço maior Se você vendesse um pouquinho mais barato Tu ia vender muito mais que eles Concorda? Então Concordo que Se eu vendesse mais barato Eu ia vender mais do que eles Né? Mas eles também teriam A mesma oportunidade que eu tenho de abaixar o preço Eles iam abaixar também Aí eu queria abaixar também Aí eles iam abaixar também Aí eu queria abaixar também Aí eles vão abaixar Entendeu? Vai virar um negócio, meu irmão Que vai se desenfrenhar Isso vai gerar guerra pra caralho Entendeu? E que não vai levar a lugar nenhum Quando na verdade Tem que organizar e manter um preço Que sempre manteve Você ligou? E nem vale a pena O cara pra baixar o preço também tem que ser maluco Você é louco Pois é Sai muito a venda de colete lá Nesse preço que já tá Já sai pra caralho Imagina você baixar o preço da droga Você é louco Sai muito colete Só que é o seguinte, mano É muito trampo e o valor é baixíssimo, cara Não Aí vocês vendem mais parada, né? Fora o colete É assim, ó Tem dois tetos, tá ligado? Pô, desfaçado Algema e capuz, mano Ó, o Lian tá me ligando aqui, peraí Mas tipo assim, tem dois tetos Tem tanto o teto do... Da produção, que é foda Quanto o teto do... As pessoas não precisam de tanto, tá ligado? Peraí Desfaçado, mano Fala ali Assim que eu saí da cadeia, mano Passou um tempinho Veio polícia lá no QG Já procurando por mim, tá ligado? Eu tava lá dentro Foi aí que eu falei Vamos disfarçar que o bagulho tá louco Caralho, passou logo a gilete na roupa Ah, já gastei maior dinheiro Coloquei, foi uma peruca mesmo Que eu achei ali, pá Mano, bagulho caríssimo lá Coloquei o bagulho aí Fala assim, caralho Caralho, imagina o mais barato, mano É caro Meu mais caro É É Porque assim O preço ideal mesmo Pro trampo Que é o colete, pô Pra ser saudável Jorge, o pessoal Quer pintar uma viatura lá Não tem negócio Ligou aqui Nossa, o preço não era caro, mano Era quatro, cinco mil Tá ligado? Quatro mil pras parcerias Cinco mil pra quem não era parceiro, entendeu? Era caro Colocaram esse preço de dois e meio aí Aumentaram o bagulho Pum Foda, mano Tá procurando quem? Não, eles tão procurando pra pintar Caralho, pão Que foi mal Tava aqui respondendo o bagulho do meu telefone Eu viajei Não Não é o zero Nossa, o preço antes era cinco mil Quatro mil pra quem é parceiro É o pessoal dele Fica lá Aí o bagulho do pra dois e meio Já viu esses pão velho Que os cara tem aí, ó Aham Então esses pão velho É quatro mil pontos Ou seja O colete tá mais barato que pão, mano O resto Caralho, não vale a pena Então Entendeu? Não vale a pena Mas aí tem que colocar isso daí A hora que surgiu Sendo que tem que usar Tem que usar quantas metas Pra poder encher o colete Não mano A gente não trabalha com meta Mas só com colete de fabricação, mano A gente fabrica uma menina Não, mas eu conto com o cliente de vocês é a meta, né? É a meta Acho que é dez meta, tá ligado? Não, é vinte Dez meta Vinte Isso aí dá dois mil em droga Dois mil em droga, né? Vinte E fora o tempo, né mano? O tempo e o stress Um monte de bagulho que dá, mano Dá A fome A fome O próprio pessoal de lá compra comigo É muito mais do que os outros até Por exemplo Entendeu? Caralho, morreu essa porra Caralho Foi mal, tropa Foi meio que um vento, sabe? Um vento do carro Sempre, todo dia você fala que tem esse vento Não, é, pô É, eu tenho isso Eu tenho isso Precisa aqui, rapidão É, punk Tem opção outros, meu mano Os dias de glória vão vir, meu mano É, não tem vida Vamos ver o que a gente vai fazer Eu acho que a galera vai meio que Se unir aí pra resolver o que ele faz, mano Porque sem ele também não tem como ficar, não Vamos ver Quanto tempo vai ficar sem, né? É, e tem a cobrança também, né, mano? A cobrança pra esses policiais sair Não vai ficar sem, não Eu acho que não é nem só também a cadeia Ele se dividiu, né? Criou uma... Mas os caras vão esperar também pra caralho também, né? Uma reação agora, né? Eu aqui em primeiro momento Aqueles caras que eram oposição lá dentro da cadeia lá Na minha mão não vai acabar Agora eles vão ficar quietinho Mas tem que ver Será que eles vão continuar Com a mesma fiscalização no presídio, mano? Porque se eles continuar Dá pra pegar fácil daí, né? Que é mais preciso no presídio, é menos na rua É Eu acordei hoje e lá já tava vazio pra cá Porque saiu muita gente, né? Saiu todo mundo, mano Todo mundo tava lá, saiu Tá Tá, não vai ter pra que fiscalizar do mesmo jeito Entendeu? Vai ter ninguém É Não sei, não sei se é algo imediato Se ele tá achando de gente assim Hoje é praticamente aquilo, né? Se der pra resgatar alguém, alguma coisa É, vai ter que ser mais tarde Agora não tem como Amanhã a gente tem que fazer uma Marcar pra amanhã mesmo Outro dia Mas tem gente de vocês lá agora, ó É, tem, tem, tem gente lá, né? Tem gente lá, tem um que não acordou, mano Até agora, tá ligado, mano Imagina, não dá pra tirar? A polícia tá em cima? Então, mano Eu não sei como é que tá, não, mano O último contato O mano já tava se lascando lá Tem cara que não tá nem sabendo de nada Tem um mano que tem Torette, mano O cara quando acordar lá O cara vai ficar desesperado Que não sabe o que fazer, tá ligado, mano? Não vai aguentar, louco Puta que o pariu, velho Entendeu? Caralho, ficamos muitos dias lá, né? Ah, foda, velho Nossa, nossa, nossa Ficamos, aturamos muita coisa, né? Puta que o pariu Aquele bagulho de ficar batendo nos outros Deitado e deitado Se lembra, ô Brown Um dia de noite vai querer muita gente na galeria preso nas celas, mano? Se lembra? Calma, porra Que foi acho que uns 5 por cela E a galeria inteira com gente nas celas Pô, vagabundo com som, sabe? Deus da onde, mano? Dá a bunda, barulhando, caralho Caralho, que louco Ele era um hospício, mano Que isso Caralho, que louco Era o maior cavalete ainda Tirando a cadeia brava Os caras batendo sem motivo Desmaiava o cara Deixava o caralho lá pedendo e foda Ô, mas a cadeia é igual a escola, mano Dá saudade da cadeia, mano Das amizades que a gente se fez lá Sim, das amizades já é agora Do local, não Das vezes é, rapaz É igual a escola Cara, já tá no cavalete igual eu, mano Porra, tava com a roupa só de punk, mano O cara, não sei o que, vai pôr a roupa Me fez voltar toda a minha pena do zero, mano Como se eu tivesse chegado aquele dia Caralho Dois dias completos já, mano Caralho Entendeu? Um outro coitado lá, mano Acabou de chegar na cidade Gastou maior dinheiro com roupa cara Esqueceu de comprar o sapato Não tinha mais dinheiro Ou entrar descalço no hospital Tomou 10 mil meses Caralho 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 Manda ele reduzir minha pena Ele na onda Reduziu Aí Aí Caralho Cheirou no peitinho do CNN Cheirou lá em cima da maca do hospital Ficou pancadão O maluco de Tocaninho Júlio Azul Ele falou que era um feitiche dele Joga no peitinho aqui É Tinha polícia que chegou pra mim Há dois meses A polícia chegou pra mim no papo Falou bem assim O negócio é o seguinte Eu sou polícia agora A hora que vocês saírem daqui com dias Vocês vão sair Primeira coisa que eu vou fazer é pedir baixo É embora Eu vi polícia falando isso mesmo Quando essa rapaziada aqui for embora Eu vou pedir me exoneração Não vou ficar na rua de maluco não Com medo minha viagem Como é que fica Com medo Com medo Sabe que a rapaziada vai sair no ódio Não viu hoje como é que já ficou ao redor da cadeia Carro pra cara ali Gente pra cara ali já cercando a cadeia Eles foram muito... Foi burro da rapaz Eles iam ser organizados mais Ia ser mais massa Trocar com eles organizados Eles ficaram ali dentro e de fora Eles não conseguiram resgatar ninguém não Naquela treza toda Consegui resgatar 7 pessoas Dizem que o Paulo e o Bagual lá Ele tava lá fora Já os caras grudaram Ele enfiaram lá pra dentro de novo Quem me ligou foi o Mano Tobas Mano Tobas Ele me ligou velho Ele me falou pelo rádio Eu que resgatei o Mano Tobas Ele foi pra rua? Ele tá na rua? O que é que eu fiz com ele? Eu botei ele lá em St. George Eu tinha deixado um barco lá, tá ligado? Aí eu botei ele no barco E ele foi Eu pedi pra ele deixar embaixo do pier Depois de uns 40 minutos Fui lá embaixo do pier Ele tinha deixado o barco lá direitinho Foi massa Agilizei ele, tá ligado? Saiu ele e um mano com ele lá Que entrou no meu carro Dois que não estavam combinados Venharam comigo, tá ligado? Entendi E mandei assim Aí foi Foi três viagens dessa de barco Que eu botei lá pra E teve uma hora que eu fui mesmo Teve uma hora que eu fui no Larica Acho que eu vi um barco passando mesmo a lancha Com uma galera na lancha É, pô É isso aí Caralho Eu falei A galera lá na rádio Não quis Usar essa estratégia Tivesse mandado os bondes de barco lá Não tinha errada não Continua, né? É, porque tipo assim Ia marcar no meio do mapa Beleza, e o helicóptero Quebrava a porra da helicóptero É muito Imagina aproveitar esse bagulho do presídio aí E chamar todo mundo Fazer amanhã, sei lá Uma reunião aí Ou um encontro Em algum, sei lá Algum lugar Pode ser daqui no morro, você Dá pra fazer aí Trocar uma ideia aí Porque aqui é muito perto, né? Do presídio, né? Porque a mesma rixa A rixa que tava tendendo do presídio É a mesma que vai ficar aqui fora, mano Dessa rixa, como é que vai ficar essa parada? Porque acabava virar a guerra aqui fora Aqui sem precedente, mano Vai virar dois blocos Vai virar dois blocos Vai ficar tipo o bloco lá Que a gente tava mais unido ali Que é mais ou menos a metade do ilegal Que ficou pro outro lado lá, tá ligado? Não sei onde é que o Hiro se encaixa nisso, entendeu? Também E o gordão do feijão fugiu? Alguém sabe? É isso O feijão A última vez que eu vi lá Ele tinha tomado lá Não É Lascado lá dentro do presídio lá É, então A última notícia que eu tive dele lá Foi quando ele dividiu a cadeia lá Foi quando ele Quase matou geral Foi quando jogaram com o que tava no mola Tava em cima dele Sei lá que caralho Ficava toda hora chegando o recado Que eles queriam pegar a gente É Caralho, mano Mano, é óbvio que esses caras são fechamento, entendeu? Por isso que é foda Eu acho que tipo assim Seria mais saudável pro ilegal agora Ficar dois blocos assim Tipo assim Pra vocês eu não diminuiria o preço Pra rapaziada dele que se fortaleceu Mas pros caras que estavam contra Torcendo contra o progresso Fih Mas esses caras não vão nem vender, mano Os caras não tem nenhum produto que me interessa não Pode ter Pode ter chefe do ilegal aí E pode ter tipo assim A necessidade de vender pros caras E não vou precisar vender Entendeu? É Vou fazer de tudo pra fugir disso Enquanto não Ter uma votação Um bagulho pra ter uma liderança Um negócio pra se colocar as coisas em ordem Tá ligado? Tem que ter Enquanto eu não tiver isso daí Os produtos só vendem pros aliados Que eram aliados E quem for posição lá dentro Vai ficar na necessidade, amigo Porra, a mim, meu irmão Esses caras aí que tentaram Contar a nossa vida na cadeira Não vai ter nada meu, não Tu viu lá? Vagabundo Eu não necessito de nada deles Exatamente Essa parada aí Vagabundo passou do meu lado lá Você não vai trabalhar não Só que eles atachem lá Que eles atachem lá É só mandar uma fumbiguinha lá e comprar Então, pô Já é Então De resto, eu não preciso de droga do Mantem Eu não preciso de nada de gruta Então O cara que se furei em C4 A última vez que eu usei C4 Foi quando eu vendi Então, mano, mas como é que ficou o bagulho da droga? Porque o charotinho, tá ligado? Já não é mais nada se pá lá, tá ligado? E tá do nosso lado, mano Mas eu vi esse moleque hoje na rádio ali Tava na rádio com nós lá na rádio Não, mas ele tem liderança Ele gosta Ele tem que estar ali na liderança Eu acho que ele volta Tem que estar Porque o outro lado Dorme livre O Jamal, ele é bom Mas o Jamal é lento É bom Lá onde ele acha que ele é bom Aqui, com todo respeito Eu não acho Não, eu gosto dele como pessoa, tá ligado? Agora, se ele é bom pra família dele lá e pra favela Eu não sei, tá ligado? Ah, mas é isso Acho que ele é gente boa Vê o que nós faz aí Se organizar O Jardim tinha que voltar e ativa Agora estamos com os telefones de novo Os contatos estão em dia Porra, rapaz Que caralho Com maior saudade de mexer no meu telefone Também, rapaz Eu joguei 79 ligação perdida Não dá nada aqui Tá, porra Só do Paulo tinha umas 10 perdidas Eu falei, caralho Que porra é essa, maluco? Vocês são gente boa Mas o dia foi corrido Tô cansado Pra mim também Eu vou nessa Boa noite, rapaziada Bora marcar um bagulho aí Depois que já tiveram em liberdade Vai ter o MC MK aí Que é um MC tido aí MC Lens Quebradeira É isso Já é? MC Popô Rosa do CL Uma cachaçada dançante aí É isso, caralho Demorou É nóis Vou lá hein, rapaziada É nóis É nóis Vamo junto Puxei teu celular Valeu, bucabé Valeu Ok, tô com malote O big na gestão Com um fuzil no pote Valeu Alô, alô Também vou lá Passa o contato pro cara aí, CL Tá embora não, hein, MC? Acho que ele tá mostrando, CL O MC ficou boladão, saiu saindo Eu vou embora também Vou fumar um bazeado e vou dormir Ah, o Carlos tá bazeada É, pô, tu tem isso, filho Ah, eu tenho, pô Fechou Passa pro punk meu nome no contato aí Eu acho que eu procurando Tem que alterar aqui, pô Porque CL É nóis Fechou? Compartilha com o punk aí, o surfista Já é? É nóis, punk Tamo junto, irmão Que precisar tamo aqui na favela Tamo junto Aí vai vir tocar em silêncio aí Não, pô E quando eu preciso falar com ele Aí tipo Eu ia procurar CL O nome do cara é Carlos Tabajara Eu nunca ia te ver Ah, que pariu Carlos Tabajara? É foda Era pra ser CT então, cara Procurei mil vezes CL Mano O bagulho é o seguinte É ver ali se a gente consegue ainda conversar com o delega hoje Ver se tromba o O maluco lá O Tobias lá, tá ligado, mano? Pra ver o que rolou Porque os caras estavam por dentro da situação também, entendeu? E é isso Não tem mais nada pra fazer E meter marcha e dormir, parceiro É É Eu vou meter marcha já, viu, cara Com tudo o respeito É lógico É pro volante, né? É certo Você é louco? Eu vou dormir, velho Aí A porra Aí Caralho, tá tranquilo aqui no porta-malas Fica de boa, viu? Pode seguir Eu vou deixar vocês aqui e arrumar um pneu aqui Falou, falou, gente Tamo junto, sério Valeu, 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 galera Tamo junto, é nóis Até amanhã Valeu Eu não vou escutar nunca nada mesmo, mano Que viagem é essa? De onde eu tirei essa rádio, mano? Caralho, que susto do caralho, mano Já ficou dentro do porta-malas até agora, mano Cê é louco Eu tava dormindo, cara Tava batendo no rango aqui Caralho, cachorro Vamos aqui mesmo Eu tô sem pulseira Esqueceu O que foi da hora? Eu gostei Foi a adrenalina Esses dias a cadeia tem chance que foram intensos, tá? Porque eu tava todo dia maquinando alguma coisa, cara A parada ali nem a pau Caralho, você tá passando em cima de carcaça de carro É? Posse Menino buchudo Tá vendo Esse exercício aqui tá liso, hein Salão Salão Galera do charuto ainda tá aí Tá não Vai Tem vaga na garagem Prazer, meu nome é Fred Merda Ô, o que que é aqui? Eu? Alô Caralho Irmã Lembra? Ele que me salvou Ele que me salvou Te falei? Eu já passo o celular de vocês aí Que ele vai fazer uma brincadeira hoje à noite Eu quero garotas comigo, tá? Fred, me convida também, Fred Ah, meu irmão, meu irmão Cada cachorro com a sua caceta Dá licença O que que é isso, Fred? Dá licença, mano Dá licença, Viga Dá licença, Viga Passa o meu nome aí Caralho Pera aí Ô moço Isso aí é seu, moço Ou é... Passa pra mim o celular É nosso, aqui é nosso Que que é isso? Fala isso não, que eu fico toda excitada Não, vamos que vamos Vamos que vamos Não, eu basicamente Conversei com o policial Ele me liberou Aí, boa, boa Claro, claro que ele vai te liberar Eu também Cheguei com o meu charme É, ela É assim, o charme, sim O meu charme O meu charme Deu logo uma frase Ô meu irmão Meu irmão, meu irmão Dá licença que eu tô olhando a mulher ali Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu cheguei aqui Isso não faz Caiu a moeda Caiu a moeda Pega aqui a moeda Pega a moeda Pega a moeda Pega aqui também Ai, escorregadinho Ô Fred, você não tem vergonha Né Fred O que que você tá arrumando Ô rugô vagabundo Pega aí, pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Ô tamo junto viu garota Qualquer coisa Qualquer coisa é só ligar para a Angela Um abraço, viu garoto? Um abraço, nem falo que é um abraço pro Tito, tá? Cadê os caras, cadê os caras? Ela vai passar lábios em você, viu? Puta que pariu, cara. Ele tá lá em cima, quer falar com ele lá? Vamos lá, vamos lá falar que você tá levando um moleque pra ele contratar. Vai lá, vai lá. Nossa, boa. Pra fazer um moleque bom aqui pra você contratar. Fala nada não, fala nada não. Fala nada não. Ae, vou mandar uma rima pra tu, vem cá cowboy. Ae, ae, ó. Ae, 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 ae. Cadê ele? É o, é o, é o. Todo o Fred dá um anel. O vagabundo, cadê o delega? Cara, saiu. Quer falar com o fofinho? Cara, eu queria que ele... Eu queria apresentar um maluco pra vocês contratarem, entendeu? Não. Fala, mano, aqui ó, esse aqui ó. Esse mano é pica, tá? O delega aí, o delega aí, o delega aí, o delega aí, o delega aí. Não corre não, não corre não, delega. Não corre não, corre não. O morro tá subindo na sua mente. Não, 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 não corre não. Não corre não, não vem com ação de correr não. Vamos lá. Irmão, irmão, mas não sou otário, não sou otário. Não sou otário. Ah, é assim. Vou te falar um bagulho. Eu já disse pra você. Agora eu tô aqui fora. Agora o papo é outro. Eu consegui o que eu queria. Você não rever a pena de todos os irmãos que estão lá trancados. Todos os irmãos que estão lá. Tá entendendo? Eu vou explodir policial. Vai morrer polícia pra caralho. Tenta, tenta. Tenta colocar o PP aqui que você vai ver. Tenta. 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 Vem, vem. Você tá mexendo com quem, caralho? Aqui é nóis. Eu zero um dessa porra toda aqui, porra. Tu vê direito. Vem. Vem. Vem, quem a gente tá pervendo? Vem. 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 Então tá bom então. Então tá bom então. Então fica aí se preparando ou não, tá? Que eu vou pegar na madrugada. Quando tiver dois, três acordados aí que eu vou pegar pra esculachar. Fechou? Então tá bom. Você vê o que vai acontecer. Tava até com saudade disso, de invadir comunidade, de esculachar vagabundo em comunidade. É? Fechou? Então tá bom. Depois não chora, tá? Não chora? Então tá bom então. Tu que vai chorar. Tu que vai chorar. E nem denúncia. Eu, irmão. Você sabe que comigo não tem esse negócio. Você tá ligado? Porque comigo não tem negócio de denúncia não, tá? Se eu for pro carro, eu vou pra loucura, pra maluquice. Eu sou maluco. Avisa aí. Vai estragar geral. O papo foi dado. Salve tá dado, família! Pode matar! Já é, mano. Fala aí. Oxi! Ô, 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 Delega. Esse menino aqui ó, menino bom pra você contratar aí, velho. Fala aí, mano. É, rapaz. Boa, Delega. Ô, Fred. Aquela novinha lá de tua amiga, mano. Oi. Oi. O que que é isso, mano? O Fred indicou aí pra você me contratar aí. Eu conheço você desde lá de trás, pô. Contrata aí, ô, caralho. Que lado de trás? Que papo é esse? Ai, 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 caralho. Quem é isso, rapaz? Quem é aqui? Quem é aqui? Eu te fortaleci, já te dei muita calcinha, caralho. É eu. Deixa o cara aí, delegado. O cara tá te fortalecendo aí, mano. É eu, caralho. Ô, Viga, só apareceu em Viga. É o cara aí, delegado. É o cara aí, delegado. Lembra de mim, não, pô? Quando você trabalhava comigo no mercado do seu bocão, o seu bocão te mandou embora, você meteu o seu bocão no pau, porra. Eu não tô vendo no vídeo. Pelo esse punk, velho. Vai tomar no cu, cara. Isso, velho. Trabalhava com o seu bocão. Trabalhava lá no mercado, eu e ele, do seu bocão. O seu bocão dele, meteu o seu bocão no pau. Mas quem foi atrás de mim? Alô? Oi? Alô? 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 Ah não, esse barulho não. Esse barulho não. Esse barulho não. Eu saí lá no cavalete. Você saiu na frente e não falou pra ninguém que saiu. Qual foi a sua, parceria? Você tá louco? Fortalecendo aqui. Ficou lá buscando todos os caras toda hora. Mas e aí? Você saiu e não deu nenhum forte abraço pra quem tava dentro? Qual foi? Não, pô. O objetivo era pegar todo mundo e falar. Ixi! O objetivo é você dar um papo pros frentes lá. Se era um dos frentes da parada, saiu sem falar nada pra ninguém, parceiro? O oizinho quer pegar no cão. O que foi? Não tinha ninguém, alô? Não tinha ninguém, tá acordando três da tarde também, maluco? Dá pra caralho, rapaz. Dá pra caralho. Mas acordar na parada. É. A hora que passa... Não errou o caralho, rapaz. Você tá me tirando, maluco. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui na cadeia. Já tô daquele jeito. Já chegou a porra da polícia lá no meu QG atrás de mim lá. Tive que arrumar uma peruca lá na hora. Paguei a maior grana. Paguei a maior grana. Sabe o que você foi? Vou falar um negócio pra você. Você ajudou na tramóia com nós lá. Todo mundo preocupado com você. Você já tava lá fora, maluco. Tá bom, viu? Todo mundo pensado que você tava na solitária com os caras te pegou. Você já tava lá fora. Deixa de ser mentirosa que eu tava na mesma rádio que você tava. Tava na mesma rádio nada. Tava nem na sintonia, parceiro. Meu gerente, amigo. Se o senhor falasse pro caralho, não arruma a canoa, não arruma a canoa. Então o cara teve a atitude certa, mas sua atitude foi errada, entendeu, parceiro? É, rapaz. É, tá sujo na rodinha. Você deve trabalhar no mercado do seu bocão com o delega, caralho. Sua atitude foi errada, entendeu? Sua atitude... Cê tá no erro, parceiro. Tá no erro, caralho. Ah, mamã por onde é o bicho? Tá no erro. Ai, 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 aguinha. Tô paguecendo palito. Tá no erro. E aí, Fred? Mas por que vocês demoraram tanto a sair, ô Tominho? É vacilão. Mundo arrachado. Por isso que demorou. Não, cê é louco, fi. A gente juntou todo mundo. Saiu uns setenta malucos com nós, fi. Cê tá ligado que avisa, né, quando sai, né? Ah. Vieram atrás. Pipoca lá pros caras. Vieram atrás? Vieram, vieram. Pipoca lá pros caras. Tá na rádio aí. Tá chamando aí, porra. Por isso que a gente entrou, mó galera, pra sair todo mundo junto. Tô aqui, mano. Que que é? Qual que é a pegada aí? A gente saiu uns quarenta. Então, mano. Mó Cavaleiro saiu. Saiu, tô aqui, pra sair da prisão, cara. A gente precisa de uma barca aí pra dar fuga. Demorou, demorou, demorou. Vamo pegar o C agora aí. Vamo ali pegar o Luigi ali, mano. Vamo ali pegar o Luigi ali, mano. Vamo ali pegar o Luigi ali, mano. E aí, ele conseguiu sair de lá? Conseguiu. Tem que avisar lá os caras lá, véi. Nóis tá indo aí. Tá indo o Fred e eu e o surfista aí. Ô águia, ô águia, ô águia, ô águia, ô águia, ô águia. Ô águia, ô águia, ô águia, ô águia, ô águia lá. Aê, aê Fred. Bora lá, Fred. A minha rima é louca. Fala, atira no lago aí, depois eu... Tô bim pro passeio, chega aqui na moral. Conseguiu fugir? Conseguiu fugir? Em que lugar que você tá, Luz? Tá doente. Vai ser a conta pra trazer os dois, eu já vou dormir. Peraí, peraí, tá bom. Falou, falou, falou. Em que lugar que você tá? No bunker, no bunker. Dentro do bunker. Calma, não entra ainda, não entra ainda. Não, não, relaxa. Peraí. Peraí. Consegue portar o Toho aqui, cara? Opa. E aí, Miguel, é. Seja bem-vindo. Tem duas vagas aqui, ó. É, tem. É, é. Mas ele tá topo. Eu vou mandar o dinheiro aí pro Toho aí. Mandar o dinheiro pra ele. Ele tem 23 mil aqui, ele tem 23. Pergunta pra ele, pergunta pra ele quanto... Qual o passaporte dele, pra não ficar aqui o Ian pra zoar tudo aqui. Já põe, põe gasolina, põe tudo que precisamos. 3872 o passaporte dentro. Beleza, tô mandando 50 mil pra ele aí. Já mandei, já mandei. E é o seguinte. Tem o Augustinho Carrara também tá aí. Você viu ele? O Chiu Carrara? É, ele tá com nós e tá preso. Abastecer, mano. Abastecer. Vou abastecer, vou abastecer. Vou pegar uma chave, mano. Só vai abastecer aqui e já vamos fortalecer aí. Caralho, você vai passar direto, mano. Não sei se tem um posto aqui. Posto aí ali em cima ali, pô. Tem que marcar, caralho. Só ali na parte de cima. Não, eu marquei sem querer, mano. Eu peguei a referência. Ó, fala pra você, ó. Você tá com o Power Bank aqui, o bagulho já usa o Power Bank sem você usar, tá? É não, pô. Usou o meu e usou o colete sem eu pedir. Tô falando sério. Muito bem. Vamos lá. Rapaziada, a partir de hoje já começa, projeto ajuda o próximo, quem não está ciente do negócio, da situação, é o seguinte, vamos colocar essa meta aí, vamos colocar, entrou esse dinheiro que está aí, 5 mil, metade do valor a gente vai comprar de ciência para ajudar as famílias carentes aí, e vamos meter marcha nisso daí, mostrar para eles aí que unidos somos forte. Ajudar o que mais o povo necessita, que é comida, velho. Porque, eu sei o que é passar por isso, eu sei o que é passar por isso. O ganque do Paulo aí deu uma boa mudada aí na situação, graças a Deus consegui colocar comida dentro de casa, eu sei como que é isso. E hoje que estou um pouquinho mais forte, quero fortalecer quem eu puder, porque eu acho que tipo, sabe, vamos pôr aí 2,5 contas aí por mês, é mais do que o suficiente para mim passar o mês. E o que passar disso, a gente vai, sabe, fortalecer quem necessita. Vamos para a cesta básica, só recorrer atrás aí do pessoal que mais necessita mesmo, não é instituição, não é, ah, do Adão, não, não, a gente vai, ah, vamos até... Quando chegar aí dá um toque aí, vamos até gravar, vamos até gravar sem mostrar a cara de ninguém, para ficar expondo ninguém não, é difícil. Mano, é no túnel, mano, ele está no túnel. Vai ser uma galera. Vou mostrar tudo aqui agora, tu vai entender como é a dinâmica que você acha. Vou pegar uma coisa com esse L aqui. Tem coisa nos baús do L sempre. Caralho, tio. Já está perto do túnel, já já não vai entrar. Fechou, fechou. A hora que nós entrar, você já pegou a chave, Torro, também? Já está com você? Vou te dar um toque aqui. Ah, tem uma galera para sair junto, será que não é melhor sair todos juntos? Entramos no túnel, só está o carro, só cabe duas pessoas, só cabe dois, fala para os caras aguardarem que vai vir gente pegar. É, posso avisar quem é a família deles aí, pegar a informação e a gente já vê. Pode sair. Pode sair, estamos aqui já. Tu e o Torro, tu e o Torro. Você e o Torro. Oi, Ed. Sabe qual que é a porta? Já, já, já está aí? Já estamos aqui, só pode sair. Você e o Torro. Tá me escutando bem não, Falacho? Ah, meu Deus, veio mais. Vem, 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 Luíde e Luíde, vem cá, vem. Dá vocês dois, só o Luíde. Nem vem, nem vem, não dá, Luíde e o Torro, vem. Bora, bora, bora. Os caras avisaram, mano. Avisou, avisou que não cabe, mano. Luíde, porta, porta-mala. Entra na porta-mala, bro. É trem, trem, trem. Vem, Torro. É da frente, é boa. Vai avisar os caras aí, velho. Nossa, cara. Vocês avisaram ele não? Que não dá, ó. Avisou que não tinha lugar, mano. É, pior que avisei, mano. É, pior que avisei. Os caras são emocionados demais, velho. Vai, polícia. Nossa, a polícia. Vai pegar os caras. Cadê? Fuga agora, porque vocês ficam marcados, tá? Os caras patro... Eita, que isso? Bora, 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 bora. O que que está atirando, porra? Bora, bora, bora. Porra, essa vai atirar por quê, meu primo? Atirando nele. Mas pode atirar, cara? Não tem como, não pode atirar por quê, meu primo? Não pode atirar. Ah, não pode... Não, lógico que não pode atirar. Ela tá louco. Por que ele atirou, mano? Porque ele é filho da puta. Não sai do porta-malas de jeito nenhum. Aí, escolou o pneu. Você tem uma armada, velho? Eu tô. Vocês estão marcados os dois. A polícia vai vir em geral aqui. Coloca o pneu rapidão. Coloca o pneu, vambora, mano. Coloca o pneu, esquece. Calma, 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 calma. Eu ia quebrar, porra. Obrigado pelo colo, né? É, se a gente quebrar, acho que vai ficar todo mundo xereco. Não, o cara tava sozinho, calma, calma. Ele tava sozinho, ele saiu com o pneu. Ah, a polícia meteu o pé. É, só que vocês estão marcados. Onde vocês estão, olha o tempo aí. Não, eu vou fazer a boa, vou fazer a boa. Não quer ir pro xere de aqui, mano? Até passar o tempo? Não, os caras vêm qualquer lugar, cara. Vocês estão me escutando, não? Estão me escutando, estou me escutando. Eu fiz isso com sete pessoas. Caralho, que agonia de novo. Vocês vão em direção ao pier, vai dar o tempo certinho. A gente pega vocês lá de novo. Entendeu? É isso. Tem plano, mas eles estão me escutando. Vocês vão com barro. Bônudo, você tá no corpo. Ele sacou a maldade depois. É maldade mesmo, ele atirou no porta-mala pra matar quem tá no porta-mala. É, e aí que tá, mano. Eu não entendi por que ele ia... Eu só não morri agora, por milagre. Ele ia ver pra onde ele ia dar tiro. Já tomei tiro demais hoje, cara. Você tá ruim de saúde aí, mano. Eu? É. Tô, tô, cara. O policial tirou metade da minha vida. Eu vou tacar com nós, tá com nós. Os caras resolvem... Vou te mandar um... Vou te mandar um... Você tá com saúde hoje, ô. Eu tô, 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 tô de boa. Mandar pro Luigi. O meu tá no meio, tá ligado? Eu tenho um kit aqui, ó. O kit, você passa pra ele. Os caras estão com uma bala, velho. Nada a ver. Olha ali. Tá pô, o helicóptero. Caralho. Passa, passa pra ele. A polícia, mano. Vamos de barco, mano? Você vai de barco. Você e o teu roubo vai de barco. Vaza. Vaza, vaza, vaza. Vaza pro Pir. Vaza pro Pir. Vai andando aí. O cara é filho da puta, mano. Ele é atirando, velho. É, lógico, velho. Eu fiquei puta ali, tá? Ah, a gente jura, velho. Se ele mata ali, o bagulho não é da boa não, tá? Verdade. Mas é mais na moral. Ele tá matado de nós, tá ligado? Eu sei. Eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui. Fazer um barato de nada. O carro. Só vou pegar o outro carro preto aqui. Pra dar uma trocada. O cara só tem um Augustinho Carrara lá dentro. Tá tudo bem. Vocês vê se espera passar, fica mais em alto mar. Aí, a hora que passar esse bagulho aí, vocês vai... Direção Pir. Nós resgatamos vocês lá, mano. Vocês já foram pro mato? Jato. Se eu tivesse armado, eu tinha tirado na polícia. dar mais merda. Dá mais merda, rapaziada. Nada a ver o cara atirar, mano. Ninguém tava atirando, tá ligado? Nada a ver mesmo. Como que os caras vão abrir código 5? Isso não existe, cara. Não tem mais. O que é que eles enfrentaram na rádio? Não tem mais risco. Ninguém vai entrar na rádio. Você viu o Jacaré Pereira falando lá com o Delega? Você viu? É isso aí, né? Tô preocupado que o Luigi não responde mais, ele não entrava na rádio Burro também Burro tinha celular? Não Só o Luigi Nem o Luigi, ele tinha né, não tem mais O que? Tá dando o celular dele pra o que? Ele, nessa queda dele, ele caiu, a polícia perdeu a chave, ele perdeu e foi tudo Caralho Mas agora foi, é pra ele ter conseguido sair, não precisa O barco agora é a melhor forma Eu não escutei o L quebrar Escutou o L quebrar? Não, não escutei Caralho Foi a maior resia ali com o Delega, era pra ser mágica, não ia ficar ligando pra ele. Aí veio Cebolinha falando nada a ver com nada. Seu cara? Cosa que eu acho? Fica. 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 E aí Peraí esses malucos Estou ligando para o Luigi fora de área Mataram ele Não, ele não tinha celular mais Vou mandar um painel aqui Pode mandar Vem pro Pier Se estiver vivo, entra na rádio Tá ligado? É o jeito Alô? E aí, e aí? Me assusta não, vagabundo Caralho, nós estamos assustados aqui Nós estamos em Bar do Pier aqui Esperando vocês, velho Espera que nós estamos chegando, hein? Aqui, ó Aqui, tem lugar para guardar o barco Tchau, vem com nós Já deu o tempo aí? Ou ainda está pingando aí? Espera, eu não me engano Cuidado, espera pingar Espera, espera Não vem direto, não Senão os caras vai Não, mas se está pingando aí a localização Espera, porra Não, não Eu vou esperar, eu vou esperar, cara Relaxa, porra Deixa eu ver Não, não Não, não Você não pode jogar, irmão Você não pode jogar, rapaz Não Obrigado. Vai de forte. Falta quanto tempo, vocês? Vocês já estão aqui do lado, porra. Quanto tempo falta de prisão ainda pra vocês aí de procurado? Um minuto. Pois é. Tem porta-mala pra dois aqui, não tem? Tem, tem. Então, pode vir, um minuto pode vir, que é quando vai dar pulo nesses caras, porra. Tá vendo o barco chegando aí a vocês, é? É, esse barquinho foi o que eu tive que comprar lá pro dia. Ah, tá. Vamos morar nessa aí, ó. Isso, que pô é essa? Essa... Chuva de meteoro vai ter aí, ó. 48 horas pra se esconder dentro de buraco embaixo da terra, que o bagulho é ser louco. Chuva de meteoro... É na frente, é na frente. Chuva de meteoro. É. Ah, sim, ó. Chuva de meteoro. É. Eu não entendi por que os meteorologistas, meteorologistas é da chuva, cara. É, mas os meteorologistas é de meteoros. O que é isso? Aí. Que doideira é essa, viu? Subterrâneos. Nós temos um bunker lá no QG. A gente tem um subterrâneo no QG. É, mas eu sou o mais que fica embaixo do metrô. Estrada é bem aqui, não tem. Ó, rapaziada. É. Foi mal se eu tiltei hoje, cara, mas porque eu fiquei puto hoje, cara. Não, mano. É foda, foda, tá? Ela vai entender o seu, caralho. Foi mal, mano. Mas, cara, eu tiltei, minha. Ah, bota fé, velho. Aquela cadeia lá que você não passou todos os dias ali. Eu tiltei mais ainda, mano. Eu fiquei preso num quartinho, com uma escada com três portas ali. E eu não saí, eu não conseguia sair de nada. Ninguém me ouvia. Caralho. Caralho. Aí um médico viu a gente e tirou a gente de lá. Ah, você e o Luigi. Não, eu tava sozinho. Aí apareceu um outro cara que ia... Aconteceu a mesma coisa com ele. Aí ficou preso eu e ele num quartinho, só na cabeça. Mostrou pra ele o Luigi. É, eu falei lá, mas eu tinha falado pra ele que podia acontecer de eu falar alguma besteira pra ele. Acabou, agora já acabou o procurado, né? Acabou. Boa, vamos pegar o telefone de vocês lá. Tem que colocar no mesmo bolso que tava, hein, mano. Tá. Então no mesmo bolso, você pode dar ruim aí, e vocês perderam todos os encantados. O fado é que a gente trocou o bolso, cara. Você tá vendo o desnegão daqueles bravos que batem na bunda? Ai, caralho, mano. Ô, mas te fala aí, mano, os caras ali não são unidos, viado. Não tem unido não, mano, não tem não. Ó, ótimo. Olha como é que eu tô aqui, a roupa que eu tô, mano. Entrei na frente, não tem não. Olha como é que eu tô, caralho. Como assim não são unidos? Falei, o que é que eu comprei? Olha só, mano. Eu tava, eu pedi um bagulho, ó, primeiramente foi quando eu fui pedir um bagulho, tá ligado? Só comprar o celular aqui, mano. Os caras, lá, foi uma... Comprou? Comprei. E o lugar melhor pra você parar as caras não, eu sou ofício? Foi de entrar aí, rapaz. Aqui, parei, mano. Deixa eu ver se eu perdi os contatos. Perdeu não. Não, perdi não. Tá tudo bem. Boa. Faltou, tô roub. Ó, tá aí dentro. Tô roub. Tô roub. Tô roub. Tô roub, tô roub, tô roub, tô roub. Ó, já compra o power bank, cada um aí, ó. Corda. E rádio. Rádio vocês têm, né? É, rádio tem. Caralho, sua vista, para nos lugares que nada a ver, não. Você não para lá em cima da padaria. Caralho, tio. Ei, Luigi, cadê o Mario? Morreu, morreu. Morreu, gris? Você deixa o seu... Tá preso. Tá preso. Morrer, cara. Tá preso. Tá preso. Vai salvar ele, cara. Ele te salvou lá dos... 10 mil meses. Vai salvar ele. Aí complica, aí. O cara te salva, pega a princesa, come a princesa e você fica aí. Isso. O Mario morreu mesmo. Ele fazia o Mario antes do... Eu não tenho lulismo, né? Pode, ele fazia o Mario, tá ligado? Aí lá no complexo, lá deram perder, tá ligado? Aí nunca mais. Ele fez o Luigi e ficou, meu. Era o Mario bem, bem, bem... Três anos atrás, era o Mario. Poxa. Para mim, você jogou em cima do carro, tá? Em cima do cara. Não, ele jogou em mim, para mim. Não, para mim, você estava na... Você estava na contramão, jogou em cima dele. Eu desviei, aí ele veio depois, né? Para mim, mas tudo bem. É doideira aí, assim. É louco, tio. Realmente é... É outro bagulho. Aí, vai falar que não pôr o pneu. Eu sei que você arrancou os postos dos peitos. Eu estou muito grog, velho. Eita. É isso, viva um ar de liberdade. Aí sim, cara. Aí, olha lá. A polícia veio atrás de mim no QG aqui, como que eu tive que ficar. Aí, que boa. Só falta um de nós, né? Esse daí vai ser prisão perpétua, né? Você é calvão. Bebum, como é que vai resgatar o Bebum? Ele lascou. Bebum vai ficar, filho. Vou fazer o quê? A hora que ele acordar, ele estiver preso, ele está fodido. Foi mal mesmo pelo tilt aqui, cara. Na moral mesmo, rapaz, eu... Eu tiltei, viado. Não vou mentir. Caralho. Eu tiltei de um jeito... Calma, calma. Eu tiltei de um jeito... Ai, meu corpo. Não, eu estava falando que foi mal aí, mano, pelo tilt. Porque eu tiltei, mano. Eu tiltei. Eu não estava enxergando nada. As poucas policiais me batendo. Chego lá na chave. E do nada não me lembro mais nada. Acabar, hein? Ainda perdiu a chave. Ainda perdi a chave. Mas, né? Eu fiquei puto. Mas, puto. Porque eu não ia sair, cara. Tá ligado? Os caras falaram... Eu vi os caras falaram... Espera. Eu estava... Aquela hora, mano. Eu estava com o seu filho... No bagulho. Eu estava com o seu filho... O seu filho estava falando assim... Essa é a porta aí mesmo. Mas só que eu não ia sair, tá ligado? Eu ia esperar todo mundo. Tá louco, velho. Eu tiltei, mano. Eu tiltei. Por isso que é bom falar para você, velho. Abre o olho. Tá ligado? Abre o olho. Dica de olho aberto. Depois... É outros 500. Mas sempre de olho aberto. Igual eu. Sempre. Mas eu... Eu espalhei 30 mil palavrão em menos de... 10 segundos. Igual você. Tem papel. Eu tenho o quê? Papel. Papel? É. Só se for higiênico. Que sejo. Vai ter. Mano. Seguinte. O cara vai se organizar aí. Obrigado aí pelo follow. Para ver o que vai acontecer. Tipo... Pegar as polícia. Chefiar o novo chefe de ilegal. Colocar alguém para... Entendeu? Te falar. Te falar. Eu vi o Bagual na prisão de novo lá, mano. Ele e o Paulo presos. Vocês fugiram e pegaram. Os dois. Pegaram o Chuck também. É. Eu vi o Chuck lá. O Chuck lá. Estava lá falando. Ô doidão. Para que bater minhas? Tá. Agora. O mais feio é agora. O cara atirando no Bagual e do nada. Atirando no carro. Qual é que é, mano? Se tivesse machucado um de vocês aí. Gravemente ferido. Desmaiado. Ia dar uma merda do caralho, tá? Só te falo isso. É isso. Tá tudo certo. A semana vai começar de porro. Pessoal, eu vou nessa aqui. Ah, tá. Eu já estourei aqui. Porque amanhã eu vou trabalhar. É isso. Vai lá, mano. Deus, vocês aí. Tudo é bom. Valeu pela força. Beleza. Vai lá. Deixa eu ver lá a parada dos baús cheios demais. Deixa eu ver aqui. Caralho, Luigi. Que merda, hein? Só ficou Augustinho Carraro e o Bebun, né? Augustinho Carraro e o Bebun só que ficou. Bebun vai ser foda pra resgatar, mano. Ele não vai sabendo esse bagulho de comprar chave nem nada. Capaz de dar o dinheiro 50 a conta e ele fazer o L lá dentro, distribuir o lanche, tudo. Caralho, mas vou... Toma nessa aqui. Eu vou também já, já, mano. Eu vou sair fora também. Você é louco, mano. Eu... Eu tiltei. Caralho, tio. Eu tiltei mesmo, manhã. Eu tiltei, viado. Não, é, mano. Ô. Eu senti 30 minutos porque era pra eu ter saído daquela bagulho lá, mano. E, pô, não precisava, mano. Não precisava fazer aquilo. Então, é. Era só ter falado, pô, sai da porta, tá ligado? É. Desce uns culachos, não sei o que, manhã. Puta que pariu, velho. Mas, beleza, vai lá descansar lá e... É nóis, é nóis. O importante é que vocês estão na rua aí, é isso, mano. Aí, na troca o BR. Valeu, valeu. E é você. Forte grande é você. Forte grande é você. Ó, valeu, Torral. É nóis. Obrigadão, Torral. Tá louco, Torral. Fortaleceu mesmo, mano. Obrigado. Deus abençoe, mano. Bom descanso aí. E aí, gata talibã. Beleza, mano? Bem-vindo aí, galera. Obrigado pelo follow aí. Valeu, rapaziada. Se eu botar minha roupa aqui, mano, que eu tô cansado de usar essa roupa aqui amanhã, eu vou usar ela de novo. Opa. Tá foda essa roupa, mano. Vai lá, Torral. Bom descanso, mano. Tamo junto, velho. Eita porra, mano. Que foi? Que foi? Aí, caralho. Ah, mano. Vai se foder, mano. Os caras falaram que não, mano. Na moral, mano. Não, tá falando do cabeleireiro? É, caralho. Ah, o cabeleireiro é diferente da roupa, pô. Não, os caras... Ah, não, não. Pode ser pai, ó. Fodeu, mano. Não, não, não. Cê é louco, mano. Tem que tirar e depois mudar lá, pô. Ah, vai tomar no cu, tio. Que porra é essa, mano? A tatuagem também, caralho. Olha aí, mano. Emporra, mano. Ah, não, tio. Ah, vai tomar no cu, mano. Vai se foder, bicho. Tá louco, tio. Na moral, mano. Eu procurei pra caralho peruca naquela porra lá e nada, nada, nada. Não subiu meu cabelo, mano. Puta, vou ter um trampo do caralho, tio. Um trampo da porra, mano. Caralho, ué. Nem clipe isso aí, rapaziada. Nem clipe essa porra, mano. Na moral, velho. Ai, caralho. Ai, eu coloquei a roupa da maior ferro, hein? Falei, ó, meu irmão tá me moicando, velho. Papá. Você é louco, mano. Que merda, mano. E aí, mano? Vamos fazer o quê? Eu vou meter marcha já, já, mano. Fechou, fechou. Vamos lá, vamos lá. É isso. Valeu, tamo junto. Vou, mano. Mano, na moral, tio. Vai tomar no cu, mano. Tem que ir lá fazer depois. Você riu, vagabundo? Tomar no seu cu. Acabei de camisinha do caralho. Foi engraçado agora. Mas é isso. Ai, caralho. É isso, mano. Depois tu vai lá. Amanhã tu acorda e vai lá de boa. É isso. Não, você acorda e vai lá. Caralho, vocês vão lá comigo lá. Eu já vou comprar sua bicicleta pra você começar a trabalhar aqui. que é aquilo, né? Olha o bato. Valeu, é nóis, velho. Valeu, valeu. A cabeça de camisinha ali tá foda, velho. É isso, rapaziada. Vamos meter um... Vamos enganquear alguém aí. Vamos descansar. Felizmente, hoje já... Não tem mais nada o que fazer, de verdade. Eu não sei ficar aí randolando porque o jacaré é foder com o cunho. E realmente eu não quero que o jacaré é foder comigo. Dá moral. Rapaziada, só lembrando aí. É o seguinte. Começamos o projeto de ajuda ao próximo aí, tá? Vai estar fechando uma meta de cinco mil reais. Metade desse valor. Metade desse valor todo mês. Metade se cumprir a meta. Se a meta der certo. A gente vai fazer doação aí pra de cesta básica. Vamos, sabe, ajudar famílias carentes aí. Vamos fazer a diferença pros outros aí, sabe? Porque a pior coisa que tem aí é a pessoa não ter o que comer pros filhos. Eu sei muito bem, eu sinto isso na pele, entendeu? E gostaria que ninguém sentisse. A real é essa, entendeu? Mas um forte abraço a todos. Deus abençoe. Vamos procurar alguém aí pra dar um... Um gank aí. De aqui, gente. É nóis. Vamos lá. Vamos ver alguém aqui que a gente possa deixar forte aí. Vamos lá. Vamos lá. A Aurie. A Aurie lá do... Vamos pra cima, irmão. Do Delega lá. A Aurie é da hora. Dá pra seguir acompanhá-la ali. A live do Delega por ela aí. Sabe? Dá uma força pra ela lá a tropa do punk daquele jeito. Valeu. Fique com Deus. Deus abençoe. Fique com a Aurie aí. E até amanhã, se Deus quiser. Sem a de querer. É nóis que voa. Fui. Fique com a Aurie. Fui. Fui. Fui.